Tratado sobre a Santíssima Trindade parte 2, de Santo Hilário de Poitiers, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 9. 1. Tratando o livro anterior da não diferença de natureza entre Deus Pai e Deus Filho e da Palavra, eu e o Pai somos um, Ju 10,30, tornou-se patente ser preciso confessar que Deus não é um solitário e afirmar, pela geração, a unidade da indivisível divindade. Deus não nasceu de outro, mas de Deus. Deus que procede de Deus não pode deixar de ser o que Deus é. Embora não tenhamos percorrido todos os ditos divinos e testemunhos apostólicos nos quais se ensina a inseparável natureza e poder do Pai e do Filho, já temos elementos suficientes para a compreensão. Chegamos finalmente ao enunciado da fé apostólica, que diz, Vê de que ninguém vos seduza pelas vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, CL 2,8 a 9. Ensinamos que, por habitar nele corporalmente a plenitude da divindade, está comprovado que é Deus verdadeiro e perfeito, possuindo a natureza paterna. Não se deve entender que se trata da plenitude de um Deus diferente nem de um Deus único, como solitário. A habitação corporal do Deus incorpóreo mostra que aquele que subsiste como Deus, nascido de Deus, tem como própria a mesma natureza de Deus. Deus, habitando em Cristo, revela a natividade de Cristo como pessoa subsistente, porque habita nele. Por isso, julgo ter sido esta a resposta mais do que evidente a impiedade dos que julgam o que estas palavras do Senhor. Quem me vê, vê também o Pai, Ju 14,9. O Pai está em mim, e eu, no Pai, Ju 10,38. Eu e o Pai somos um, Ju 10,30. E, tudo o que é do Pai, é meu, Ju 16,15. Referência à unidade e concórdia das vontades. A fé nestas palavras deveria permanecer, embora a falsa predade da doutrina falaciosa é do ter o seu sentido. Como não se pode negar a ver neles o consenso das vontades, quando se afirma a unidade da natureza? Querem que se crie apenas na unidade baseada no consenso das vontades, a fim de abolir a unidade que existe em virtude da natividade. Mas o Santo Apóstolo, após muitas afirmações indubitáveis sobre a verdade da natureza divina, ensina que em Cristo a plenitude da divindade habita corporalmente. Fica eliminada toda a afirmação da ímpia audácia, já que a habitação corporal da divindade incorpórea realiza a unidade da natureza. Ele é filho não só pelo nome e, na realidade, o Pai permanece nele. Não apenas permanece, mas age e fala, e não só age e fala, mas também é visto pelo mistério da natividade. Nele a força tem a força, o poder tem o poder, e a natureza tem a natureza. Possui, pela natividade, aquilo que é seu e, por ser imagem, reflete a verdade do autor. Porque a perfeita natividade dá a perfeita imagem, e a plenitude da divindade, que habita corporalmente, o faz possuir a verdade da natureza divina. 2. Deus que procede de Deus por natureza, não pode existir a não ser na sua natureza, que lhe vem pela natividade pela qual é Deus. A unidade sem diferença da natureza vivente é inseparável de si mesma, pelo nascimento de uma natureza vivente. Contudo, a pretexto da confissão salutar da fé evangélica, os herejas se insinuam para corromper a verdade. Querem eliminar a unidade de natureza do filho, mudando o sentido do que foi dito, para que seja entendido com um significado e um propósito diferentes. Para negarem o filho de Deus, apoiam-se na autoridade daquele que disse, porque me chamas bom. Ninguém é bom senão um único Deus. MC 10,18 Porque, se ele declara que Deus é um, então tudo o que depois tiver o nome de Deus já não pertencerá à natureza de Deus, porque Deus é um. Embora lhe seja atribuído o nome de Deus, ele não é realmente Deus. Esforçam-se por confirmar isto, por ter dito, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro. Ju 17,3 E para dizer que não tem a natureza do verdadeiro Deus, acrescentam, o filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Ju 5,19 Argumentam também com as seguintes palavras, o pai é maior do que eu. Ju 14,28 Por fim, cloreando-se de haver subvertido a fé da igreja pela negação da indissolúvel divindade, repetem, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o filho, somente o pai, MC 13,32, pois não parece possível que seja da mesma natureza pela natividade, se é necessariamente diferente pela ignorância. Que o pai conhece e o filho desconheça, manifesta a dissemelhança da divindade, porque não se pode atribuir a Deus ignorar algo, e o ignorante não se compara ao que conhece. Dizem tudo isso sem compreender a razão, sem distinguir os tempos, sem conhecer os mistérios evangélicos, não percebendo a força das palavras, com estúdio e ignorante furor, falam contra a natureza divina, a fim de encher os ouvidos dos ignorantes. Somente lembram estas palavras fora do contexto, calando sua explicação e seus motivos sem perceber que é preciso compreendê-las a partir do que foi dito ou à luz do que virá em seguida. 3. A partir dos mesmos ensinamentos evangélicos e apostólicos, pretendemos explicar o sentido das palavras acima citadas. 4. Acreditamos dever exortar a todos os que têm em comum a mesma fé conhecerem o Eterno a partir da confissão que leva à vida eterna. Ignora totalmente sua vida quem ignora que Cristo Jesus, verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. O mesmo perigo existe em negar que em Cristo Jesus está não só o Deus Espírito, mas também a carne de nosso corpo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Quem, porém, me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. MT 10,32 Estas palavras, o verbo feito carne as dizia e as ensinava o homem Jesus Cristo, Senhor da Glória, constituído em si mesmo mediador para a salvação da igreja, sendo mediador entre Deus e os homens por este mesmo mistério, porque ele é um e é ambas as coisas, em virtude das duas naturezas unidas em um. É um sujeito que tem as duas naturezas, de tal sorte que de nada carece em nenhuma das duas. Ao nascer como o homem, não deixa de ser Deus e, porque continua a existir como Deus, não deixa de ser homem. Esta é a verdadeira fé que conduz à felicidade humana, proclamar a Cristo como Deus e homem, confessá-lo como verbo e carne. Não desconhecê-lo como Deus porque é homem, nem desconhecer que a seja carne porque é o verbo. 4. Embora contrária a nossa inteligência que aquele que permanece Deus tenha nascido como homem, não contraria a nossa esperança que, tendo nascido o homem, permaneça a Deus. Se uma natureza mais poderosa nasceu em uma natureza inferior, é possível acreditar que uma natureza inferior possa nascer em uma natureza superior. Na verdade, segundo a lei e os costumes do mundo, mais se realiza o que é próprio da nossa esperança do que o que é próprio do divino mistério. O mundo faz crescer o que nasce, porém, não pode fazê-lo diminuir. Considera as árvores, as searas, os animais. Observa o próprio homem dotado de razão. Sempre progride pelo crescimento. Nunca se contrai pela diminuição. O que nele cresce não vem a faltar, não que não envelhe essa pela idade, pois sua vida chega ao fim. Sofre, é certo, uma diminuição com a passagem do tempo. Mas aquilo que existe não tem em si a capacidade de não ser. Dita a um modo que não pode tornar-se novo. A partir do que é, experimentando uma diminuição, isto é, o velho não pode voltar a ser criança, pois nossa natureza tem uma tendência a progredir e pode esperar evoluir, de acordo com a lei deste mundo. Para ela o aumento se dá segundo a natureza, e a diminuição é contra a natureza. Foi próprio de Deus ser outro diferente do que continuava a ser, sem, contudo, deixar de ser o que tinha sido. Nasceu como homem sem deixar de ser Deus. Contraiu-se até a concepção, o berço e a infância, sem abandonar o poder de Deus. Isto é o mistério de salvação, não para ele, mas para nós. Não foi Deus que se beneficiou com a nossa assunção. Nós é que fomos elevados por sua humilhação voluntária. Deus não perde a divindade, é o homem que recebe o poder de ser Deus. 5. Nasceu da Virgem o Deus unigênito como homem, na plenitude dos tempos, para, em si mesmo, elevar o homem até Deus. E em tudo manteve esta norma da palavra evangélica, que se cresce nele como filho de Deus. Exortou igualmente a pregar que ele era o filho do homem. Sendo homem, disse e realizou tudo o que é próprio de Deus. Sendo Deus, disse e realizou tudo o que é próprio do homem. De tal forma que, quer falar-se como homem, quer falar-se como Deus. Nunca deixou de mostrar o único Deus Pai. Declarou ter a natureza de Deus, pela realidade do nascimento. Contudo não deixou de submeter-se a Deus Pai. Tanto no que diz respeito à honra que o filho deve dar a Deus Pai. Enquanto seu filho, quanto no que compete à sua condição de homem. Pois todo o que nasce se refere a seu Pai. E toda a carne se confessa fraca diante de Deus. Os hereges, porém, a fim de enganar os simples, se aproveitam da oportunidade. Usando aquilo que foi dito por ele a respeito da sua humanidade para mentir. Dizendo que se referia à fraqueza da sua natureza divina. E como a um e mesmo que diz todas essas coisas. Afirmam ter ele dito isso de si próprio. 6. Não negamos que todas as suas palavras se referem à sua natureza. Jesus Cristo é homem. Não começou a ser Deus quando se fez homem. Nem deixou de ser Deus ao fazer-se homem. Nem, depois de ser homem, em Deus. Deixou de ser perfeito homem e perfeito Deus. Forçoso é, portanto, que o mistério de suas palavras seja o mistério de seu ser. E como, segundo o tempo, tu distingues nele o homem e Deus. Distingue também nele a palavra de Deus e a do homem. E quando confessares Deus e homem, no tempo. Distingue também as palavras de Deus e as do homem. Ditas no tempo. Se, sendo homem e Deus. Levas em conta o tempo em que o homem todo é inteiramente Deus. Se alguma coisa foi dita para designar esse tempo. Relacione o que foi dito com esse tempo. Pois uma coisa é ser Deus antes de ser homem. Outra é ser homem e Deus. E outra, depois de ter sido homem e Deus. Ser o homem todo inteiramente Deus. Não confundas os tempos e os modos de ser do mistério da salvação. Considerando-se o mistério da encarnação. De acordo com as suas naturezas e modos de ser. Foi preciso que o filho falasse uma linguagem antes de nascer. Outra quando ainda teria de morrer. Outra, quando já está na eternidade. 7. Por nós, Jesus Cristo, sendo tudo isso. Nasceu como homem. Com o nosso corpo. Falou de acordo com nossa natureza. Sem contudo ocultar que é, por natureza, o que Deus é. Embora no parto e na paixão e morte tenha vivido o que pertence à nossa natureza. Viveu contudo tudo isso com o poder de sua natureza. Enquanto foi, ele próprio, para ser, a origem de seu nascimento. Enquanto quis padecer aquilo que não devia padecer. Quando morreu, sendo aquele que vive, foi Deus que assim agiu. Por intermédio de sua humanidade. Tendo nascido, de si mesmo. Tendo sofrido por sua vontade. Tendo morrido porque quis. Não deixou de ser homem. Visto que nasceu, padeceu e morreu. Todas estas coisas foram estabelecidas, já antes da criação do mundo. Como sacramentos dos celestes mistérios. Que o Deus unigênito quisesse nascer como homem. E que, como homem, permanecesse eternamente em Deus. Que Deus quisesse sofrer. Para que, assumindo ele a nossa fraqueza. O diabo não mantivesse em nós a lei do pecado. Agitando as paixões da fragilidade humana. E que Deus quisesse morrer para que nenhum poder insolente se levantasse contra ele. Nem pudesse usurpar para si o poder de nenhuma natureza criada. Uma vez que Deus imortal se submeter à lei da morte. Deus nasce para nos elevar. Sofre para nos dar inocência. Morre para reparar nossa ofensa. Nossa humanidade permanece em Deus. Os sofrimentos causados por nossas fraquezas estão unidos a Deus. E o poder dos espíritos do mal é vencido pelo triunfo da carne. Porque Deus morreu na carne. 8. O apóstolo, consciente deste mistério. Tendo recebido do próprio Senhor a ciência da fé. Por não ignorar serem incapazes de compreendê-lo o mundo. Os homens e a filosofia. Disse. Vê de que ninguém vos seduza pelas vãs e enganosas especulações da filosofia. Segundo a tradição dos homens. Segundo os elementos do mundo. E não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. CL 2,8 a 10. Atesta que a plenitude da divindade nele habita corporalmente. E logo acrescenta a explicação do mistério de nossa assunção. Dizendo. Nele fostes levados à plenitude. Porque. Como nele está a plenitude da divindade. Assim nós somos levados à plenitude nele. Não diz apenas. Fostes levados à plenitude. Mas nele fostes levados à plenitude. Porque. Pela esperança da fé na vida eterna. Todos os regenerados e os que serão regenerados agora permanecem no corpo de Cristo. Serão depois levados à plenitude. Já não mais nele. Mas em si mesmos. Naquele tempo de que fala o apóstolo. Transfigurará o nosso corpo humilhado conformando-o com seu corpo glorioso. FL 3,21. Agora. Portanto. Fomos levados à plenitude. Nele. Pela assunção de sua carne. Na qual habita corporalmente a plenitude da divindade. E não é pouco poder para realizar a nossa esperança. Pois. Se somos levados à plenitude. É por ser ele a cabeça e o princípio de todo poder. Como foi dito. Para que. Ao nome de Jesus. Todo joelho se dobre. Dos seres celestes. Dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E toda língua confesse. O Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. FL 2,10 a 11. Portanto a confissão será esta. Jesus está na glória de Deus Pai. Nascido como homem. Já não permanece na fraqueza de nosso corpo. Mas na glória de Deus. E isto toda língua confessará. Que os seres celestes e os terrestres dobrem os joelhos. Significa ser ele a cabeça de todo o principado e potestade. Dobrando os joelhos diante dele. Tudo o universo se submete àquele no qual somos levados à plenitude. E que. Pela plenitude da divindade que nele habita corporalmente. Deve ser louvado por estar na glória de Deus Pai. 9. Tendo demonstrado o mistério de sua natureza e da assunção da nossa. Porque pelo fato de ter nascido como homem. Aquele que tem em si a plenitude da divindade. Leva a plenitude a nossa natureza. Continua o apóstolo a explicação da economia de nossa salvação. Nele fostes circuncidados. Por uma circuncisão não feita por mão de homem. Mas pelo despojamento de vossa natureza carnal. Esta é a circuncisão de Cristo. Fostes sepultados com ele no batismo. No qual também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Que o ressuscitou dos mortos. Cl 2,11 a 12. Fomos circuncidados. Na verdade. Não por circuncisão carnal. Mas pela circuncisão de Cristo. Isto é. Renascemos para ser o homem novo. Se com ele formos sepultados no seu batismo. É preciso morrer ao velho homem. Porque a regeneração do batismo é força de ressurreição. Esta circuncisão de Cristo não consiste na espoliação da carne. Mas em morrer inteiramente com ele. E por isso. Viver inteiramente para ele. Pois nele ressuscitamos pela fé no seu Deus. Que o ressuscitou dos mortos. Deve-se. Portanto. Crer em Deus por cuja operação Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos. Porque esta fé nos fez ressuscitar em Cristo e com ele. 10. Consumou-se assim o mistério da assunção do homem. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão de vossa carne. E ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele perdoou todas as nossas faltas. Destruiu, em detrimento das ordens legais. O quirógrafo da sentença contra nós e o suprimiu pregando na cruz. No qual despojou os principados e as potestades exibindo-os em espetáculo. Levando-os em cortejo triunfal e delas triunfando em si mesmo. CL 2,3 a 15. O homem do mundo profano não entende o sentido da fé apostólica. Que não pode ser explicada por nenhuma linguagem diferente da sua própria. Deus ressuscitou dentro dos mortos a Cristo. No qual habita a plenitude da divindade. Corporalmente, vive e ficou-nos juntamente com ele. Perdoando nossos pecados. Destruiu o quirógrafo da lei do pecado que, pelas prescrições anteriores. Nos era contrário e suprimiu-o. Pregando na cruz. Despojando a si mesmo da carne. Pela lei da morte. Exibiu em espetáculo as potestades vencidas em si mesmo. Das potestades vencidas nele. Dadas em espetáculo e do quirógrafo destruído. Já tratamos acima. Porém, quem alcança este mistério ou pode dele falar. A ação de Deus ressuscita Cristo dentro dos mortos. Esta mesma ação nos vivifica com Cristo. Perdoa os pecados. Destrói o quirógrafo e prega-o na cruz. Despoja-se da carne. Exibe em espetáculo as potestades e delas triunfa em si mesmo. Tens aí a ação de Deus ressuscitando Cristo dentro dos mortos. Tens também a Cristo realizando em si mesmo aquilo que Deus realiza. Pois Cristo morreu despojando-se da carne. Crê firmemente que Cristo homem foi ressuscitado dos mortos por Deus e que Cristo Deus, quando tinha de morrer, operou nossa salvação. Pois quando Deus realiza estas obras em Cristo, embora seja Deus que as realiza, é Cristo que, para morrer, se despoja da carne. Quando Cristo morreu, tendo atuado como Deus antes da morte, foi a ação de Deus que ressuscitou o Cristo morto. Pois o que ressuscitou Cristo dentro dos mortos é o mesmo Cristo que atuou antes da morte. E é o mesmo que, para morrer, despojou-se da carne. 11. Entendes agora o mistério da fé apostólica? Já tens o Cristo por conhecido. Pergunto-te, quem é o que se despoja da carne? E o que é a carne de que se despojou? Nas palavras do apóstolo eu percebo um duplo significado. O da carne de que se despojou e de Cristo que se despojou da carne. Ouço que Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação de Deus. Se é Deus que ressuscita Cristo dentro dos mortos e se Cristo é ressuscitado dos mortos. Indago quem se despojou da carne e quem ressuscitou Cristo dentro dos mortos e nos vivifica com Cristo. Se Cristo morto e a carne de que se despojou não são o mesmo. Qual o nome da carne de que se despojou e qual é a natureza do que se despojou da carne? Vejo que são o mesmo. O Deus Cristo ressuscitado dos mortos é o que se despojou da carne. A carne de que se despojou é Cristo ressuscitado dos mortos. No qual encontro aquele que, triunfando, expôs em espetáculos principais e as potestades vencendo-as em si mesmo. Reconheces o que triunfa sobre as potestades em si mesmo. Percebes que não diferem entre se o que se despojou da carne e a carne de que se despojou triunfa em si mesmo, isto é, naquela carne de que se despojou. Percebes assim que se afirma que ele é Deus e homem, atribuindo-se a morte ao homem e a ressurreição da carne e a Deus. E que, no entanto, não é um que morreu e outro aquele por quem o que morreu ressuscita. A carne de que se despojou é Cristo morto, e o que ressuscita Cristo dentre os mortos é o mesmo Cristo que se despojou da carne. Vê a natureza de Deus no poder da ressurreição e, na morte, reconhece a economia da encarnação. E tendo em ambas atuado as respectivas naturezas, lembra-te de que Jesus Cristo é um só e a Deus e homem. 12. Lembro-me de que o apóstolo atribui frequentemente a Deus Pai ter ressuscitado Jesus Cristo dentre os mortos. Mas o apóstolo não vai contra a fé evangélica nem se contradiz. Principalmente porque o próprio Senhor disse, por isso o Pai me ama, porque eu entrego minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e o poder de recebê-la de novo. Este mandamento eu recebi de meu Pai, Ju 10,17 a 18. Também, quando lhe perguntaram que Sinaú mostraria para que se cresse nele, falou do templo de seu corpo. Destruí este templo, e eu em três dias o reerguerei, Ju 2,19. Pelo seu poder de recobrar a vida e de reerguer o templo, ensina a ser ele mesmo Deus que opera a ressurreição. Porém refere sempre ao mandato paterno sua autoridade. O apóstolo não ensina o contrário ao pregar a Cristo como o poder de Deus e sabedoria de Deus. Referindo a magnificência de toda a sua obra e glória do Pai. Porque, o que quer que Cristo faça, é o poder e sabedoria de Deus que o faz e tudo o que é feito pelo poder e sabedoria de Deus é, sem dúvida, ação de Deus. De quem Cristo é sabedoria e poder. Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação de Deus. Porque realiza as obras de Deus Pai, por sua natureza não diferente da natureza de Deus. Nossa fé na ressurreição é a fé em Deus que ressuscitou Cristo dentro dos mortos. 13. O santo apóstolo, em sua pregação, manteve a afirmação de que há em Cristo estes dois aspectos. A fraqueza do homem e o poder da natureza de Deus. Assim disse aos coríntios, foi crucificado na fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. 2 Cor 13,4. Mostrando que a morte é própria da fraqueza humana, e a vida é própria do poder de Deus. Disse também aos romanos, porque, morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus no Cristo Jesus. RM 6,10 a 11. Atribui a morte ao pecado, isto é, ao nosso corpo, à vida, porém, a Deus, a quem pertence por natureza viver. Por isso é necessário morrer para nosso corpo para viver para Deus em Cristo Jesus, que assumiu nosso corpo de pecado e vive inteiramente para Deus e que, tendo unido-se à nossa natureza, tornou-a participante da comunhão com a imortalidade divina. 14. Deveria demonstrar estas coisas com poucas palavras, para lembrar que, no Senhor Jesus Cristo, deve-se considerar uma pessoa que tem as duas naturezas. O que existia na forma de Deus assumiu a forma de servo, pela qual foi obediente até a morte, porque a obediência até a morte não se realiza na forma de Deus, assim como a forma de Deus não está na forma do servo. Porém, em virtude do mistério da dispensação evangélica, o que está na forma de servo não é distinto do que está na forma de Deus. Embora não seja a mesma coisa assumir a forma de servo e permanecer na forma de Deus, o que permanecia na forma de Deus não podia assumir a forma de servo se não despojando-se de si mesmo, já que as duas formas se excluem mutuamente. O que se despojou e tomou a forma de servo não é diferente nem é outro, pois o que não existe não pode assumir coisa alguma, visto que assumir algo é a própria de quem existe. O esvaziamento da forma não representa aniquilamento da natureza. O que se despoja de si mesmo não deixa de existir, e o que recebe algo permanece, sendo o mesmo o que se despoja de uma forma e assume a outra. Há um mistério nesse despojamento e assunção, mas não há destruição do ser, como se o que se despoja deixasse de existir e o que assume não existisse. Cristo, que existia na forma de Deus, se despoja da forma de Deus para que a forma de servo seja assumida, não para que ele deixe de ser Cristo, pois é Cristo que assume a forma de servo. Quando se despojou de si mesmo, a mudança no modo de ser ao assumir a natureza humana não destruiu sua natureza divina, que permanece, para que, permanecendo Cristo Espírito, o mesmo Cristo, no corpo, fosse homem. 15. Já expusemos a economia dos mistérios, de que os hereges se servem para enganar os simples, atribuindo a fraqueza da divindade tudo o que foi feito e dito pela natureza humana assumida e referindo a forma de Deus o que é próprio a forma de servo. Agora é preciso responder a todas as suas proposições. Podemos julgar de maneira segura qual seja o gênero de cada uma das suas afirmações, visto que a verdadeira fé consiste em confessar o verbo e a carne, isto é, Deus e homem, Jesus Cristo. Os hereges julgam poder negar que nosso Senhor Jesus Cristo seja Deus por natureza, porque disse, porque me chamas bom. Ninguém é bom a não ser o único Deus. MC 10,18. O sentido de toda resposta deve, necessariamente, provir da causa da pergunta. Assim, responderemos de acordo com o que se quer saber. Primeiro, indago do falso intérprete deste dito, se pensa que o Senhor, ao ser chamado de bom, teria preferido ser chamado de mal. Pois é isto que parece significar a pergunta, por que me chamas bom? Não penso haver alguém tão perverso que queira atribuir uma confissão de maldade a quem disse, Vinde a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Pois o meu julgo é suave, e o meu peso é leve. MT 11,28 a 30. Ele, que declarara ser manso e humilde, acaso se irritaria por ter sido dito bom? Esta diversidade nas declarações mostra a ser contraditório que alguém que afirmou sua bondade não aceite ser chamado de bom. Portanto, não se entende que se tenha irritado por ter sido chamado de bom. Deve-se indagar se aquele que não podemos crer que tenha recusado o nome de bom não estaria refutando alguma outra afirmação a seu respeito. 16. Vejamos, então, o que disse, além de chamá-la de bom, o que interrogava? Disse, bom mestre, que farei de bom? MC 10,17 Chamou com dois nomes, bom e mestre. Já que não o censura por ter dito bom, será preciso, então, que o censure por ter sido chamado bom mestre. Ao recusar o apelativo de bom mestre, questiona antes a fé do interrogante do que o nome de mestre ou de bom. Pois o jovem que se orgulhava da observância da lei não conhecia a Cristo como o fim da lei e julgava ser justificado pelas obras. Não entendia que ele tinha vindo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que era impossível para a lei? Porque é pela fé na justificação que os crentes são salvos. RM 8,3 Interrogou, como a um mestre dos preceitos comuns e dos escritos da lei, ao Deus unigênito e Senhor da lei. Rejeitando essa profissão de fé e religiosa, porque era interrogado como mestre da lei, respondeu, porque me chamas bom. E para indicar como se deve entendê-lo e confessá-lo como bom, acrescentou, ninguém é bom, a não ser o único Deus. MC 10,18 Não rejeitando assim o nome de bom, se, como a Deus, lhe fosse atribuído. 17 Finalmente, mostrando que recusava ser chamado bom mestre pela fé daquele que o interrogava como a um homem, censurou a petulância do jovem que se gloriava por cumprir a lei e respondeu, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, e depois vem e segue-me. MC 10,21 Não rejeita para se o nome de bom aquele que promete os tesouros celestes, nem nega ser mestre aquele que se apresenta como o guia da perfeita beatitude. Censura, porém, a fé que se fundamenta na opinião terrena sobre ele ensina em que somente em Deus há bondade. Indica ser ele mesmo Deus bom e dar provas de sua bondade abrindo os tesouros celestes e propondo-se a guiá-lo para alcançá-los. Eis porque não aceitou que lhe era atribuído como a um simples homem. Contudo, não se mostrou alheio aquilo que se atribuía a Deus, já que, confessando o único Deus bom, mostrava que o que dizia e fazia, pertencia ao poder, a bondade e a natureza do Deus único. 18. Não recusou o nome de bom, nem a honra de mestre, mas censurou a fé de quem se apreciava nele o que é corpóreo e carnal. Isso ficou demonstrado quando, falando aos apóstolos que o chamavam de mestre, disse, Vós me chamais de mestre e de senhor, e dizeis bem, eu sou na verdade, Ju 13,13, e também, não vos chameis de mestres, porque vosso mestre é o Cristo. Quando, com fé, é chamado de mestre, aceita é de bom grado que lhe atribuam este nome. Contudo, não consente em ser chamado de bom mestre quando não é considerado nem senhor nem Cristo. Pregando um único Deus bom, na verdade, não se separa de Deus aquele que também se declarou senhor e Cristo, revelando-se guia para os tesouros celestes. 19. Manteve sempre o senhor o que é a norma da fé eclesiástica, pregando o único Deus pai, sem se separar do mistério do Deus único. Declarou que, pela natureza da natividade, não é um outro Deus, nem é o mesmo que o pai, porque a natureza do único Deus que nele existe não admite o que seja um Deus de gênero diferente e a natividade divina faz com que seja perfeito filho. Não pode ser separado de Deus, nem é o mesmo que ele. Por isso, guarda a moderação em todas as suas palavras, de modo a indicar discretamente que a honra que se atribui a Deus pai pertence também a ele. Se ele disse, crede em Deus, crede também em mim. Ju 14,1. Pergunto em que é diferente pela natureza daquele de quem não é diferente pela honra. Pois, ao dizer, crede também em mim, depois de ter dito crede em Deus, as palavras em mim indicam ser também sua natureza. Separa, portanto, a natureza, já que separas a fé. Se a vida consiste em crer em Deus sem crer em Cristo, separa Cristo de Deus pelo nome e pela natureza. Mas, se cremos que, pela fé em Cristo, os que creem em Deus são conduzidos à vida perfeita, que o diligente leitor aprecie a força da palavra. Crede em Deus. Crede também em mim. Dizendo, crede em Deus, crede também em mim. Assimilou a fé em Deus a fé que se deve ter nele e uniu a sua natureza à natureza de Deus. Tendo mencionado a Deus, em quem é necessário crer, ensinou que é preciso crer também nele. Mostrou com isso ser Deus, já que os que creem em Deus devem crer nele. Excluiu toda a ocasião de crer impiamente na unicidade de pessoa porque afirmou ser preciso crer em Deus e também nele mesmo, sem deixar lugar para a fé em um Deus solitário. 20. Em quase todas as suas palavras o Senhor manifestou claramente este mistério. Pois, confessando Deus Pai, não se separava da unidade com ele e, quando se situava na unidade com ele, não afirmava ser um solitário. Deve-se entender que ensina claramente o mistério da unidade da natividade quando diz, eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me encarregou de realizar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouviste sua voz nem contemplaste sua face e a sua palavra não permanece em vós porque não acreditais naquele que me enviou. Ju 5,36 a 38. O Pai deu testemunho do Filho. Como, no entanto, se entenderá, se ele não foi visto e sua voz não foi ouvida. Lembro-me de que foi ouvida uma voz do céu que dizia, este é o meu filho de Leto, em quem pus minha complacência. Ouviu, MT 17,5. Como não foi ouvida a voz de Deus, se a voz que foi ouvida se manifestou como a voz do Pai. Os que estavam em Jerusalém talvez não tivessem ouvido, porque no deserto só João teria ouvido. Indaga-se, pois, como, em Jerusalém, o Pai deu testemunho. O Senhor não apela para o testemunho de João, que ouviu a voz vinda do céu. Mas tem um testemunho maior do que o de João. E qual seja este? Logo acrescenta, as obras que o Pai me encarregou de realizar. Tais obras eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Ju 5,36. Reconheço a autoridade do testemunho porque estas coisas não poderiam ser feitas por outro. Mas só pelo Filho que foi enviado pelo Pai. Portanto, sua obra é seu testemunho. Mas, o que se segue? O Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouviste sua voz nem contemplaste sua face. E a sua palavra não permanece em vós. Ju 5,37. Logo, não tem crimes que ignoram o testemunho do Pai. Porque nunca foi visto nem ouvido por eles. E porque neles não permanece sua palavra. Pelo contrário, não podem ser perdoados por ter desconhecido o seu testemunho. Porque Cristo afirma que suas obras dão testemunho do Pai. As obras atestam que ele foi enviado pelo Pai. Mas o testemunho das obras é o testemunho do Pai. Se as obras do Filho dão testemunho do Pai. Deve-se reconhecer que a natureza que opera em Cristo é aquela pela qual o Pai é sua testemunha. Assim, Cristo, que realiza as obras. E o Pai, que dá testemunho em suas obras. Mostram possuir uma natureza inseparável. Já que o testemunho de Deus sobre Cristo é a própria obra de Cristo. 21. Não estão, portanto, isentos de culpa os que não conheceram o seu testemunho. Pois a obra de Cristo é o testemunho do Pai a seu respeito. Pelo fato de não terem ouvido a voz nem visto a face daquele que dá testemunho e por não terem em si sua palavra. Nem por isso deixam de ter conhecimento do testemunho. Pois as palavras. Jamais ouviste sua voz nem contemplaste sua face e a sua palavra não permanece em voz. Jus 5,37 a 38. Logo acrescentou. Por que não acreditais naquele que me enviou? Para que se entendesse e por que sua voz não fora ouvida nem seu rosto fora visto e por que sua palavra não estava neles. Embora o Pai tivesse dado testemunho dele. Demonstrou que, se houvessem acreditado nele, também ouviriam a voz de Deus. Veriam sua face e teriam em si sua palavra, que habita naqueles que creem. Pois pela unidade da natureza o Pai fala, é visto e é recebido nele. Acaso não mostra o Pai, tendo sido enviado por ele? Acaso por alguma diversidade de natureza será diferente do Pai, ao afirmar que o Pai que dá testemunho dele nem foi ouvido, nem visto, nem entendido. Por que não se acreditou nele que foi enviado pelo Pai? Portanto, o Deus unigênito não se separou de Deus, ao confessar a Deus como seu Pai. Mas, demonstrando que Deus é seu Pai, também estabeleceu a si mesmo na mesma honra devida a Deus. 22. No mesmo discurso em que ensina que o testemunho de suas obras indica ter sido enviado pelo Pai, ensina também que o Pai dá testemunho de tê-lo enviado. Não buscais a glória daquele que é o único Deus. Jus 5,44 Isto não foi dito isoladamente nem antes de tê-los preparado para crerem na unidade. Pois antes já dissera, não quereis vir a mim para terdes a vida. Não recebo a glória que vem dos homens. Mas reconheço que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai. E não me acolheis. Se outro viesse em seu próprio nome, vós o receberieis. Como podeis crer? Vós que recebeis a glória uns dos outros. Mas não procurais a glória do único Deus. Jus 5,40-44 Rejeita a glória dos homens porque se deve pedir antes a glória que vem de Deus e a coisa de infiéis receber a glória uns dos outros. Que espécie de glória concederá um homem a outro homem? Diz que ele bem sabe que neles não está o amor de Deus e indica a razão pela qual não permanece neles. É que não recebem aquele que vem em nome de seu Pai. Que significa? Pergunto. Vir em nome do Pai. Será algo diferente de vir em nome de Deus? Acaso não está neles o amor de Deus? Por não terem recebido aquele que vem em nome de Deus? Ou talvez não tenha demonstrado que a natureza de Deus estava nele. Ao dizer. Não quereis vir a mim para terdes a vida. Pois no mesmo discurso já havia dito. Em verdade eu vos digo. Que vem a hora. E é agora. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem. Viverão. Ju 5,35 Se vem em nome do Pai. Não é o Pai. Porém não deixe de estar nele a natureza divina do Pai. Porque é próprio do Filho de Deus vir em nome de Deus Pai. Em seguida irão receber um outro. Vindo no mesmo nome. Mas este é um homem de quem os homens esperarão receber a glória. E a quem darão glória. Este os enganará. Mentido que vem em nome do Pai. Na verdade. Não há dificuldade em ver aqui uma referência ao anticristo. A gloriar-se falsamente do nome paterno. Glorificando-o. Por ele serão glorificados. Pois receberão este espírito da mentira. E não buscarão a glória que pertence ao único Deus. 23 Não têm em si o amor do Pai. Porque não acolheram aquele que veio em nome do Pai. Vindo outro no próprio nome. A este receberão. Ao dar glória uns aos outros. Não buscam a glória que pertence ao único Deus. Pode-se entender que Cristo se separa da glória do único Deus. Porque não se busca a glória do Deus único. Quando o anticristo é recebido e ele não é acolhido. Se o repúdio desse representa a negação da glória do Deus único. É forçoso que a glória que é dada ao Deus único glorifique aquele que deveriam ter acolhido para que fosse dada a glória ao Deus único. Disto o mesmo discurso nos dá testemunho. Por conter este exórdio. Para que todos glorifiquem o Filho. Assim como glorificam o Pai. Quem não glorifica o Filho. Não glorifica o Pai que o enviou. Jus 5,23 Se a natureza não é a mesma. Não há igualdade na glória. E a igualdade na glória não separa os que devem ser glorificados. Pois, pelo mistério da natividade. Se postula a igualdade. O Filho deve ser glorificado como Pai. Quando não se busca a glória daquele que é o único Deus. Também não se busca daquele que tem a mesma glória que o único Deus. Por quê? Por não se glorificar o Filho. Não se glorifica também o Pai. Assim, não busca a glória do único Deus. Quem não busca também a de Cristo. A glória de Cristo é inseparável da glória de Deus. Cristo demonstrou ser uma só e a mesma glória de ambos. Quando lhe foi anunciada a enfermidade de Lázaro. Esta enfermidade não é para a morte. Mas para a glória de Deus. Para que, por ele, seja glorificado o Filho de Deus. João 11,4 Para a glória de Deus. Lázaro morre. A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio de Lázaro. Ainda se duvida de que a glória de Deus consista na glória do Filho de Deus. Quando a morte de Lázaro, gloriosa para Deus, dará a glória ao Filho de Deus. Assim se ensina a unidade da natureza de Deus Pai em Cristo pela natividade. Já que a enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. E conserva-se o mistério da fé. Visto que o Filho de Deus será glorificado por Lázaro. Por isso, deve-se entender que o Filho de Deus é Deus. De modo que, ao pensar em Deus, deve ser também confessado o Filho. Porque quando Deus foi glorificado por Lázaro, foi também glorificado o Filho de Deus. 24 Inseparável do mistério da natureza divina é a natividade do vivente nascido do vivente. O Filho de Deus não sofreu em sua natureza nenhuma mudança que o impedisse de permanecer na realidade da natureza paterna. As próprias palavras com as quais, confessando um só Deus, pareceria negar estar em si a natureza de Deus. Porque se referia ao único Deus, situando-o na unidade de natureza com o Pai, sem negar a fé no único Deus. Quando o escriba perguntou qual era o principal mandamento da lei, respondeu, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Maior do que este mandamento não existe. MC 12,29 a 31 Julgaram que se separou da natureza e da honra devida a um só Deus, por ser este o principal mandamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e que não se constituiu a si mesmo objeto de veneração no mandamento seguinte. Pois a lei nos convida a amar o próximo, como a crer no único Senhor. Não se deve negligenciar a resposta do escriba que diz, falaste bem, mestre, na verdade, Deus é um, e não há outro além dele. Assim deve ser amado de todo o coração e com todas as forças e com toda a alma. E deve-se amar o próximo como a si mesmo. Isto é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. MC 12,32 a 33 Vê-se que a resposta do escriba concorda com as palavras do Senhor quando afirma que se deve amar o único Deus com íntima e profunda caridade e se deve amar o próximo na medida do próprio amor. Entendendo estar acima dos sacrifícios e holocaustos o amor a Deus e ao homem. Mas vejamos o que se segue. 25 Vendo Jesus que havia respondido com sabedoria, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. MC 12,34 Que quer dizer esta resposta tão prudente? Se esta é a fé que leva ao reino dos céus, crer em um só Deus e a ele amar com toda a alma e com todas as forças e de todo o coração e também amar ao próximo como a si mesmo. Porque o escriba ainda não está no reino de Deus, mas somente não está longe do reino de Deus. Em outras palavras, o reino é dado aos que vestem o nu. Alimentam o faminto. Dão de beber aos que têm sede e visitam os doentes e encarcerados. Vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que para vós foi preparado desde a criação do mundo. MT 25,34 Os que têm espírito de pobre receberão a recompensa. Bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus. MT 5,3 É este o fruto perfeito. A posse absoluta e a entrega certa do reino preparado. CF MC 10,20 Será que o jovem confessava menos que estas coisas? Depois de comparar o amor pelo próximo ao amor de si mesmo, que faltava ainda para a consumação da boa obra. Ser indulgente e prestativo, só ocasionalmente, não significa caridade perfeita. A perfeita caridade cumpre inteiramente o dever de amar com uma bondade multiforme. Não deixa de fazer tudo o que é devido ao outro nem de dar ao outro o que dá a si mesmo. O senhor louva o escriba por sua profissão de fé, dizendo não estar longe do reino de Deus. No entanto, não coloca na própria posse da feliz esperança, porque ele ainda se acha tolhido pela ignorância do mistério perfeito. Tendia, no entanto, para o caminho certo, apesar de sua ignorância, pondo em primeiro lugar o amor a Deus e comparando o amor ao próximo com o amor de si mesmo. Como antepuzera o amor a Deus a caridade para com o próximo, já não se restringia aos holocaustos e sacrifícios prescritos. E com isto não estava longe do mistério evangélico. 26. As próprias palavras do senhor dão a entender que não está longe do reino de Deus. Mas não se diz que estará no reino de Deus, pois continua, ninguém mais ousava interrogá-lo. E prosseguiu Jesus, ensinando no templo, e disse, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi. O próprio Davi diz no Espírito Santo, disse o senhor a meu senhor, senta-te à minha direita até que ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. O próprio Davi o chama de senhor, como será seu filho. MC 12,34. O escriba não está longe do reino de Deus. Ao confessar o Deus único, que deve ser amado acima de tudo, é, porém, advertido, por causa mesmo a profissão de fé. Pois ignora o mistério da lei e não sabe que Cristo Senhor é filho de Deus, pela natureza da natividade, devendo ser confessado na fé em um só senhor. Como, na confissão de um único senhor. Conforme a lei, parece não haver lugar para o filho de Deus no mistério de um só senhor. Pergunta ao escriba como se pode dizer que Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi declara ser ele o seu senhor. E a natureza não admite que seja filho de tão grande patriarca e, ao mesmo tempo, o seu senhor, disse isso porque o escriba entendia que ele existia somente segundo a carne que, pelo parto de Maria, era descendente de Davi. Queria lembrar-lhe que, segundo o espírito, ele é o senhor de Davi, mais do que seu filho, e que o que foi dito, ouve, Israel, o senhor nosso Deus é o único senhor. MC 12,29 Não afasta Cristo do mistério de um só senhor, pois um tão grande patriarca e profeta declarou ser seu senhor aquele que foi gerado do seio do senhor, antes do astro da manhã, sem esquecer-se da lei, nem ignorar que nenhum outro deve ser declarado senhor. Sabia, porém, que aquele que, pelo mistério da sua natureza divina, subsiste, vindo do seio do Deus incorpóreo, deve ser compreendido como senhor, sem violar a fé na lei. Pois o único que procede do único, pela natureza do único senhor, tem em si, por natureza, o ser senhor. 27 Que lugar existe ainda para a dúvida? O próprio senhor, ensinando ao escriba a ser o primeiro e mais importante mandamento da lei e a confissão e o amor do único senhor, não apelou para o seu próprio testemunho, mas para o do profeta, que diz ser ele senhor porque é filho de Deus. Por isso, permanece no mistério do único Deus pelo nascimento. O que nasce de Deus, tendo em si a natureza de Deus, não dá lugar a outro Deus, por uma natureza diferente. A verdade da geração não retira do pai o ser senhor, nem faz com que o filho deixe de ser perfeito senhor. O pai não perde o senhorio, e o filho não perde a natureza divina. Deus pai é o único senhor, e o senhor Deus unigênito não se separa do único, porque, como o único que provém do único senhor, subsiste como o senhor e ensina, pela lei, que existe um único senhor. De tal modo que também o profeta confirma que ele é senhor. 28. Que a fé evangélica possa dar resposta às outras proposições do furorimpe e as combata, usando as mesmas palavras com as quais é atacada, vencendo com as mesmas armas que procuram destruí-la e mostrando que as palavras do único espírito são o ensinamento da fé única, pois não há outro Cristo, senão o que anunciamos. Ele é Deus verdadeiro e permanece na glória do único Deus verdadeiro. Ele mesmo afirmou ser o senhor, quando a lei parecia negá-lo. Também no evangelho, mostra que é Deus verdadeiro, quando se julga que não o declarou. Os heréges usam, como desculpa para dizer que ele não é Deus verdadeiro. Estas palavras, esta vida eterna, que te conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e a quem enviaste, Jesus Cristo, Ju 17,3. Ao dizer a ti, único verdadeiro Deus, parece separar-se do verdadeiro Deus pela afirmação de que Deus é solitário, já que somente se pode conceber como verdadeiro Deus a um Deus solitário. Na verdade, a fé apostólica não admite que se crêem dois deuses verdadeiros, porque nada alheio à natureza do Deus único se pode equiparar à realidade de sua natureza. Deus, portanto, não será realmente um Deus único, se fora da natureza do único Deus verdadeiro existir um Deus verdadeiro de outro gênero, que não possua, por seu nascimento, a mesma natureza. 29. Para que se entenda que, ao dizer isso, ele afirmou sem ambiguidade ser verdadeiro Deus na mesma natureza do único Deus verdadeiro, nossa resposta deve partir das declarações anteriores ligadas a esta frase, a fim de que, pela demonstração gradual da fé, a confiança de nossa liberdade repouse no próprio ápice que é Cristo, o verdadeiro Deus. 30. Depois das palavras sobre tão grandes mistérios, quem me vê, vê também o Pai, e, não credes em mim, que eu estou no Pai, e o Pai em mim. As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, realize suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim, se não, crede ao menos pelas próprias obras. Jú 14,9 a 12. Vem a resposta dos discípulos. Agora, sim, sabemos que conheces tudo, é. Não tens necessidade de que alguém te interrogue. Nisto cremos que saíste de Deus. Jú 16,30 a 31. Pelo poder de Deus que havia nele, os discípulos compreenderam que tinha a natureza divina, pois saber todas as coisas, sem exceção, e conhecer os pensamentos dos corações, não é próprio de um enviado de Deus, mas sim daquele que nasceu de Deus. Por isso declararam acreditar que saíra de Deus, porque nele estava o poder da natureza de Deus. 30. O Senhor respondeu louvando o entendimento deles, pois, dizendo saíste de Deus, dava um testemunho de que tinha nascido do Deus incorpóreo, afirmando, não que tivesse sido enviado, mas que nascera de Deus. Ele mesmo falara de sua natividade sob a figura de saída, ao dizer, vós me mais e credes do que saí de Deus e, do Pai, vim a este mundo. Jú 16,27 a 28. Do Pai viera este mundo, porque saíra de Deus. Para que se entendesse que sua natividade significava saída, acrescentou que viera da parte do Pai. E já que viera do Pai, porque saíra de Deus, sua saída de Deus é a absoluta natividade, já que, a seguir, se invoca o nome do Pai. Entendendo então os apóstolos este mistério da saída, disse-lhes ele, credes agora, eis que vem a hora, e é agora, em que vos dispersareis cada um para seu lado e me deixareis sozinho, Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jú 16,32 a 33. Para ensinar que essa saída não é afastamento de Deus Pai, mas que, ao nascer, conservar a natureza de Deus Pai. Acrescentou não estar sozinho, mas ter o Pai consigo. Certamente pela força e unidade da natureza, já que o Pai estava com ele e nele permanecia, falando e agindo, quando ele falava e agia. Em seguida, para explicar o motivo destas palavras, acrescentou. Isto vos disse, para que em mim tenhais a paz. No mundo, porém, tereis atribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Jú 16,33. Falou-lhes assim para que permanecessem nele, em paz, a fim de que a vontade de discutir não os fizesse de sentir nas disputas da fé. Porque o que era deixado só não estava só e o que saíra de Deus tinha em si o Deus do qual saíra. E para que, quando fossem outrajados no mundo, esperassem com paciência o que prometera. Porque, saindo de Deus e tendo Deus consigo, vencer o mundo. 31. Finalmente, antes de falar de todo o mistério da fé, elevando aos seus os olhos, disse. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, a fim de que teu filho te glorifique. E que pelo poder que tu lhe deste sobre toda a carne, ele lhe dê a vida a todos os que lhe deste. Jú 17,1 a 2. Parece fraco, porque roga para ser glorificado. Seria fraco se não rogasse para ser glorificado para glorificar, ele mesmo, ao que o glorifica. Já tratamos, em outro livro, da glória a ser tributada e retribuída. Certamente pede a glória para que aquele que a concede seja glorificado. Talvez então seja fraco por receber o poder sobre toda a carne. Seria fraqueza receber o poder, se não tivesse o poder de conceder, aos que o recebem, a vida eterna. Justamente porque recebe, atribui alguma fraqueza a sua natureza. Admita-se a fraqueza, se Cristo não fosse verdadeiro Deus pela natividade, mas sim pela inassibilidade. Porque, se receber o poder indica a sua natividade, pela qual recebe aquilo que é. Não se pode atribuir a fraqueza a doação, porque ela faz com que aquele que nasce seja Deus perfeito. Sendo Deus inassível o princípio da perfeita natividade da divina beatitude, para o Deus unigênito. O mistério do Pai é ser o princípio da natividade. Receber não supõe nenhuma diminuição, porque daí resulta que o Filho, pela genuína natividade, seja a perfeita imagem do seu princípio. Ter-lhe sido dado o poder sobre toda a carne, com a finalidade de conceder a vida eterna, significa que o doador é aquele que é Pai e que aquele que recebe é Deus. Dar indica ao ser Pai e receber. O poder de dar a vida eterna demonstra que o Filho continua sendo Deus. Este poder do Filho de Deus vem de sua natureza e lhe é congênito. Este poder que lhe foi dado não o separa do seu princípio, porque aquilo que lhe foi dado é próprio do Pai. A saber, dar a vida eterna e transformar a corrupção em corrupção. O Pai tudo deu e o Filho recebeu tudo. Sobre isso não há dúvida nenhuma, pois disse, tudo o que é do Pai é meu. Ju 16,15 Esta palavra não indica as diferentes espécies de criaturas, nem as diversas mutações dos elementos. Mas, abrindo para nós a glória da feliz e absoluta divindade, revela que se deve reconhecer a Deus no que lhe é próprio, a força, a eternidade, a providência, o poder. Não se deve pensar que Deus tenha tudo isso como algo exterior a ele. Mas sim que, por meio destas coisas, permite a nossa inteligência limitada saber um pouco quem seja ele. Portanto, o unigênito que subsiste na condição própria do Pai, depois de ter dito que o Espírito Santo iria receber dele, acrescentou, tudo o que é do Pai é meu, por isso disse, receberá do que é meu. Ju 16,15 Tudo o que é do Pai é seu, foi-lhe entrar e ele recebeu. Mas o que lhe foi dado não diminui a sua divindade, porque o faz existir na mesma condição que o Pai. 32 O Senhor usou uma progressão no seu ensinamento para fazer-nos compreender quem ele era. Ensinou ter saído de Deus. Disse que o Pai estava junto dele. Afirmou ter vencido o mundo. Disse que, quando fosse glorificado pelo Pai, iria glorificar o Pai e declarou que usaria o poder que recebera para dar a vida eterna a toda carne. Concluiu assim o seu discurso. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Ju 17,3 Aprende, ó herege, a proclamar a fé que dá a vida eterna e nela crer. E separa, se poderes, o Cristo de Deus, o Filho do Pai, o Deus que está acima de tudo do Deus verdadeiro, o único Deus do único Senhor. Pois há um só Senhor Jesus Cristo. 1 Cor 8,6 Se a vida eterna consiste em crer no único Deus verdadeiro, sem Cristo. No entanto, não se chega à vida eterna pela confissão do único Deus verdadeiro, quando se separa Cristo do único Deus verdadeiro. Assim, não compreendo como se pode separar de Deus, quanto a fé, o que não pode ser separado dele em vista da salvação. 33. Embora saiba que estas explicações demoradas de tão difíceis questões se tornam um peso para os leitores desejosos de aprender, julgo necessário odiar um pouco a plena demonstração da verdade. É com proveito para a fé que devo lutar contra ti, ó herege. Usando as mesmas sentenças evangélicas, ouves a declaração do Senhor. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Ju 17,3 Indago o que te leva a pensar que Cristo não seja o verdadeiro Deus. Não existe nenhuma outra indicação do que deves crer sobre Cristo. Não tens nada, a não ser Jesus Cristo, nem filho do homem, como costumava chamar a si mesmo, nem filho de Deus, como se declarou várias vezes, nem pão vivo descido dos céus, como se chamou com frequência, para escândalo de muitos. Ao dizer, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo, abandona todo nome e cognome seu, seja natural, seja assumido. E como só dá a vida eterna àquele que deve ser proclamado o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, não há dúvida de que se fala de Jesus Cristo, como Deus. 34 Talvez por dizer a ti, único, separe-se da comunhão e unidade com Deus. Separar-se-ia, sim, se não houvesse logo acrescentado, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Pergunto ao bom senso do ouvinte o que se deve crer a respeito de Jesus Cristo. Se, assim como se deve crer que o Pai é o único Deus verdadeiro, também se deve crer o que Cristo seja. Mas, talvez, pelo fato de ser o Pai o único Deus verdadeiro, não se admita que Cristo seja Deus. Assim seria, certamente, se o único Deus Pai não deixasse Cristo ser o único Senhor. C. F. 1 Cor 8,6 Se o fato de ser o Pai o único Deus não retira de Cristo Jesus o ser o único Senhor, igualmente o fato de ser o Pai o único Deus verdadeiro não impede que Cristo seja Deus verdadeiro. Logo, o que permite merecer a vida eterna é que, ao crer no único Deus verdadeiro, se creia também em Cristo. 35. Pergunto. Ó herege, quem é, segundo a tua ideia astuta, o Cristo em quem se deve crer? Quem é o Cristo que concede a vida eterna? Que, sendo glorificado pelo Pai, glorificou o Pai, que venceu o mundo? Que, abandonado, não está só, mas tem junto de si o Pai, que saiu de Deus e veio do Pai. Que natureza e que realidade atribuísse a quem, com tão grande poder, nasceu de Deus? 36. Creremos inutilmente no Pai, o único e verdadeiro Deus, se não crermos também naquele que ele enviou, Jesus Cristo. Por que dúvidas? 37. Ensina-nos o que deve ser professado a respeito de Cristo, pois, se negas aquilo que está escrito, que te restará, se não crer no que não está escrito. 38. Ó infeliz vontade! Ó falsidade que resistis à verdade! Se Cristo está unido à fé e à confissão do verdadeiro Deus Pai, pergunto com que fé se negará ser ele Deus verdadeiro e se dirá ser criatura, já que não há fé alguma em crer no único Deus verdadeiro sem Cristo. O teu acanhado senso, ó herege, é incapaz do Divino Espírito e não se abre às palavras celestes. Inspirado pelo Erroviperino, não reconheces o Cristo como o verdadeiro Deus, na fé no único Deus verdadeiro, que deve ser confessado com vistas à vida eterna. 36. A fé da Igreja, confessando o único verdadeiro Deus Pai, confessa também a Cristo. Ao confessar a Cristo como o verdadeiro Deus, não deixa de confessar o Pai, único Deus verdadeiro. E ao confessar o único verdadeiro Deus Pai, não deixa de confessar também a Cristo. Confessa que Cristo é Deus verdadeiro porque confessa que o Pai é o único Deus verdadeiro. Porque o Pai é o único Deus verdadeiro, se confirma que também Cristo é Deus verdadeiro. A natividade segundo a natureza não acarretou. Para o Deus unigênito, mudança de natureza. Aquele que procede do Deus subsistente subsiste, como Deus, pela natureza da divina geração. E não pode ser separado daquele que é o único Deus verdadeiro, pela realidade da natureza. A natureza conserva a sua realidade, de modo que a verdade da natureza acarreta a verdade da natividade. E o Deus unio não dá origem a um Deus de gênero diferente do seu. O mistério de Deus não consiste na solidão nem na adversidade. Pois não se pode pensar que aquele que recebeu de Deus o seu ser, com a propriedade de sua natureza, seja um outro Deus. Aquele que a verdade da natividade ensina que deve ser confessado como Pai não existe na unicidade de pessoa. Deus que nasceu de Deus possui as propriedades de sua natureza e, pelo poder de sua natureza, vive naquele cuja natureza a possui pela natividade. Nele, Deus não mudou nem se degenerou, porque, se a natividade acarretasse alguma deficiência, isto ofenderia antes a natureza, pela qual subsiste o que nasceu. O que existe a partir desta natureza teria deixado de ter o que lhe pertence. E a mudança não teria corrompido aquele que nasceu como uma nova subsistência. Mas sim aquele que, ao gerar o filho, se mostrou impotente para manter a imutabilidade da sua natureza. Gerando algo diferente exterior a si mesmo. 37. Não existem, na unidade de Deus Pai e Deus Filho, as imperfeições que lhe pode atribuir o modo humano de pensar, como já dissemos muitas vezes. Não se trata de extensão, sucessão ou emanação. Como a fonte produz o regato como sua origem. Como a árvore sustém o ramo no tronco ou o fogo irradia seu calor no ambiente. Estas coisas existem como uma extensão inseparável de sua origem, em vez de existirem por si mesmas. O calor está no fogo, o ramo, na árvore, o regato, na fonte. Existem como uma coisa só, em vez de procederem umas das outras. Porque a árvore não é diferente do ramo, nem o fogo do calor, nem o regato da fonte. Ao contrário, o Deus unigênito, pela perfeita e inenarrável natividade, é Deus subsistente, verdadeira progênia do Deus inascível, geração incorpórea da natureza incorpórea. Deus vive verdadeiro do Deus vive verdadeiro. É Deus inseparável de Deus por natureza. A verdadeira natividade não fez dele um Deus de outra natureza. Nem a geração que produz a sua subsistência mudou a natureza da substância em seu gênero. 38. Pela economia da encarnação e pela obediência do que se esvazia da forma de Deus, Cristo, nascido homem, assumiu para si nova natureza, não em prejuízo de sua força e natureza, mas pela mudança do seu modo de ser. 39. 42. 43. 44. 45. Pela indulgência da vontade paterna, permanece na unidade da natureza paterna e, permanecendo na força da natureza, permanece também no modo de ser desta natureza, e ao homem é concedido ser Deus. O homem assumido não poderia existir na unidade com Deus de modo algum, a não ser que chegasse à unidade de natureza com ele, pela união com a divindade. Porque o Deus-verbo existia na natureza de Deus, também o verbo feito carne podia existir na natureza de Deus e assim o homem Jesus Cristo podia estar na glória de Deus Pai, visto que a carne estava unida à glória do verbo. O verbo feito carne retornaria então à unidade da natureza paterna, também enquanto homem, porque a carne assumida receberá glória do verbo. A unidade com o Pai deveria ser, de novo, dada ao Filho, para que aquele que nascera da natureza do Pai voltasse a ser glorificado nele. Porque a novidade da economia da salvação puseram um obstáculo à unidade, e a unidade não poderia ser perfeita como antes, se a carne assumida não fosse glorificada nele. 39. Por isso, depois de ter preparado por tanto tempo a inteligência dos discípulos para entender o sentido desta verdade de fé, ao dizer, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. 40. Ju 17,3. Acrescentou, referindo-se a obediência de encarnação, eu te glorifiquei na terra, conclui a obra que me encarregaste de realizar. Ju 17,4. 40. Depois, para que entendêssemos a razão desta obediência e o mistério da economia da salvação, continuou, e agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. 41. Ju 17,5. Quem nega que Cristo permanece na mesma natureza de Deus e não crê que ele seja inseparável e não diferente do único Deus verdadeiro, responda qual o motivo do pedido. E agora glorifica-me tu, Pai, junto de ti. Qual o motivo para que o Pai o glorifique junto de si? Qual é a significação desta palavra, que se deduz daí? O Pai não carece de glória, nem se esvaziou da forma de sua glória. Como, então, o Filho será glorificado junto dele, com a glória que possuía junto dele antes da criação do mundo? Qual é o sentido de, ter junto dele? Não disse, a glória que eu tinha antes que o mundo existisse, quando estava junto de ti, mas, a glória que eu tinha junto de ti, porque estar junto de ti significa seu ser subsistente. Porém, ter junto de ti revela o mistério da natureza. Glorifica-me junto de ti não é o mesmo que glorifica-me. Não pede apenas para ser glorificado, como se rogasse algo da glória para si próprio, mas pede ao Pai para ser glorificado junto dele mesmo. Para que permanecesse em sua unidade, como permanecia antes, o Pai devia glorificá-lo junto de si, porque, pela obediência própria à economia da salvação, a unidade da glória havia desaparecido e, pela glorificação, estaria de novo naquela natureza a qual estava unido pelo mistério da divina natividade e seria glorificado pelo Pai, junto dele. Continuaria a ter o que possuía antes junto dele. Assumir a forma de servo não o separaria da natureza da forma de Deus, mas, em si mesmo, iria ser glorificada a forma de servo, para permanecer na forma de Deus. Porque aquele que antes permaneceria na forma de Deus era o mesmo que estava na forma de servo. E quando fosse glorificada a forma de servo, para converter-se na forma de Deus, seria glorificada junto daquele mesmo em cuja forma a condição própria da forma a serviu devia ser glorificada. 40. Não é nova, nem aparece agora pela primeira vez, nas doutrinas evangélicas, esta palavra do Senhor. O mistério do Deus Pai que glorifica o Filho em si mesmo foi comprovado por aquela belíssima expressão de alegria e esperança do Senhor, logo depois de Judas ter saído para entregá-lo. No gáudio que sentia por ver que estava para ser consumada a sua obra salvífica, diz o seguinte, Porque nós, com nossas almas carregadas com o peso de corpos de barro, as consciências manchadas de pecados, as mentes infectas e lamacentas, nos ensoberbeceremos a ponto de julgar aquilo que Deus declara sobre si mesmo. E arvorando-nos em árbitros da natureza celeste nos rebelamos contra Deus, com as ímpias disputas de nossa má fé. O Senhor usou palavras simples e adaptou o quanto pôde as palavras à nossa inteligência, à medida que a fraqueza de nossa natureza podia suportá-la, mesmo que não tenha dito nada de menos digno da majestade de sua natureza. Julgo não ser ambíguo o significado de suas palavras, agora o filho do homem foi glorificado, pois toda a glória era concedida, não ao verbo, mas à carne, isto é, não ao Deus nascido de Deus, mas ao homem nascido segundo a economia. Quanto ao que se segue, pergunto o que significa, e Deus foi glorificado nele. Deus foi glorificado nele, é o que escuto, mas o que isto significa para o teu entendimento, ó herege, ignoro. Deus foi glorificado nele, isto é, no filho do homem. Desejo saber se o filho do homem é o mesmo filho de Deus, e como não é um o filho do homem e outro o filho de Deus, pois o verbo se fez carne. Julgo 14. E como aquele que é filho de Deus, este mesmo é filho do homem. Pergunto qual é o Deus que foi glorificado neste filho do homem, que é também filho de Deus. Por que Deus foi glorificado no filho do homem que é também filho de Deus? 41. Porque Deus foi glorificado no filho do homem, que é também filho de Deus. Vejamos o que se acrescenta pela terceira vez. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Que mistério se oculta aqui? Deus, glorificado no filho do homem, glorificará em si o Deus glorificado. No filho do homem está a glória de Deus, e Deus glorifica em si a glória de Deus na glória do filho do homem. Certamente, o homem não é glorificado por si mesmo, e Deus, que é glorificado no homem, embora receba a glória, não é diferente de Deus. Mas, como, tendo sido glorificado o filho do homem, Deus que glorifica a Deus, o glorifica em si mesmo, vejo a glória da natureza, humana, ser assumida na glória da natureza do que glorifica a natureza do homem. Deus não se glorifica, mas glorifica em si mesmo o Deus glorificado no homem. E porque glorifica em si mesmo, apesar de não se glorificar, assume, no entanto, na glória de sua natureza, a natureza que glorifica. Deus, que glorifica a Deus, porque é glorificado no homem, glorifica-o em si mesmo e demonstra que o Deus a quem glorifica está nele, já que o glorifica em si mesmo. Apresenta agora, quem quer que sejas, ó herege, as inexplicáveis questões de tuas sinuosas doutrinas, que se enredam em seus próprios nós. Tais doutrinas, mesmo que sejam muito numerosas, não podem trazer, para nós, o malefício da dúvida. O filho do homem é glorificado e, nele, Deus é glorificado. Deus glorificou em si mesmo o Deus glorificado no homem. Não é a mesma coisa ser glorificado o filho do homem, ser Deus glorificado no filho do homem, ou Deus glorificar em si mesmo o que foi glorificado no homem. Diz-me, com as palavras de tua impiedade, como entende ser Deus glorificado no filho do homem? Certamente, ou é necessário que seja Cristo o que é glorificado na carne, ou que seja o Pai o que é glorificado em Cristo? Se é Cristo, certamente Cristo, que é glorificado na carne, é Deus. Se é o Pai, trata-se do mistério da unidade, já que o Pai é glorificado no filho. Assim, confessando que é Cristo, dizes, mesmo contra a vontade, ser-lhe Deus. Entendendo que Deus é o Pai, não negas em Cristo a natureza de Deus Pai. Tudo isso foi dito sobre o filho do homem que foi glorificado e sobre Deus glorificado nele. Quanto a Deus que glorifica em si mesmo a Deus glorificado no filho do homem, Que recurso afinal te resta para afirmares com impiedade que Cristo não é Deus verdadeiro segundo a verdade da natureza? Deus glorifica em si mesmo a Cristo nascido como homem. Acaso aquele que lhe glorifica em si mesmo não está nele? Deus torna a dar a Cristo, em si mesmo, a glória que Cristo possuía junto dele. A forma serviu assumida pelo filho e assumida na forma de Deus, em si mesmo. E o Deus glorificado no homem, este Deus que, antes do esvaziamento de encarnação, existia nele mesmo, Por ter a mesma forma e pela natureza que lhe vem da natividade, é glorificado no Pai. Pois a natividade não produziu um Deus com uma natureza nova nem alheia, mas, pela geração, Ele tem uma subsistência pessoal como filho, por natureza, daquele que é Pai por natureza. Depois da sua natividade como homem, glorificado como homem, de novo brilha na glória de sua natureza E Deus o glorifica em si mesmo quando, depois de ter se esvaziado dela por causa da economia da salvação, É assumido na glória da natureza paterna. 42. A fé apostólica faz calar a tua argumentação e impede que continues a discutir livremente. Quando diz, e toda língua confessará que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. F. L. 2,11 Deve-se confessar que aquele que o Pai glorificou em si mesmo está em sua glória. Do que declara está na glória de Deus Pai. E a quem o Pai glorificou em si mesmo, sem dúvida alguma, deve-se entender que existe na mesma condição que o Pai. Porque o Pai o glorifica em si mesmo e deve-se confessar que está na sua glória. Pois está, não somente na glória de Deus, mas na glória de Deus Pai. Que não o glorificou por uma glória exterior, mas glorificou-o em si mesmo. Ao recebê-lo na glória que é sua, aquela glória que tivera junto dele, não só o glorifica junto de si, mas também em si. Assim se entende ser Cristo inseparável desta união com o Pai, na qual acreditamos, também sob a condição humilde do homem. Pois diz, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Ju 17,3 Se é conhecido somente Deus Pai, sem Cristo, não há vida eterna, e Cristo é glorificado no Pai. Pois se a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, Jesus Cristo, negue-se ser Cristo verdadeiro Deus. Se a vida consiste em crer em Deus sem Cristo, se somente o Pai é Deus verdadeiro, não pertence ao Deus Cristo toda glória. A não ser que toda a glória de Cristo não esteja no único Deus verdadeiro, o Pai. Mas, se o Pai glorifica em si mesmo e se somente o Pai é Deus verdadeiro, Cristo não está fora do único Deus verdadeiro. Porque Cristo é glorificado como Deus pelo Pai, único Deus verdadeiro, em si mesmo. E porque é glorificado pelo único Deus verdadeiro em si mesmo, não se separa do único Deus verdadeiro. Porque, por ele, é glorificado em si mesmo. 43. Talvez ocorra a tua impia perfidia o pôr-se a predosa acerção de nossa fé. Porque, quando ele diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Jus 5,19 Esta confissão de incapacidade parece estranha ou compreensão do Deus verdadeiro. A dupla afronta dos judeus exige uma dupla resposta, pois seria, de fato, uma declaração de incapacidade dizer que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas só o que vê o Pai fazer. Com uma única frase respondemos a duas acusações dos judeus, que o acusam pelo crime de violar o sábado e não aceitam a igualdade de Cristo com Deus. Quando ele declara ser Deus seu Pai, julgas que, por ser esta palavra uma resposta aos judeus, pode-se ocultar o seu verdadeiro significado. Apesar de já termos tratado disto em outro livro, como não há prejuízo para a religião, mas é antes vantajoso que se trate de novo das verdades da fé. Vamos tornar a estudar o mesmo assunto, visto que surgiu a ocasião. 44 Estas palavras do Evangelho tornam necessária a primeira resposta, e por isso os judeus perseguiam a Jesus, e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no Sábado. Jus 5,16 A ira deles se acendia a ponto de quererem matá-lo, por causa das obras feitas no Sábado. Mas vejamos como o Senhor responde. Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jus 5,17 Mostra-me, ó hereje, que obra do Pai é esta? Pois, pelo filho e no filho, tudo existe, as coisas visíveis e invisíveis. Se tu sabes mais que os Evangelhos, é forçoso que sejas adepto de outras doutrinas arcanas para chegar ao conhecimento das obras paternas e mostrar o Pai que trabalha. O Pai opera no filho, visto que ele mesmo diz. As palavras que eu vos digo, não as digo eu, mas o Pai, que está em mim. Ele faz suas obras. Jus 14,10 Percebe-as o que significa, meu Pai trabalha até agora. Disse isso, para que se entendesse que tem em si o poder da natureza paterna, tendo usado o seu poder nas obras realizadas no Sábado. Se, quando ele opera, o Pai opera nele. Forçoso é que, quando o Pai opera, ele opere. Por isso diz, meu Pai trabalha até agora, para que suas palavras e ações sejam consideradas como operação da natureza paterna presente nele. Meu Pai trabalha até agora significa que a ação é realizada no único e mesmo momento em que fala. De modo que não se creia que a obra do Pai seja uma obra diferente da que ele realiza. Pois, se o Pai trabalha até agora, a mesma obra, feita no momento em que ele fala, é obra do Pai. Para que a fé, baseada apenas no conhecimento do Pai, não se visse privada da esperança na vida eterna. Logo acrescenta, eu também trabalho. Aquilo mesmo que o Pai opera agora, também o Filho opera. Deste modo ensinou qual é a perfeição da fé. Mostrando que o que se faz agora se realiza no tempo em que se fala. E que o que Pai faz, também o Filho faz. Exclui assim a unicidade de um solitário. Contudo aumentou a indignação dos ouvintes. Pois assim continua. Por isso com mais empenho procuravam os judeus matá-lo. Porque, não apenas violava o Sábado, mas também dizia ser Deus seu próprio Pai. Fazendo-se igual a Deus. Ju 14,18 E aqui, de novo, advirta que, tanto pelo bom senso do evangelista como pela quiescência comum do gênero humano, o Filho existe em igualdade de natureza com o Pai. E não existe igualdade a não ser que proceda da mesma natureza. Porque o que nasce não recebe de outra origem aquilo que é. E todo o que é gerado não é alheio ao que o gera. Pois dele recebe o ser para que seja o que é. Portanto, vejamos o que o Senhor responde à dupla acusação. Em verdade, em verdade vos digo. O Filho por si mesmo nada pode fazer. Mas só aquilo que vê o Pai fazer. Pois tudo o que ele faz, o Filho o faz igualmente. Ju 5,19 45 É preciso relacionar essa palavra com o que a precede, para não forçá-la, impondo-lhe um sentido diferente, originado de uma compreensão própria, contrária à fé. Se representa uma resposta motivada pela indignação, nossa fé expressará melhor o que ela ensina do que a perversidade religiosa defende o erro de sua impiedade. Vejamos se esta resposta diz respeito à acusação de trabalhar no sábado. Em verdade eu vos digo. O Filho por si mesmo nada pode fazer. Mas só aquilo que vê o Pai fazer. Acima dissera. Meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Ju 5,17 O Filho não tem crime se age pela autoridade da natureza paterna que tem em si. Ele age pela ação do Pai que trabalha até agora no sábado. Nesta obra, na qual se manifesta a autoridade do agir paterno. Dizendo não pode, não se refere à incapacidade, mas à autoridade, pois não pode por si mesmo, a menos que veja. Ter visto, porém, não lhe confere poder. Se ter visto não lhe dá poder. Não poder sem ver não enfraquece a natureza. Mas, o fato de ver revela a origem do poder. Ao dizer, mas só aquilo que vê, quer referir-se à consciência que se adquire na visão. Como diz aos apóstolos, erguei os olhos e vejo os campos, como estão brancos para a colheita. Ju 4,35 Pela consciência de terem-se a natureza do Pai, que nele opera quando ele opera, para que não pensassem haver violado o sábado. Diz, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Ju 5,19 Quer mostrar que opera tendo consciência da natureza que nele age. Porque, quando trabalha no sábado, o Pai também trabalha no sábado. Até agora, os ditos seguintes se referem a outra acusação. Tudo que o Pai faz, o filho o faz igualmente. Ju 5,19 Censura a incapacidade do Filho de Deus. Retirar-lhe também a igualdade de natureza. Se tudo que o Pai faz, o filho também não faz igualmente. Se devemos admitir alguma diferença entre o poder de agir do Pai e o do Filho. Se aquilo que pertence à igualdade de natureza e de poder não requer a igualdade da honra. Ele mesmo continua dizendo, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ju 5,23 Distingue a igualdade de natureza quando não honra não há disparidade. Mostra a fraqueza da natureza do Filho quando age com o mesmo poder do Pai. 46 Por que transformas o questionamento que provocou esta resposta em afronta a divindade? Cristo responde a acusação de trabalhar no sábado, dizendo não poder fazer nada a não ser o que veio o Pai fazer e, para demonstrar a igualdade com ele, afirma fazer tudo o que o Pai faz. Tu usas a palavra a respeito do sábado para acusá-lo de fraqueza, dizendo que aquilo que o Pai faz, o Filho não o faz igualmente. Se, porém, todas as coisas, sem exceção, são feitas, em que se encontrará fraqueza, se não há nada que o Pai possa fazer que o Filho também não possa, em que se nega a igualdade, em nome da sua fraqueza, se uma e a mesma honra é atribuída a ambos. Se o poder de operar é o mesmo e se também a honra é a mesma, não entendo onde se encontra a desonra de uma natureza fraca, visto que são as mesmas, no Pai e no Filho, a força do poder e a igualdade da honra. 47. Esta questão já foi tratada exaustivamente. Contudo, o fato de ter o Senhor dito, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que veio o Pai fazer, Jus 5,19, poderia trazer proveito para a impiedade que quer demonstrar a inferioridade de sua natureza. Assim, é preciso explicar que estas palavras indicam que está consciente de haver nele a natureza paterna, pela qual, com autoridade, trabalhou no sábado. Deve-se também expor o sentido de outra palavra do Senhor a esse respeito. Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E quem me enviou está comigo e não me deixa só, porque faço sempre aquilo que lhe agrada. Jus 8,28 a 29. Percebe-se o que seja nada poder fazer o Filho, a não ser o que veio o Pai fazer, porque mistério teria dito nada faço por mim mesmo e não me deixa só, porque faço sempre aquilo que lhe agrada. Se nada faz por si mesmo, porque nele está o Pai, porque motivo o Pai não o deixa só, porque faz o que lhe agrada. De acordo com teu parecer, ó herege, as afirmações, de que nada faz por si mesmo, mas só o que é ensinado pelo Pai que permanece nele e de que o Pai permanece nele porque faz aquilo que lhe agrada, não concordo entre si. Se nada faz por si mesmo porque o Pai está nele, como pode merecer que o Pai permanecesse nele, porque sempre faz o que lhe agrada, não há mérito algum em não fazer por si mesmo o que faz. Por outro lado, como aquilo que o Filho faz agrada ao Pai, se é o Pai que permanece no Filho, que faz, não tens saída, ó impriedade, e a piedade de nossa fé baseada em sólidos argumentos te constrange. Ou o Filho faz alguma coisa, ou não faz. Se não faz, como pode agradar aquilo que faz? Se faz, como faz aquelas coisas que não faz por si, se é próprio do Filho fazer as coisas que agradam ao Pai e não tem mérito as que não faz por si mesmo. 48. Pertence à unidade da natureza, que tu contradizes, agir por si, de tal forma que não atue por iniciativa própria, e não agir por iniciativa própria, de tal forma que atue por si. Entende o Filho que age e o Pai que age por ele. Não age por si, porque se deve demonstrar que o Pai permanece nele. Agir por si, porque, em virtude da natividade, como o Filho, faz, ele mesmo, o que agrada ao Pai. Seria fraco por não agir por si mesmo, se não agisse fazendo aquelas coisas que agradam ao Pai. Ou então não haveria unidade de natureza, se, ao fazer o que agrada, não o fizesse por si, mesmo que o Pai, que permanece nele, o ensine a fazer. Assim, o Pai, que permanece nele, ensina o Filho a agir, e o Filho, quando age, não age por si. O Filho que não age por si, quando faz o que agrada ao Pai, age. A unidade de natureza se mantém na ação, pois o que age não age por si mesmo e o que não age por si mesmo é o que age. 49. Acrescenta ainda isso que pregas erroneamente para atribuir-lhe fraqueza. 50. Tudo aquele que o Pai me dá vem a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei, pois decido o céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. 50. Ju 6,37 a 38. Talvez o Filho não tenha uma vontade livre, de sorte que em capacidade da natureza ele impõe a necessidade. Por isso, seria sujeito a necessidade e não teria liberdade para poder rejeitar aqueles que lhe foram dados pelo Pai e que vem a ele. Mas, não, o que o Senhor indica é a unidade no mistério, quando não rejeita os que lhe foram dados, e não faz a sua vontade, mas a do que o enviou, depois de repetir esta mesma palavra aos judeus. Murmuradores, confirmo o sentido de nossa interpretação ao dizer, quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende vem a mim, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este. Viu o Pai? Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ju 6,45 a 47. Indago. Primeiro, quando foi ouvido o Pai e quando ensinou aos ouvintes, ninguém vê o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. E como alguém poderá ouvir aquele que ninguém vê? O que ouve o Pai vem ao Filho e, quando o Filho é ouvido e ensina, demonstra terência a propriedade da natureza paterna que é ouvido e ensina. Quando o Filho ensina e é ouvido, deve-se entender que se ouve a doutrina paterna. Como ninguém vê o Pai e, quando se vai ao Filho, escuta-se e aprende-se do Pai que se deve ir ao Filho. Somos exortados a entender que, no Filho que fala, é o Pai que ensina e que, no Filho, que é visto, é ouvido o Pai, que por ninguém é visto. Porque, pela perfeita natividade, o Filho possui o que é próprio da natureza paterna. Por conseguinte, quando Deus unigênito quis dar testemunho do poder original do Pai, salvaguardando-se a unidade de natureza, não rejeitou os que lhe foram dados pelo Pai e não fez a sua vontade, mas a daquele que o enviou. Isto não significa que ele não queira o que faz, ou que não se deva ouvi-lo quando ensina, mas sim que ele quer mostrar que o que envia e o que é enviado possuem a mesma natureza divina. Porque tudo aquilo que quer, faz e diz significa a vontade, a obra e a palavra do Pai. 50. Que tenha vontade livre, mostra-os sem ambiguidade ao dizer, assim como o Pai ressuscita mortos e os faz viver. Também o Filho dá a vida a quem quer. Jus 5,21. Ao manifestar serem iguais, no Pai e no Filho, o poder, a força, a dignidade e a honra, mostra a liberdade da vontade. Quando a unidade é demonstrada, também é revelada a obediência à vontade paterna. O Filho faz o que o Pai quer fazer, porém, é mais do que obedecer à vontade. Obedecer à vontade significa necessidade exterior. Fazer a vontade é próprio da unidade, visto que resulta da vontade. Quando o Filho faz a vontade do Pai, ensina que, pela identidade da natureza, a sua vontade está unida à do Pai. Pois tudo o que faz é vontade dele. O Filho quer tudo o que o Pai quer, e não discorda dele, por causa da unidade da natureza. Qual seja a vontade do Pai, mostra-o, ao dizer, esta é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna, e que o ressuscite no último dia. Jus 6,40. Vê agora se o Filho discorda da vontade do Pai quando diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo. Jus 17,24. Não há dúvida a respeito daquilo que o Filho quer. Assim como o Pai quer que os que creiam no Filho tenham a vida eterna, o Filho quer que os que creiam nele estejam onde ele está. A menos que habitar com Cristo não seja a vida eterna. Ou que Cristo não conceda aos que nele creiam uma vida perfeita e bem-aventurada. Quando diz, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. MT 11,25. Acaso não pertence a vontade livre querer dar-nos o conhecimento do mistério do Pai? E é tão livre a sua vontade, que quer conceder o conhecimento dele e do Pai a quem quiser. Assim fica demonstrada a unidade de natureza entre o Pai e o Filho, derivada da natividade. Pois o Filho é tão livre no seu querer, que faz pela vontade paterna o que faz porque quer. 51. Quem ignora totalmente a economia da fé não consegue entender os mistérios. E quem não aceitou a doutrina do Evangelho está afastado da esperança do Evangelho. Deve-se crer que o Pai está no Filho e que o Filho está no Pai pela unidade da natureza, pela força do poder, pela igualdade da honra, pela geração do Filho. Mas, talvez seja contrária a esta nossa profissão a palavra do Senhor, que diz, o Pai é maior do que eu. Ju 14,28. Que dardo de impredade é este teu, ó herege? São estas as armas de tua insensatez? Esqueces que a igreja não conhece dois inascíveis e não confessa dois pais? Não te lembras mais da economia do mediador e, nesta economia, do parto, do berço, do crescimento, da paixão, da cruz e da morte? Ao renasceres, não confessaste, no símbolo, o Filho de Deus nascido de Maria? Se, tendo passado por tudo isso, o Filho diz, o Pai é maior do que eu, julgas dever ignorar a economia de tua salvação, que é o esvaziamento da forma de Deus. Julgas dever ignorar que o Pai permaneceu fora desta assunção das paixões humanas, naquela feliz eternidade de sua natureza incontaminada, sem assumir a nossa carne? Nós, porém, confessamos que Deus unigênito, por existir na forma de Deus, permanecia na natureza de Deus, porém não atribuímos imediatamente a unidade da forma serviu à natureza da divina unidade. Não afirmamos que o Pai está no Filho como por uma identificação corporal, mas sim, que a natureza gerada pelo Pai da sua mesma essência tem em si. Naturalmente, a natureza do que a gerou, e que aquela natureza, permanecendo na forma da natureza do que a gerou, assumiu a forma da natureza e a fraqueza do corpo. O que era próprio da natureza existia, no Filho, mas já não estava na forma de Deus, porque, por seu esvaziamento, assumir a forma de servo. A natureza divina não desapareceu, como se deixasse de existir, mas, permanecendo nele a natureza de Deus, assumiu a humildade da natividade terrena e exercendo o poder próprio da natureza de Deus no modo de existir da condição humilde assumida. Deus, nascido de Deus, sendo visto como homem na forma de servo, agia como Deus por suas ações poderosas. Com suas ações demonstrava que não deixava de ser Deus e, sendo visto na condição humana, demonstrava que não deixava de ser homem. 52. Por isso, no mesmo discurso, para afirmar sua unidade de natureza com o Pai, dissera antes, quem me vê, vê também o Pai, Ju 14,9, e, o Pai está em mim, e eu no Pai, Ju 10,38. Como, pela igualdade de natureza, não se diferenciam, quando se viu o Filho, via-se também o Pai, permanecendo aquele que é um, no que é um, não se podem distinguir. No entanto, para que não se julgasse que comparava a visão do Pai à contemplação corporal dele mesmo, acrescentou, crede em mim, eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa destas obras. Ju 14,11 a 12. O poder pertence à natureza, e a eficácia de suas ações advém de seu poder. Pelas ações realizadas pelo seu poder, deve-se reconhecer sua unidade de natureza com o Pai. À medida que alguém o reconheça como Deus pelo poder da natureza, conhecerá também a Deus Pai na força da sua natureza. O Filho dá conhecer, em suas obras, que o Pai deve ser visto nele, já que é tão grande quanto o Pai. Por isso, deve-se reconhecer que o Pai não é diferente do Filho, quando se entende que não são diferentes pelo poder da natureza. 53. Estando para realizar a economia da encarnação e levar a seu termo o mistério da forma serviu que assumiu, o Deus Unigênito usou esta expressão para demonstrar o que seja a nossa fé. Ouvistes o que eu vos disse, vou, e venho a vós. Se me amasses, ficaríeis alegres porque vou para o Pai. Ju 14,28 Já explicamos antes o que se refere à natureza da divindade. Acaso agora esta afirmação retiraria do Filho a igualdade de natureza, consumada pela genuína natividade? Seria ofensivo para o Deus Unigênito ter por Pai o Deus Inascível, quando a sua natividade como Unigênito faz subsistir como natureza unigênita do Deus Inascível. O Filho não é a origem de si mesmo, nem existe a partir do nada, mas a natureza vivente que procede da natureza vivente tem em si o poder da sua natureza. Proclamando a origem desta natureza, dá testemunho de sua glória e dá graça de sua natividade na glória. Presta ao Pai honra que lhe é devida, obedecendo a vontade do que o enviou, porém não diminuiu, pela obediência da humildade, a unidade de natureza. Fez-se obediente até a morte, mas, depois da morte, seu nome não deixa de estar acima de todo o nome. C.F. F.L. 2,8 a 9. 54. Talvez se julgue não ser ilígual ao Pai porque o nome de Filho lhe é dado depois do esvaziamento da forma de Deus. Esta afronta ignora o mistério da humilhação assumida. Se o nascimento como homem trouxe nova natureza e humildade mudou sua forma, ao assumir a condição serviu, agora a doação do nome torna a dar-lhe a igualdade da forma. Pergunto o que foi dado? Se foi dado o que é de Deus? O dom desta natureza não traz inferioridade à natureza divina. Este nome que agora lhe é dado contém o mistério do dom, mas isto não quer dizer que, ao recebê-lo como dom, esteja recebendo um nome que não é o seu. O nome é dado a Jesus, para que diante dele todo o joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. C.F. F.L. 2,10 A honra desta confissão lhe é dada, que se confesse que está na gelória de Deus Pai. Ouve, o Pai é maior do que eu, Ju 14,28, mas fica sabendo que se trata daquele de quem foi dito que, por causa de sua obediência, recebeu um nome que está acima de todo o nome. C.F. F.L. 2,9 Ouve de novo, eu e o Pai somos um, Ju 10,30, quem me vê, vê também o Pai, Ju 14,9. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim, Ju 14,11. Entende qual é a honra prestada com a confissão, o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. Quando acontece, o Pai é maior do que eu, sem dúvida ao ser dado o nome acima de todo o nome. Quando se realiza o dito, eu e o Pai somos um, exatamente quando toda a língua confessa que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. Se, pela autoridade de quem doa, o Pai é maior, o filho acaso será menor, pela confissão do dom. Na verdade, o que doa é maior, porém aquele a quem é dado ser um com ele não é menor. Se não é dado a Jesus que se confessa estar na glória de Deus Pai, então é menor do que o Pai. Se, porém, lhe é dado ter a mesma glória que o Pai, tens, na autoridade do que doa, a razão pela qual é maior e, na confissão do que recebe o dom, o motivo pelo qual são um. O Pai é maior do que o filho, certamente é maior porque ele concede ser aquilo que ele é. Concede-lhe, pelo mistério da natividade, ser imagem da inassibilidade. Gera o de si mesmo para que reproduza a sua forma. Outra vez o reconduz da forma de ser-vo à forma de Deus. Concede a Jesus Cristo, Deus morto segundo a carne, que é Cristo Deus, nascido na sua glória segundo o Espírito. Estar de novo na sua glória. Mostra assim porque, se o amassem, os discípulos se alegrariam porque ele ia para o Pai, porque o Pai é maior. 55. Ensina que este gáudio provém da dileção, porque o amor se alegra com a confissão de que Jesus está na glória de Deus Pai. Revela seguir o motivo pelo qual mereceu recuperar a glória, pois vem o príncipe deste mundo, e não tem nenhum poder sobre mim. Ju 14,30 O príncipe deste mundo não tem nenhum poder sobre ele porque ele foi visto na condição de homem, na semelhança da carne do pecado. Mas permanecia fora do pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. R.M. 8,3 Referindo tudo isso à obediência e à vontade do Pai, acrescentou Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço o que o Pai me ordenou, levantai-vos. Vamo-nos daqui. Ju 14,31 Para consumar o mistério da paixão corporal, movido pelo desejo de realizar o mandato paterno, a pressa sem levantar-se revelando, logo a seguir, o mistério da assunção de um corpo, pelo qual lhe seríamos unidos como os ramos à videira. Como ramos, não daríamos fruto útil a não ser que ele se tivesse tornado videira. C.F. Ju 15,1 a 6 Exorta-nos a permanecer nele pela fé na assunção do corpo, para que, como o verbo se fez carne, fôssemos inseridos em sua natureza carnal à semelhança dos ramos da videira. Separou a forma da majestade paterna da assunção desse corpo humilde, quando se declarou videira para a unidade dos ramos e mostrou o Pai como agricultor cuidadoso desta videira, que corta os ramos inúteis em frutíferos e os entrega para serem queimados. Depois de dizer, quem me vê, vê também o Pai, Ju 14,9, e, as palavras que eu vos digo, não as digo eu, mas o Pai que está em mim, ele faz suas obras, Ju 14,10, e, crede em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai em mim, Ju 14,11, a fim de manifestar o mistério da natividade e da assunção do corpo. Disse a seguir, o Pai é maior do que eu, Ju 14,28. E logo, para esclarecer o sentido desta frase, apresentou o exemplo do agricultor, da videira e dos ramos, mostrando assim a assunção da humildade do corpo. Ensina ser esta a causa de sua ida para o Pai e da alegria dos que o amam, por causa de sua ida para o Pai, porque o Pai é maior do que ele, pois seria reassumido por ele na glória, junto dele, e, por ele, seria glorificado, não com uma nova glória, mas com a que possuía no princípio, não com uma glória que tivesse outra origem, mas com aquela que tinha junto dele. Se, portanto, não deve ser glorificado nele, isto é, por estar na glória de Deus Pai, podes atribuir-lhe uma natureza inferior. Se, ao contrário, ser glorificado por ele significa o poder, reconhece ser o Pai maior pelo poder de glorificar. 56. Por que te aproveitas do mistério da economia para blasfemar? Por que levas para a morte o mistério de nossa salvação? O Pai que há de glorificar o filho é maior. O filho glorificado no Pai não é menor. Como será menor quem está na glória de Deus Pai? Porém, o Pai não é maior. Certamente o Pai é maior, por ser o Pai, mas o filho, por ser o filho, não é menor. A natividade do filho faz com que o Pai seja maior. A natureza da natividade não permite ao filho ser menor. O Pai é maior porque a ele é pedido que glorifique o homem assumido. O filho não é menor porque retoma a glória junto do Pai. Assim se cumpre o mistério da natividade eterna e a economia da encarnação. O Pai, porque a Pai e agora glorifica o filho do homem, é maior. O Pai e o filho são um porque o filho nascido do Pai, depois de assumir o corpo terreno, é glorificado no Pai. 57. A natividade não significa inferioridade da natureza, porque o que nasce de Deus existe na forma de Deus. Embora se julgue, pelo significado das palavras, que são diferentes o inassível e o que nasce. O que nasce não está fora da natureza do que é inassível, porque não recebe de outra origem o seu subsistir. Ainda que não tenha recebido a inassibilidade, juntamente com o Pai, no entanto recebeu de Deus inassível o ser Deus. Nossa fé, mesmo não compreender o início da natividade, professa que o unigênito é eternamente Deus. Porque a sua natureza não permite que se confesse ter começado a existir aquele cuja natividade está além de todo o início do tempo. Ao confessar que ele existiu sempre antes dos tempos, não se duvida, no entanto, de que tenha nascido na eternidade intemporal. Embora se afirme que a natividade deva ser entendida como sem princípio. 58. Os hereges, para negar a sua natureza divina, apresentam o que foi dito. O Pai é maior do que eu, e, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. MC 13,32. Objeta-se ao Deus unigênito a ignorância do dia e da hora. Deus nascido de Deus não teria a perfeição da natureza pela qual Deus é Deus. Seria dominado pela ignorância e, assim sendo, uma força externa, mais poderosa do que ele, manteria na incapacidade da ignorância. O furor dos hereges quer forçar-nos também a impiedade deste modo de ver, obrigando-nos a confessar que assim se deve crer. Porque isso foi dito pelo Senhor e seria o cúmulo da irreligiosidade corromper sua clara afirmação sobre si mesmo com uma interpretação diferente. 59. Em primeiro lugar, antes de falar do conteúdo e da razão do que foi dito, deve-se entender, como indica o senso comum, que não é crível que o Senhor de tudo o que é e será não conheça alguma coisa. Tudo existe por Cristo e em Cristo, e existe de tal forma por meio dele, que tudo existe nele. CF. CL 1,16. Aquilo que não está fora dele não deixa de existir por meio dele. Como não estará também nele o conhecimento, se muitas vezes, pela força de sua natureza, que nada ignora, aprende aquilo que não existe, nem em si nem por si. Aquilo que tem sua causa unicamente a partir dele recebe somente dele o impulso que leva a ser o que é e o que será. Acaso poderia permanecer fora do conhecimento próprio de sua natureza, pelo qual e no qual está contido tudo aquilo que deve ser feito. O Senhor Jesus Cristo não ignora os pensamentos humanos, não apenas os que são movidos pelo impulso presente. Mas também os que serão motivados pelos desejos futuros. Atesto o evangelista. Sabia Jesus, desde o início, quais os que não acreditavam e quem era aquele que o entregaria. Ju 6,64. Seria possível imaginar que o poder de sua natureza, que conhece coisas ainda não existentes e não ignora as inquietações que sofreram espíritos ainda em repouso, pudesse desconhecer o que existe por ele e nele. Acaso seria incapaz, em relação ao que é seu, o que é poderoso em relação ao que é alheio? A respeito dele lembramos que foi dito, tudo foi criado por ele, e ele existe antes de todos. CL 1,16. E, a prova e a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele para ele reconciliar todos os seres. CL 1,19. Se toda a plenitude está nele, se tudo será reconciliado por ele e nele, e aquele dia é a esperança da nossa reconciliação, acaso ignorará ele quando será aquele dia, se o tempo desse dia está nele e a dele o seu mistério? Na verdade, este é o dia de seu advento, sobre o qual disse o apóstolo, Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. CL 3,1. Se ninguém desconhece o que existe por si em si, Cristo, que virá, ignora o dia de sua vinda. É o seu dia, de acordo com o mesmo apóstolo, porque o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 1,TS 5,2. E dever-se-á entender que o ignora. Se os seres humanos decidem o que fazer e preveem tudo o que é possível conhecer de antemão e se, ao conhecimento do que se deve fazer, segue-se a vontade de agir. Acaso aquele que nasceu como Deus não conheceria o que existe por meio dele e nele? Por ele existem os tempos e nele está o dia, porque, por meio dele se determinam as coisas futuras e ele compete dispor a sua vinda. Haverá nele tal ignorância a ponto de desconhecer, pelo entorpecimento do senso natural, aquilo que lhe diz respeito, como as feras e os brutos, que não sabem nem mesmo o que fazem, mas são movidos por qualquer movimento da vontade e estupideagem ou acaso, de modo incerto. 60. Como se pode ainda crer que o Senhor da Glória, por ignorar o dia de sua vinda, possuam uma natureza tão desordenada e imperfeita que deva vir, mas não tenha conhecimento do tempo de sua vinda? Seria melhor atribuir a Deus a ignorância que lhe retirar o conhecimento. Além disso, seria duplamente favorecida a impiedade se, além de se atribuir a incapacidade a Cristo, também se atribuísse uma falha a Deus Pai, que teria enganado o Deus unigênito, o filho de sua dileção, a respeito desse dia e, com um sentimento maligno, teria impedido, por inveja, que conhecesse a futura consumação. Se não quis que ignorasse o dia e a hora de sua paixão, teria negado a ele o conhecimento do dia de seu poder, quando iria ser glorificado em seus santos? Se lhe concedeu a presciência de sua morte, teria impedido que conhecesse sua felicidade? A consciência humana não pode aceitar que se presuma, arbitrariamente, tal coisa a respeito de Deus e se atribuam a ele vícios e alterações humanas, de tal modo que o Pai negue algo ao filho, ou que aquele que nasceu como Deus ignore algo. 61. Deus não sabe ser outra coisa senão amor, nem outra coisa a não ser Pai. Quem ama não inveja, e quem é Pai é inteiramente Pai, e não é outra coisa. Este nome não admite divisões, de modo que, sob algum aspecto, seja Pai, sob outro, não o seja. É Pai em tudo quanto nele existe, se possui inteiramente naquele para quem não é Pai, só em parte. Não é Pai do que é seu para vantagem própria, mas é inteiramente Pai, em tudo o que é, para aquele que recebe dele o seu ser. Segundo a natureza dos corpos humanos provenientes de elementos dispares, que existem a partir de componentes diversos, ninguém pode ser Pai se não for Pai de tudo o que é seu, porque a natividade perfeita é conservando os filhos todas as partes e propriedades que estão em cada um. Quem é Pai é Pai de tudo o que é seu, pois o que nasce provém de tudo o que ele é e permanece em tudo. Em Deus não há nada de corpóreo, ele é um todo perfeito. Nele não há partes, mas ele é íntegro e tudo abarca. Não foi vivificado, mas é vivo. Todo ele é vivente e todo ele é inteiramente Deus, pois não se compõe de partes e é perfeito pela simplicidade. Assim sendo, é forçoso que, pelo fato de ser Pai, seja, em tudo, Pai para aquele que gerou de si mesmo, porque a perfeita natividade do filho consuma em perfeição a sua paternidade. Se é verdadeiro o Pai para o filho, é necessário que o filho tenha as propriedades que o Pai possui. Como se pode pensar que as possui, se não tem a presciência, e falta a sua natividade algo que provém de seu princípio? Pois faltará quase tudo, se não tiver o que é próprio de Deus. E o que é mais próprio de Deus que o conhecimento das coisas futuras, de tal modo que sua natureza seja capaz de conter os seres existentes e os que existirão depois, os invisíveis e os que ainda não existem. 62. O doutor das gentes, Paulo, não admite em nós esta impia declaração do erro, como se o onigênito ignorasse algo, pois diz, fundados no amor, sejam levados a todas as riquezas da plena. Inteligência é o conhecimento do mistério de Cristo Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria da ciência. CL 2,2 a 3. Cristo Deus é mistério, e nele se encontram ocultos todos os tesouros da sabedoria da ciência. Isto não se pode dizer ao mesmo tempo de uma parte do todo, porque nem a parte significa o todo, nem o todo pode ser entendido como uma parte. Se o filho não conhece o dia, já não estão nele todos os tesouros da ciência. Porém não ignore o dia, se contêm-se os tesouros da ciência. Devemos lembrar-nos de que nele estão ocultos os tesouros da ciência, que, pelo fato de estarem ocultos, não deixam de estar nele. Por ser Deus, estão nele. Por ser mistério, estão ocultos. Porém nem oculto nem ignorado por nós é o mistério de Cristo Deus, no qual estão ocultos todos os tesouros da ciência. E, porque ele é mistério, vejamos se é ignorante naquilo que não sabe. Pois, se em outros lugares a declaração de que ignora não tem o sentido de não saber, agora também não ignora o que desconhece. A ignorância daquele em quem todos os tesouros da ciência estão ocultos, será devida mais à economia da salvação do que ao fato de não saber. Tens assim a causa do ignorar que não deve ser entendido como um não saber. 63. Todas as vezes que Deus diz ignorar, declara na verdade a ignorância, mas não é impedido pela ignorância. Nele, o não saber não está relacionado com a fraqueza devido à ignorância. Somente não é ainda tempo de falar ou ainda não é chegada a ocasião de agir. Deus fala a Abraão, dizendo, O clamor de Sodoma e Gomorra chegou ao auge, e seus pecados são grandes demais. Descerei, portanto, e verei se suas obras correspondem ao clamor. Se não for, eu saberei. Gn 18,20 a 21 Temos, portanto, aí, a Deus que não sabe o que, no entanto, não desconhece. Sabe que são enormes os pecados e desce para ver se já chegaram ao auge ou se ainda não atingiram o auge. Entendemos que, se ele os ignora, não é por não saber, mas que sabe por que chegou o tempo de agir. O fato de Deus saber não significa que sua ignorância passe a ser conhecimento, mas diz respeito à plenitude do tempo. Espera-se ainda que saiba, mas não podemos pensar que ele não sabe e ainda espere para saber. Por isso, é preciso que o fato de não saber sabendo e de não sabendo saber, esteja relacionado ao desígnio de falar ou de agir. 64. Não há motivo para hesitação. A ciência de Deus diz respeito mais ao tempo do que a mudança. Em relação ao que Deus sabe, trata-se antes do conhecimento do tempo em que foi revelado do que do momento em que é adquirido o conhecimento. 64. Ficamos sabendo disto pelo que foi dito a Abraão. Não levantes a mão contra o menino, e não lhe faças nada, pois agora conheço que temes a Deus, e não poupaste teu filho dileto por minha causa. Gn 22,12. Deus sabe agora, mas saber agora é declarar sua ignorância anterior, o que não condiz com Deus. Não é possível que, antes, ignorasse a fidelidade de Abraão. De quem foi dito, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Gn 15,6. Rm 4,22. Que agora conheça, significa o tempo em que Abraão recebeu o testemunho, não o tempo em que Deus começou a saber. Abraão, pelo holocausto do filho, mostrou a sua direção por Deus. Deus então o conheceu. Quando falou, por que não se deve pensar que antes não soubesse? É preciso que se entenda ter conhecido então. Porque falou, entre muitos testemunhos do Antigo Testamento sobre a ciência de Deus, mostramos somente este, como exemplo, para que se compreendesse que aquilo que Deus não conhece não se refere à ignorância, mas ao tempo. 65. No Evangelho encontramos muitas coisas que o Senhor ignora conhecendo. Diz não conhecer os operários de iniquidade, que se gloriam de suas virtudes e de seu nome. E então jurarei que não vos conheço. Afastai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. M.T. 7,23 Até com juramento afirma que não conhece aqueles que, no entanto, não desconhece como operários da iniquidade. Se não os conhece, portanto, não é por ignorância, mas por causa da iniquidade de suas obras. E confirma com religioso juramento a verdade da sua palavra. Tendo por natureza o poder de não desconhecer, conserva o não saber no mistério da sua vontade. O Deus unigênito também desconhece as virgens loucas, aquelas descuidadas, que não prepararam o óleo para ser a entrada do tálimo de sua gloriosa vinda. Elas chegam e rogam, mas o fato de serem conhecidas não impede que ele lhes responda. Em verdade eu vos digo, não vos conheço. M.T. 25,12 Pela chegada e pela suplica, não seria possível que fossem desconhecidas, mas a resposta de não conhecer não vem da natureza, mas da vontade, pois são indignas de ser conhecidas por ele, que conhece tudo. Finalmente, para que não se julgue e ignorar por fraqueza, logo fala aos apóstolos, vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. M.T. 25,13 Quando exorta e vigiar, por causa da ignorância do dia e da hora, quer que saibam que ele desconheceu as virgens, porque, sonolentas e negligentes, tornaram-se indignas de entrar no tálamo, por causa da falta do óleo. 66 O Senhor Jesus Cristo, que é o Deus que perscruta os corações e os rins, não tem a fraqueza da natureza que desconhece. Sua ignorância deve ser interpretada como procedente do conhecimento próprio de sua natureza. Se alguns quiserem imputar-lhe a ignorância, temam que aquele que conhece os pensamentos lhe diga, por que pensais mal em vossos corações? M.T. 9,4 Pois às vezes, conhecendo bem os pensamentos e as ações, interroga como se não os conhecesse. Quando interrogou, por exemplo, a mulher que lhe tocou a fímbria da veste, os apóstolos que discutiam a respeito de suas palavras, os que choravam perto do sepulcro de Lázaro, não se deve entender que se tratasse de um desconhecimento, mas de um modo de falar. Pois não tem sentido que aquele que, estando ausente, sabia que Lázaro morrer e fora sepultado não soubesse onde estava o sepulcro. Que aquele que vê os pensamentos não conhecesse a fé possuída pela mulher e que aquele que não tem necessidade de interrogar coisa alguma ignorasse o motivo da discussão dos apóstolos. Para aquele que tudo conhece, pertence a um desígnio oculto dizer algumas vezes que ignora o que sabe. Com Abraão, esconde o que sabe por algum tempo. Em relação às virgens loucas e aos operários de iniquidade, o conhecimento é negado aos indignos. Se, no mistério do filho do homem, pergunta como se ignorasse, isso se deve à sua condição humana. Acomoda-se a realidade do nascimento corpóreo em tudo o que limita a fragilidade da nossa natureza, não por ser fraco por natureza, visto que é Deus, mas por causa da fraqueza humana que Deus, nascido o homem, assumiu. Assumiu, porém, não de forma que a natureza imutável fosse reduzida à natureza fraca, mas de tal modo que o mistério da assunção se deu na natureza imutável. Aquele que era Deus é o homem e o que é o homem não deixa de ser Deus. Agindo e mostrando-se como o homem, o verbo que permanece Deus muitas vezes utiliza o modo de falar próprio do seu ser de homem e, muitas vezes, o modo de falar de Deus é o mesmo que o dos homens. Quando diz não saber aquilo que não quer que seja conhecido porque ainda não chegou o tempo da revelação ou quando se trata de algo que não deve ser conhecido. 67. Deve-se, pois, entender por que declara ou não conhecer o dia. Se pensarmos que o ignora de modo absoluto, o apóstolo o contradiz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria da ciência CL 2,3. Há, portanto, uma ciência oculta que, por estar, às vezes, escondida, é tida como não conhecida, para que permaneça escondida. Pois se estivesse sendo sempre proclamada, não permaneceria em segredo. Portanto, nega conhecer, para que o conhecimento continue escondido. Aquele que tudo sabe não é ignorante por natureza, pois somente ignora para que seu conhecimento continue oculto. E a razão para ocultar o conhecimento do dia não está oculta. Exortando-nos a permanecer atentos e manter sempre uma fé inabalável. Retira a segurança de um conhecimento definitivo, de modo que a mente fique em suspenso pela incerta expectativa e se empenhe em aguardar com esperança o dia da vinda. Sempre de prontidão para que a incerteza quanto ao tempo mantenha a atenção vigilante e não permita duvidar que o tempo há de chegar. Por isso assim disse o Senhor Ficai também vós preparados. Porque não conheceis a hora em que o Filho do Homem virá. MT 24,44 E ainda, feliz aquele servo que o Senhor, ao voltar, encontrar vigilante. MT 24,46 A ignorância não serviu para fazer-nos errar, mas para perseverança. Não causou prejuízo negar o conhecimento de algo cuja ignorância é benéfica. Pois a certeza poderia acarretar a negligência na fé. Enquanto a expectativa incerta pode manter ininterrupta a preparação. Do mesmo modo que o medo do ladrão põe em guarda o dono da casa, sempre vigilante pelo temor do dano que ele pode causar à sua casa, a expectativa nos faz sempre precavidos. 68 É evidente que a ignorância de Deus não é ignorância, mas mistério. Em seu desígnio de fazer, declarar ou demonstrar, desconhece de modo que conhece e não desconhece enquanto desconhece. Contudo, vejamos se é possível que ele seja tão fraco que não possa saber aquilo que o Pai sabe. Embora seja poderoso para conhecer os pensamentos dos corações humanos, uma natureza mais forte pode penetrar nos movimentos vitais de uma natureza inferior e atravessá-la com seu poder, por ser mais forte. Mas não pode penetrar em naturezas mais fortes, por ser mais fraca. As coisas leves estão sujeitas a ser atravessadas pelas mais pesadas, as ralas, pelas densas, as líquidas, pelas sólidas e, ao contrário, as pesadas não cedem às leves, nem às densas às ralas, nem às sólidas às líquidas. Já que o que é forte não se deixa penetrar pelo que é fraco, e o que é fraco pode ser atravessado pelo que é forte. Por este motivo, os ímpios dizem que o filho ignora os pensamentos de Deus Pai, porque, sendo fraco, não pode penetrar no que é o mais forte e, sendo frágil, não pode atravessar o que é o mais firme. 69. Se alguém não apenas usa dizer, com palavras temerárias, estas coisas a respeito do Deus unigênito, mas ainda se atreve a pensar com ímpio coração, saiba que o apóstolo, escrevendo aos coríntios, assim afirmava sobre o Espírito Santo, a nós, porém, Deus nos revelou pelo Espírito. 70. Pois o Espírito tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 80. Pois, quem dentre os homens sabe o que se passa no homem, a não ser o Espírito do homem que está nele. 80. Assim também o que há em Deus ninguém conhece, a não ser o Espírito de Deus, um cor 2,10 a 11. 80. Deixando de lado os inúteis exemplos de coisas corpóreas, consideremos a Deus de Deus e Espírito do Espírito mais pelo seu poder que pela sua condição terrena. 80. Acreditemos, não por um juízo nosso, mas pela declaração divina, confiando na palavra de quem diz, quem me vê, vê também o Pai, Ju 14,9. 80. Não ignoremos aquele que diz, por minhas obras, crede que o Pai está em mim, e eu no Pai, Ju 10,38, nem aquele que diz, eu e o Pai somos um, Ju 10,30. 80. Se estas palavras, usadas de acordo com nossa maneira humana de entender, confirmam nossa ideia das coisas, não tem diferença de natureza em relação àquele em quem é visto por meio da inteligência nem é diferente, no modo de ser, aquele que, tendo em si o que permanece nele, está, por sua vez, no que permanece nele. 80. Procure entender a unidade, já que a natureza não é divisível. 80. Perceba ainda o verdadeiro mistério da natureza indivisível, pois o que é um é espelho do que é um, mas não é como um espelho cujo esplendor reproduz a forma da imagem exterior e sim como uma natureza viva, não diferente da natureza viva, porque toda ela provém da natureza do Pai, já que, por ser unigênita, tem em si o Pai, por ser Deus, permanece no Pai. 70. Os herejos, não podendo modificar estas coisas explicadas pelo Senhor para dar a conhecer o mistério da natividade, esforçam-se por contorná-las, referindo-as à concórdia das vontades, de sorte que, no Deus Pai e no Deus Filho, não exista unidade da divindade, mas da vontade, como se a palavra da divina doutrina carecesse de meios para expressar-se. 70. Talvez o Senhor não tivesse podido dizer, eu e o Pai queremos a mesma coisa, em vez de, eu e o Pai somos um, ou então, sendo incapaz de falar, não teria podido dizer, quem vê minha vontade, vê também a vontade de meu Pai, o que seria o mesmo que, quem me vê, vê também o Pai. 70. Talvez não pudesse ser dito em linguagem divina, a vontade de meu Pai está em mim e a minha vontade está em meu Pai, e por isso ele devesse dizer, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, Ju 14,11. 71. Tais coisas são todas torpes, ineptas e ímpias. 71. O bom senso não aceita a opinião descabida segundo a qual o Senhor não teria podido dizer o que queria ou teria dito algo diverso do que disse. 71. Sabemos que usou parábolas e alegorias, mas isto é diferente de confirmar os ditos por exemplos, garantir a dignidade do discurso pela interpretação dos provérbios ou ajustar-se ao modo de falar do seu tempo. 72. Na unidade do discurso do qual tratamos não há lugar para outra interpretação das palavras, que devem ser entendidas tais quais soam. 73. Se são porque querem a mesma coisa, as naturezas separáveis não podem querer o mesmo. 73. Pela diversidade de gêneros, as diversas vontades não podem concordar, por causa da diversidade de natureza. 74. Como podem querer uma só coisa quando não há unidade do conhecimento? 75. Se conhecimento e ignorância não podem unir-se na mesma vontade, e se ciência e ignorância se contradizem, não podem os contrários querer a mesma coisa. 71. Talvez o filho, quando diz que somente o pai conhece, confirme que ignora o que disser a não conhecer. 71. Se não tivesse dito com toda certeza que o pai é o único a conhecer, isto redundaria em grave perigo para a nossa compreensão, pois poderíamos talvez julgar que ele desconhecia. 71. Em sua ignorância, porém, há mais um designio de ocultar o conhecimento do que um desconhecimento devido à sua natureza. 71. Quando diz que somente o pai sabe, não se deve deduzir daí que ele ignore. 71. Porque, como acima dissemos, em Deus, conhecer não significa aprender alguma coisa, mas refere-se ao momento em que ele deve dizer algo. 71. Que somente o pai conheça não quer dizer que o filho desconheça. 71. O filho diz desconhecer para que também os outros não saibam. 71. Por dizer que somente o pai conhece, não se conclui que ele não conhece. 71. Se foi dito que Deus conheceu o que era amado por Abraão, quando não o ocultou Abraão. 71. Cf. Gn 22,12. Também é preciso dizer que o pai conhece o dia porque não o ocultou ao filho, visto que Deus não adquire a ciência por um conhecimento repentino, mas revela o que conhece ao longo do tempo. 72. Se o filho, de acordo com o mistério divino, ignora o dia, para não revelá-lo, deve-se reconhecer o pai como o único que sabe porque é ele que revela. 72. Longe de nós julgar que haja novidade, por causa de mudanças corporais, no pai e no filho, como se o pai ora falasse ao filho, ora calasse. 73. Lembramo-nos de ter vindo do céu uma voz para que as palavras do pai confirmassem em nós o mistério do filho. 74. Como diz o Senhor, esta voz não ressoou para mim, mas para vós. 75. A natureza de Deus não precisa das diferentes ações necessárias ao homem para falar. 75. Movimento da língua, posição da boca, emissão do sopro, extensão do ar. 76. Deus é simples. Deve ser entendido por nossa religião e professado por nossa predade. 76. Não devemos tentar compreendê-lo com a nossa razão, mas adorá-lo, porque nossa inteligência, acanhada e fraca por natureza, não pode abranger o mistério da natureza infinita e poderosa. 77. A divindade não se compõe de várias partes, de modo a haver nela o ato de vontade depois da indecisão, a palavra depois do silêncio, a ação depois do lazer. 77. Não se pense que só pode querer alguma coisa se for levado a querer, nem se imagine que não pode falar se o som das suas palavras não for precedido pelo silêncio. 78. Ou que não pode fazer alguma coisa, se não começar a trabalhar. 79. Aquele que deu todas as leis à natureza não se submete às leis da natureza, nem é impedido de agir, de modo algum, por qualquer fraqueza ou mudança, visto que possui um poder ilimitado, de acordo com o que foi dito pelo Senhor. 79. Pai, atitude é possível. M.C. 14,36. Deus pode mais do que perceber o senso humano. Ele mesmo não se exclui dos atributos divinos da onipotência, ao dizer, tudo o que o pai faz, o filho o faz igualmente. Jú 5,19. Onde não há fraqueza, não há dificuldade, porque a dificuldade impede que o poder seja exercido se não for suficientemente forte, pois a natureza da dificuldade reside na fraqueza e, se o seu poder não tem limite, ela não está submetida às leis da fraqueza. 73. Tais coisas foram demonstradas por nós para que não se pense que Deus falou ao filho depois de estar calado, ou que, depois de ignorar, o filho veio saber. Nossa inteligência precisa ser instruída com meios adequados à nossa natureza, que não pode entender que se conheça algo a não ser por intermédio de alguém que fala e supõe que, para saber, deve se deixar de ignorar. O filho não conhece o dia, porque se cala, e diz que somente o pai sabe, porque somente ele não o esconde de si mesmo. Mas não se refere, como eu disse, às dificuldades da sua natureza, como se conhecesse quando o deixa de ignorar, ou como se ouvisse quando o pai começa a falar. Sem ambiguidade, declaram a sua unidade de natureza com o pai, enquanto unigênito, quando disse, tudo o que o pai tem é meu. Jú 16,15. Pudesse parecer que recebia delas, porque todas são de Deus, tudo o que é do pai é seu. E não se deve pensar que o que o espírito recebe do filho não é recebido também do pai, visto que se deve entender que tudo o que é do pai é também do filho. 74. Por conseguinte, nesta natureza não há mudança, interrogação ou resposta, para que, depois da ignorância venha o conhecimento, depois do silêncio, a interrogação, depois da interrogação, a escuta, permanecendo sempre perfeita no mistério da unidade. Do mesmo modo que nasceu de Deus, também recebeu de Deus a plenitude. Tendo a plenitude, tem o que pertence à plenitude, isto é, o conhecimento e a vontade. O filho não começou a saber o que o pai sabe por ter perguntado e não quer o mesmo que o pai porque ele o tem ordenado. Como tudo o que é do pai é seu, o filho possui uma natureza tal que não quer nem sabe nada diferente daquilo que o pai sabe ou quer. Para revelar a sua natividade, refere-se frequentemente à sua pessoa, como quando diz, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ju 6,38 Faz a vontade do pai, não a sua, pois, ao referir-se à vontade daquele que o enviou, indica o pai, mas que queira o mesmo, mostra-o sem ambiguidade ao dizer, pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo. Ju 17,24 Portanto, como quer o pai, estejamos com Cristo, no qual, segundo o apóstolo, ele nos escolheu antes da criação do mundo. C.F. F. 1,4 A vontade quanto à natureza é a mesma que, para indicar a natividade, se distingue na vontade. 75 O filho não ignora o que o pai não ignora. Mas, se só o pai conhece, daí não se deduz que o filho não conheça, pois permanece na unidade da natureza. Como não conheceria o filho, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Este desconhecimento pertence ao desígnio divino do silêncio. Interrogado pelos apóstolos a respeito dos tempos, respondeu, não vos compete conhecer os tempos e os momentos, que o pai reservou a seu poder. A.T. 1,7 Nega-lhes o conhecimento e não apenas o nega, mas proíbe que se preocupem com ele, pois não lhes compete conhecer os tempos. Depois da ressurreição, interrogam a respeito dos tempos os mesmos que, interrogando antes, ouviram-no dizer que nem o filho conhecia. Não parecem ter entendido literalmente que o filho não sabia, quando eles mesmos perguntam de novo, como a quem sabe. Entendendo, porém, que o mistério do desconhecimento pertencia ao desígnio de calar, depois da ressurreição julgam ter chegado o tempo de falar, e então interrogam. A eles o filho já não diz que desconhece, mas sim que não lhes é dado conhecer os tempos que o pai guarda em seu poder. Se, portanto, os apóstolos compreendem que, se o filho não conhece, isto vem da economia, não da fraqueza, nós diremos que o filho não conhece o dia, porque não é Deus. O pai guardou em seu poder este dia, para que não chegasse ao conhecimento humano, e o filho, interrogado antes, disse não conhecer. Agora, não responde que não sabe, mas que não compete a eles conhecer. Acaso o pai não fixou os tempos, não por seu conhecimento, mas por seu poder? Pois como dia e momento são nomes do tempo, não se pode pensar que ignorasse o dia e o momento do restabelecimento do reino de Israel justamente aquele que o iria restabelecer. Ensina-nos a compreender sua natividade quando atribui exclusivamente ao pai este poder e não diz que ele mesmo não sabe o dia. Mostrando que o poder de conhecer não lhes foi concedido, confessou que isto pertence ao mistério do poder do pai. Livro 11 Não há qualquer dúvida de que toda palavra humana está sempre exposta à contradição, porque, quando há diferentes movimentos das vontades, são também diferentes os modos de pensar das mentes. Quando se luta com paixão contra os juízos dos adversários, se contradizem as afirmações a que nos opomos, embora cada palavra conforme a verdade seja perfeita. No entanto, se cada um prefere algo diferente, a palavra verdadeira se expõe à réplica dos contraditores, porque o erro de uma vontade insensata ou perversa se afirma contra a verdade que não entende ou não quer aceitar. O desejo de contradizer persiste, inabalável, e não tem medida a obstinação em contradizer. A vontade não se submete à razão, e o interesse não se põe a serviço da verdadeira doutrina. Procuramos razões para provar o que desejamos com empenho e adaptamos a doutrina aos nossos desejos. Então será mais de nome do que de realidade, a doutrina que imaginamos. E já não será mantida a norma da verdade, mas a do que agrada, isto é, a que a vontade usará para defender o que quer, e não a que estimulará a vontade pelo conhecimento da verdade racional. Desses vícios das vontades caprichosas, surgem as objeções das tendências contrárias e, entre a afirmação do verdadeiro e a defesa do que agrada, trava-se uma luta pertina às, visto que a verdade se mantém e a vontade caprichosa se defende. Aliás, se a vontade não precedesse à razão, mas, mediante a compreensão da verdade, fosse movida a querer o verdadeiro, nunca a doutrina originada na vontade seria desejada. Todo desejo de doutrina seria movido pela razão, e a palavra verdadeira não encontraria oposição. Ninguém defenderia como verdadeiro o que deseja, mas sim começaria a querer o que é verdadeiro. 2. O apóstolo não ignorava a existência destas vontades viciadas e, entre muitos preceitos para o anúncio da fé e a pregação da palavra, escreveu a Timóteo, virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas 2TM 4,3 a 4. Quando, levados pelo desejo da impiedade, não poderem suportar a sã doutrina, então reunirão os mestres que desejam, isto é, os que acumulam argumentos doutrinários adaptados a seus desejos. Não quererão ser ensinados, mas congregarão doutores para dizer-lhes o que querem, a fim de que o próprio acumula de pesquisadores e de mestres escolhidos e reunidos por eles satisfaça sua ânsia. Esta tão grande loucura da estuta e religiosidade ignora qual é o espírito que os leva a não suportar a sã doutrina e desejar a corrompida. Aprenda, pois, do mesmo apóstolo, escrevendo a Timóteo, o espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas por causa da hipocrisia dos mentirosos. Um TM 4,1 a 2, que proveito se encontra na doutrina procurada mais pelo que seduz do que pelo que ensina. Que devoção pela doutrina verdadeira significa não desejar o que se deve ensinar e criar uma doutrina adaptada aos nossos desejos. Estas coisas atraem os espíritos sedutores e confirma as mentiras de uma religião simulada. A hipocrisia mentirosa acompanha o abandono da fé e continua a ver piedade nas palavras, mas não na consciência. Tornam em pé esta mesma piedade aparente por meio de palavras mentirosas e corrompem, com falsas doutrinas, a santidade da fé, visto que se trata de uma doutrina elaborada segundo seus desejos, e não de uma doutrina de acordo com a fé evangélica. Incitados pelo prurido de ouvir e pelo impaciente deleite de escutar a nova pregação conforme seus desejos, afastados inteiramente da escuta da verdade, prendem-se totalmente às fábulas e procuram dar uma aparência de verdade ao que dizem. Porque não podem ouvir nem dizer o que é verdadeiro. 3. Chegamos a este dificílimo tempo a que se refere a profecia apostólica. Procuram-se agora mais os mestres do que é criado, do que os que pregam a Deus. Os homens se preocupam mais com desejos humanos do que com o ensinamento da fé verdadeira. O prurido de ouvir levou-os a escutar o que desejam ouvir, de tal modo que, para os doutores reunidos agora, só vale a pregação que afasta o Deus unigênito do poder e da verdadeira natureza de Deus Pai. O que, para nossa fé, significa que é um Deus de outro gênero ou que não é Deus. Com uma confissão mortífera ímpia, em ambos os casos declaram que há dois deuses que têm uma divindade diferente ou negam que seja Deus aquele que possui uma natureza que vem de Deus pela natividade. Para os ouvidos alheios à verdade e voltados para fábulas, isto é muito agradável, visto que não suportam ouvir essa doutrina e expulsam-na, como aos seus pregadores. 4. Embora muitos reúnam mestres segundo seus desejos e rejeitem a sã doutrina, a verdade da pregação não estará exilada dos santos. Exilados, falamos pelos livros, e a palavra de Deus, que não pode ser ligada, livremente se difunde, advertindo ser este o tempo da profecia apostólica. Pois quando o anúncio da verdade é recebido com impaciência, e são numerosos os mestres que ensinam de acordo com os desejos humanos, já não se duvida terem chegado àqueles tempos. E a verdade está no exílio, juntamente com os pregadores da fé incorrupta. Não nos lamentamos por causa destes tempos. Ao contrário, nos alegramos, porque a iniquidade se mostrará neste tempo de nosso exílio, afastando os que pregam a sã doutrina e procurando para si numerosos mestres, segundo seus desejos. Em nosso exílio estamos alegres e exultamos no Senhor, porque se realiza em nós, em plenitude, a profecia apostólica. 5. Sustentamos, assim penso, nos livros anteriores, a profissão da fé sincera e da verdade incontaminada. Embora, devido à natureza humana, não haja palavra livre de contradição, julgamos, no entanto, ter dado todas as respostas de um modo tal que, a não ser afirmando a impriedade, ninguém poderia contradizernos. Mostrei o sentido verdadeiro das frases tiradas dos evangelhos pelos herejas com artifício mentiroso, e sua verdade se patenteou tão claramente que já não lhes resta a desculpa da ignorância, mas são obrigados a confessar a impriedade. Também agora, por dom do Espírito Santo, organizamos a demonstração de toda a fé, de tal modo que nem mesmo possam inventar acusações contra nós, pois costumam encher os ouvidos dos ignorantes, afirmando que nós negamos o Filho quando pregamos a unidade da divindade, e que confessamos um Deus solitário citando a palavra do Evangelho. Eu e o Pai somos um. Ju 10,30 Dizem também que nós afirmamos que o Deus inascível, descendo até a Virgem, nasceu como homem, e, referindo-se à economia da encarnação, disse, eu, para indicar a sua divindade, e acrescentou, e o Pai, para mostrar que ele é o Pai de sua humanidade, e, como ele é homem e Deus, disse de si mesmo, somos um. 6. Nós, porém, afirmamos que o Filho subsiste por sua geração fora do tempo e pregamos que o Deus Filho é Deus, de natureza não distinta da natureza de Deus Pai. Não dizemos ser igual ao que é inascível, enquanto é inascível, mas sim que não é diferente dele, pela geração como homigênito. Os dois são só, não porque o que é apenas um receba dois nomes, mas sim pelo nascimento próprio da natureza divina. Dizemos que, em nossa fé, não se proclamam dois deuses de gêneros diferentes. Ao confessar o mistério do Deus unigênito, não se ensina que Deus é singular porque é único, mas sim que no Pai se expresse e existe o Filho, porque nele está a natureza e o nome do Pai. O Pai mostra-se permanecer no Filho, pois este não pode ser chamado de Filho, nem existir, se não provém do Pai. É também imagem viva da natureza viva, assinalado para ser, por natureza, a forma de Deus em Deus. Possui de tal maneira a sua mesma e sem se poder que nele nem a obra, nem a palavra, nem o aspecto são diferentes dos do Pai. Ele é a imagem do seu princípio, possui de modo natural a natureza deste, e por meio de sua imagem natural, aquele que a sua origem agiu, falou e foi visto. 7. Proclamando a intemporal e inanarrável geração do unigênito, que está além de toda a compreensão da inteligência humana, ensinamos também o mistério de Deus nascido como homem pelo parto da Virgem. Demonstramos que, segundo a economia da encarnação, ao esvaziar-se da forma de Deus, assumiu a forma de servo, sem que a forma humana enfraquecesse a natureza de Deus. Salvo, no homem, o poder da divindade, foi concedido ao homem o poder de Deus. Quando Deus nasceu como homem, não nasceu para deixar de ser Deus, mas para que, continuando ele a ser Deus, o homem nascesse como Deus. Seu nome é Emmanuel, MT 1,23, isto é, Deus conosco. Não se trata de um rebaixamento de Deus até o homem, mas de elevação do homem até Deus. C.F. Ju 17,5 Quando pede para ser glorificado, certamente isto não favorece a natureza de Deus, mas a humanidade assumida, pois pede aquela glória que era a sua, junto de Deus, antes que o mundo existisse. 8. Respondendo também as suas estultíssimas declarações, descemos até a explicação do desconhecimento da hora. Mesmo que, como eles dizem, esta hora não fosse conhecida pelo filho, isto não redundaria em injúria à divindade do filho unigênito, porque seria contrário à natureza que a natividade o fizesse retroceder à existência sem princípio do Deus inascível, já que o pai reservara a seu poder o momento de designar o dia, para demonstrar a autoridade daquele que é inascível. Não se pode entender que, por isso, a natureza do filho seja fraca, pois nela existe, por causa da natividade, tudo quanto uma geração perfeita pode dar. Não se pretende atribuir a ignorância do Deus unigênito a respeito do dia e hora ao fato de ser ele diferente de Deus quanto à divindade. Afirma-se, sim, o poder do que não tem princípio, próprio do pai, para demonstrar, contra os sabelianos heréticos, que só nele existe a força que não pode nascer nem pode ter princípio. Como ensinamos, a declaração de que não conhece dia não significa fraqueza proveniente da ignorância, mas pertence ao desígnio de não falar. Devemos também estirpar toda a ocasião de impiar as afirmações e examinar todas as heréticas pregações da blasfêmia, para que a verdade do Evangelho, graças àquilo mesmo que parecia obscurecê-la, brilhe mais intensamente. 9. Muitos deles pretendem que, por causa do temor da paixão e da fraqueza diante do sofrimento, não haveria nele a natureza do Deus impassível. Dizem que quem temeu e sofreu não poderia ter a segurança do poder que não teme, nem a incorrupção do espírito que não sofre. Mas, sendo por natureza inferior a Deus Pai, tremeu de medo na paixão humana e deu grandes gemidos pela atrocidade do sofrimento corporal. Apoiam sua afirmação de impiedade no que está escrito. Minha alma está triste até a morte. MT 26,38 Pai, se possível, passe de mim este cálice. MT 26,89 E também, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? MT 27,46 Acrescentam ainda, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele C 23,46 Todas estas palavras de nossa predosa fé, eles as roubam para empregá-las a serviço de sua impiedade. Dizem que temeu porque estava triste e pediu que o cálice fosse afastado, que sofreu porque se queixou de ter sido abandonado por Deus na paixão, como também foi fraco porque entregou o espírito ao Pai. A aflição não é compatível com a total semelhança com Deus, em virtude do seu nascimento como unigênito, pois o pedido para que se afastasse o cálice, a queixa na desolação, e a entrega do espírito atestam sua fraqueza e inferioridade em relação ao Pai. 10. Em primeiro lugar, antes de demonstrarmos, por estas palavras, que não havia nele nada que o fizesse temer por si mesmo, e que não havia nele nenhuma fraqueza, temos de perguntar o que pareceu causar-lhe temor, para que tivesse medo de uma dor intolerável. Julgo que não atribuem outra causa ao seu temor, a não ser a paixão e a morte. Interrogo aqueles que assim pensam, se há motivo para que temesse morrer aquele que, desejando tirar dos apóstolos todo o terror da morte, os exortou a glória que adiviria pelo martírio, dizendo, aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, perdê-la-á, e quem a perde por minha causa encontrará. MT 10,38 a 39. Se morrer por ele é vida, que se pode pensar que causou dor, no mistério da morte, aquele que, recompensa com a vida aos que morrem por ele, como pode exortar a não temer aqueles que matam o corpo, se a morte o aterrorizou, pelo temor do sofrimento corporal. 11. Além disso, que dor temeria na morte quem fosse morrer na liberdade de seu poder? Para o gênero humano, uma força exterior pode causar a morte, como a febre, as chagas, uma queda, calamidades, quando atacam, aceleram-na, e a própria natureza de nosso corpo, vencida pela velhice, traz a nossa morte. O Deus unigênito, porém, tendo o poder de entregar a alma e de retomá-la, a fim de cumprir totalmente em si o mistério da morte, depois de beber o vinagre, atestou ter consumado em si toda a obra da paixão humana e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. cf. Ju 19,30 Se foi deixado a natureza do homem o direito de espontaneamente exalar o espírito e descansar na morte, e se não acontece, antes, que, desfeito o corpo, afaste-se a alma debilitada ou que, tendo sido os membros rasgados, fendidos, feridos, o espírito se esvai a como se tivesse sido violado em sua sede. Então pode ser que o medo de morrer tenha abalado o Senhor da vida, se eu entregar o espírito, morreu, não por liberdade sua, usando do poder de morrer. Porém, se morreu porque quis e por si mesmo entregou o espírito, não pode ter havido o terror da morte porque ele tem o poder de morrer. 12. Mas talvez, pela timidez própria da ignorância humana, tivesse medo deste mesmo poder de morrer. Por quê? Embora morresse porque quis, talvez tivesse medo pelo fato de ter de morrer. Se houver alguém que assim julgue, explique se a morte teria sido terrível para o corpo, ou para o espírito. Se disser que para o corpo, acaso ignora que o santo não veria a corrupção. CF SL 15,10 E que dentro de três dias ressuscitaria o templo de seu corpo. Se para o espírito a morte é terrível, no entanto Lázaro, no seio de Abraão, se alegrava. Cristo acaso iria temer o caos do inferno? Tudo isto não tem sentido e é ridículo que temesse aquele que tem o poder de entregar a alma e retomá-la e que iria morrer por sua livre vontade, para operar o mistério da salvação da vida humana. Não há temor da morte naquele que quer morrer e tem o poder de não permanecer morto por muito tempo, pois a vontade de morrer e o poder de ressuscitar excluem o temor, já que a morte não pode ser temida quando se quer morrer e se pode voltar a viver. 13. Mas talvez temesse o suplício do corpo suspenso na cruz, os fortes laços das cordas que o amarram e os pés feridos pelos cravos. Vejamos, então, como é este corpo do Cristo homem, para poder falar da dor de sua carne suspensa, presa e trespassada. 14. A natureza dos corpos consiste em que, pela união com a alma, são vivificados e adquirem a capacidade de sentir, dada pela alma que sente, para que não sejam matéria inerte e iname. Esta natureza, quando é tocada, sente, machucada, experimenta a dor, enrique-se com o frio, aquecida, sente prazer, desfalece de fome e engorda com o alimento. Por certa penetração da alma que a possui e invade, segundo as circunstâncias, sentirá deleite ou ofensa. Por isto os corpos feridos ou traspassados sentem dor. O sentido de dor passa para a alma que o recebe. Enfim, a ferida do corpo dói até certo ponto. Os pedacinhos das unhas cortadas da carne não causam sofrimento. E se acontecer que, por doença, uma parte de um membro se corrompa, perderá a sensibilidade da carne viva. Cortada ou queimada, seja qual seja a dor que isso possa causar, não tendo nela a presença da alma, a carne nada sentirá. Quando há a grave necessidade de se cortar o corpo, uma bebida medicinal adormeça o vigor da alma, e com os sentidos amortecidos, a mente, dominada por remédios fortes, se esquece de si mesma e os membros são cortados sem que sintam dor. Amortecida a sensibilidade da carne, uma ferida profunda não provoca a dor, porque a sensibilidade da alma se encontra entorpecida. Portanto, o corpo enfermo sente dor por causa da sua união com a alma enferma. 15. Se, portanto, o homem Jesus Cristo viveu no corpo, e começou a existir com o nosso corpo e nossa alma, mas não de tal maneira que Deus fosse o princípio imediato de seu corpo e de sua alma, se foi encontrado em figura de homem, nascido como homem, sentiu a dor de nosso corpo, já que seu corpo teve um começo e uma concepção que foram os mesmos de nossa alma e de nosso corpo. Mas, se ele mesmo tomou para ser carne da virgem e, por si, uniu a alma ao corpo concebido, era forçoso que a natureza do seu sofrimento estivesse de acordo com a natureza de seu corpo e de sua alma, esvaziando-se da forma de Deus e assumindo a forma de servo, e nascendo o Filho de Deus como Filho do homem, sem se desfazer de seu ser nem de seu poder, o Deus-verbo se fez perfeito homem vivo. Porém, de que modo poderia o Filho de Deus nascer como Filho do homem ou como assumiria a forma de servo permanecendo na forma de Deus? Pois é poderoso o verbo e Deus para assumir a carne no seio da virgem e dar a alma à carne, se o homem Jesus não tivesse nascido como o homem perfeito para a redenção de nossa alma e de nosso corpo, e não tivesse assumido o corpo para que, ao ser concebido pela virgem, este corpo o fizesse existir na forma de servo. A virgem gerou a quem gerou somente pelo Espírito Santo. Embora ela houvesse dado de si mesma, para o nascimento na carne, tudo aquilo com que as mulheres contribuem para o nascimento dos corpos, Jesus Cristo não se formou conforme a maneira de uma concepção humana natural. Como toda a causa de seu nascimento provém do Espírito, conservou em sua natividade como homem o que é próprio da mãe, tendo, em virtude da origem, o seu ser divino. 16. O próprio Senhor mostrou este grande e belíssimo mistério da assunção do homem ao dizer, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Ju 3,13. As palavras desceu do céu indicam a sua concepção do Espírito, pois não foi Maria que deu origem ao corpo, embora tenha contribuído para o crescimento e parto do corpo com tudo que é natural a seu sexo. As palavras filho do homem indicam o nascimento da carne concebida no seio da Virgem. Está nos céus significa o poder da natureza que existe sempre, pois esta, que deu início e criou a carne, não se encerrou dentro do espaço do corpo limitado, afastando-se do poder de sua infinidade. Pela força do Espírito e poder do Verbo de Deus, permanecendo na forma de servo, o Senhor do céu e do mundo não se afastou de nenhuma das esferas de dentro e de fora do céu e do mundo. Por isso também desceu do céu, porque, feito carne, não deixou de ser o Verbo. Por ser o Verbo está no céu, por ser carne é o filho do homem. Porque o Verbo se fez carne. Ju 1,14. Vem do céu, é filho do homem e está no céu, pois o poder do Verbo não existe a maneira dos corpos e não se afastou de onde descerá e a carne não recebeu a sua origem a não ser do Verbo. E o Verbo feito carne, sendo carne, não deixou de ser o Verbo. 17. O bem-aventurado apóstolo falou claramente do mistério desta natividade corporal inefável, dizendo, o primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu, um cor 15,47. Ao falar do homem, ensinou o nascimento da Virgem, que no exercício de sua função materna realizou, na concepção e no parto do homem, aquilo que pertence à natureza do seu sexo. Quando diz que o segundo homem vem do céu, atesta que sua origem se deve à vinda do Espírito Santo que desceu sobre a Virgem. Como é o homem que veio do céu, nasceu da Virgem e foi concebido por obra do Espírito. É o que diz o apóstolo. 18. O próprio Senhor revelou o mistério desta natividade quando disse, Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Ju 6,51 a 52. Chamando-se a si mesmo de pão porque ele mesmo a origem de seu corpo. E para que não se pense que deixou o poder e a natureza do verbo ao assumir a carne, fala de novo do seu pão. Quer dizer com isto que é pão descido do céu e que sua origem não é a concepção humana, como se poderia pensar, pois mostra a ser celeste este corpo. Quando diz que é seu pão, declara que o corpo foi assumido pelo verbo. Por isso acrescenta, Assim, quando se diz que seu pão desceu do céu e que a carne e o sangue são do filho do homem, se entende que assumiu a carne que foi concebida por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem. 19. Portanto, o homem que possui este corpo, Jesus Cristo, é filho de Deus e filho do homem. Esvaziando-se da forma de Deus, tomou a forma de servo. O filho do homem não é diferente do filho de Deus. Nem é um que existe na forma de Deus e outro que, como o homem perfeito, nasceu na forma de servo. Assim como, pela natureza criada por Deus, que é a origem do nosso ser, nasce o homem composto de corpo e alma. Também Jesus Cristo, por seu poder, é homem composto de carne e a alma e a Deus. Tem em si a humanidade total e verdadeira e a total e verdadeira divindade. 20. Muitos, para confirmarem as heresias por meio de artifícios, costumam enganar os ouvidos dos ignorantes, dizendo que, se o corpo e a alma de Adão estavam em pecado e o Senhor recebeu da Virgem a carne e a alma de Adão, a Virgem não concebeu do Espírito Santo o homem todo. Mas, se entendessem o mistério da assunção da carne, entenderiam também o mistério pelo qual o filho do homem é também filho de Deus. Como se da Virgem recebesse também a alma, quando toda a alma é obra de Deus e a geração da carne vem sempre da carne. 21. Querem que o Deus unigênito, o Deus-verbo, que no princípio estava junto de Deus, não seja Deus com uma subsistência pessoal, mas a palavra emitida pela voz. De modo que, assim como a palavra dos que falam é sua palavra, assim seria o filho para Deus Pai. 22. Com sutileza, querem insinuar que o Cristo, nascido como homem, não é o Deus-verbo que subsiste pessoalmente e permanece na forma de Deus. Como o homem teve uma origem humana, em vez de ser animado pelo mistério de uma concepção espiritual, o Deus-verbo não teve uma existência própria, ao fazer-se o homem pelo parto da Virgem. Mas, assim como nos profetas está o espírito da profecia, também em Jesus estaria o verbo de Deus. Costumam acusar-nos de dizer que Cristo nasceu como homem, com o nosso corpo e a alma. Na realidade nós pregamos o verbo feito carne. Cristo que o se despojou da forma de Deus e assumiu a forma de servo. Perfeito de acordo com a conformação humana, nascido o homem a nossa semelhança. De modo que, sendo verdadeiramente filho de Deus, seja verdadeiro filho do homem. Nasceu como homem que vem de Deus. E não deixou de ser Deus por ser homem nascido de Deus. 22. Como por se assumiu para si, da Virgem, o corpo, assim também assumiu, de si para si, a alma, que nunca é dada pelos homens àqueles que geram. Se a Virgem não concebeu a carne e não ser por obra de Deus, com muito mais razão a alma deste corpo só pode vir de Deus e não de outra parte. O filho do homem é também o filho de Deus. Já que o filho do homem é inteiramente filho de Deus, como seria ridículo pregarmos um outro qualquer como profeta animado pelo verbo de Deus. Além do filho de Deus, que é o verbo feito carne quando o Senhor Jesus é filho do homem e filho de Deus. Porque diz que sua alma está triste até a morte e tem o poder de entregar sua vida e retomá-la. Querem os hereges que sua alma proceda de um princípio exterior e não do Espírito Santo, do qual o corpo foi concebido. Quando Deus verbo, permanecendo no mistério de sua natureza, nasceu como homem. Não nasceu para ser duas pessoas distintas, mas para que se possa entender que, como antes de ser homem era Deus. Ao assumir humanidade era Deus e homem. Pois, de que modo Jesus Cristo, filho de Deus, nasceu de Maria? A não ser porque o verbo se fez carne. João 1,14. Isto é, o filho de Deus, existindo na forma de Deus, assumiu a forma de servo. Que aquele que existia na forma de Deus tenha assumido a forma de servo. Mostra que se unem as naturezas contrárias. De forma que é tão verdadeiro que permaneça na forma de Deus quanto é verdadeiro que tenha assumido a forma de servo. Pela significação da palavra usada nos dois casos, deve-se entender a realidade das naturezas. Pois está na forma de servo aquele que também está na forma de Deus. Isto lhe pertence por natureza, o que é consequência da economia. Ele é uma e outra coisa, de maneira igualmente real. Está na forma de Deus de modo tão verdadeiro, como está na forma de servo. Que tenha assumido verdadeiramente a forma de servo não é diferente de ter nascido homem. Assim também existir na forma de Deus não é diferente de ser Deus. Professamos que é um e o mesmo, não por ter deixado de ser Deus, mas pela assunção do homem. Confessamos também que foi encontrado na forma de Deus por sua natureza divina. E, na forma de servo, pela concepção por obra do Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo, assim como nasceu, padeceu, morreu e foi sepultado, também ressuscitou. Não pode, nesta diversidade de mistérios, ser dividido em si mesmo, a ponto de não ser Cristo, pois não há outro Cristo. A não ser o que existia na forma de Deus e assumiu a forma de servo. O que morreu, foi o mesmo que nasceu. Não foi um o que morreu e outro o que ressuscitou e o que está no céu. Não é outro diferente do que antes descera dos céus. 23. O homem Jesus Cristo, Deus unigênito, igualmente filho do homem e filho de Deus, por ser carne e verbo, assumiu uma humanidade verdadeira. A semelhança da nossa humanidade, sem deixar ele mesmo de ser Deus. Embora os golpes o atingissem, as feridas se abrissem, os laços o prendessem e fosse suspenso na cruz. Tudo isto, na verdade, trazia o ímpeto do sofrimento, mas não produzia a dor da paixão. Assim como uma lança perfura água ou atravessa o fogo ou ferra o ar e produz todos os efeitos próprios à sua natureza. Como atravessar, ferir, perfurar. Mas a ação realizada não mantém sua força, já que não é próprio da água ser perfurada, do fogo ser atravessado, do ar ser ferido. Embora pertença à natureza da lança ferir, atravessar e perfurar. Sem dúvida o Senhor Jesus Cristo sofreu quando foi flagelado, suspenso, crucificado e quando morreu. Quando o sofrimento arremeteu contra o corpo do Senhor, não deixou de ser sofrimento. Contudo, não deu lugar aos seus efeitos. Porque, enquanto o castigo violento atormentava, a força do corpo suportava a pena, sem sentir a dor. O corpo do Senhor teria certamente experimentado nossa dor se o nosso corpo pudesse também, por sua natureza, andar sobre as ondas, caminhar sobre as vagas, sem afundar, não sendo impedido por nenhum obstáculo e sem que as águas se descem sob os passos firmes. Se pudesse penetrar os corpos sólidos, sem ser impedido pelo obstáculo da casa fechada. Porém, se somente o corpo do Senhor tivesse tal natureza, de modo que, por seu poder, fosse levado por sua alma a caminhar sobre as ondas e manter-se de pé sobre as águas sem afundar, passar através das paredes, como iríamos julgar, a partir da natureza do corpo humano, aquela carne que foi concebida do Espírito. Pois esta carne é aquele pão que o desceu do céu, e aquele homem vem de Deus, tendo, na verdade, um corpo que poderia padecer, e padeceu, não tinha, no entanto, a natureza que poderia sofrer. Pois teve uma natureza que lhe apropra aquele corpo que no monte foi conformado a celeste glória, que, quando toca, afugenta a febre, que, com sua saliva, dá vista aos olhos, cf. MT 17,1, 8,15, Ju 9,6, 24. Mas por ter-lhe as reações de chorar, de ter sede e fome, talvez devesse ter também uma natureza capaz de experimentar os outros sofrimentos humanos. Aquele que ignora o mistério das lágrimas, da sede e da fome, saiba que o que chorou é capaz também de vivificar e que, em vez de chorar, se alegra com a morte de Lázaro, cf. Ju 11,35, e oferece rios de água viva, brotada de si mesmo, aquele que tem sede, cf. Ju 7,38, não sofre sede quem pode dar de beber ao sequioso. O faminto condenou a árvore que não ofereceu frutos para sua fome, cf. MT 21,19. Nem pode ser vencida pela penura àquela natureza que, com uma ordem, transforma o verde em aridez. Se, além do mistério das lágrimas, da sede e da fome, a carne assumida, isto é, o homem todo, foi submetido aos sofrimentos de nossa natureza, não o foi. Porém, de tal forma que sucumbisse aos danos causados pelo sofrimento, de sorte que, chorando, não chorava por si, sedento, não bebia para aplacar a sede, faminto, não se saciava como alimento algum. Nunca foi indicado que o senhor, por ter sede ou fome, ou por chorar, tenha chorado, bebido ou sentido dor, a não ser para demonstrar a realidade do corpo. Aceitando o que é natural ao corpo, adaptou-se aos costumes do corpo. De modo que, ao aceitar a bebida e o alimento, não o fez por uma necessidade do corpo, mas para conformar-se com os costumes. 25. Teve, pois, um corpo, mas, de acordo com a sua origem, não existindo a partir dos defeitos próprios da concepção humana, subsistia na forma de nosso corpo, em virtude de seu poder, sendo igual a nós pela forma de servo, mas livre dos pecados e dos vícios do corpo humano. O apóstolo, quis que estivéssemos nele pela geração da virgem, mas não quis que nossos vícios, pelo poder de sua origem, estivessem nele. Nascido como homem, não nasceu com os vícios da concepção humana. O apóstolo faz questão de demonstrar o mistério desta natividade, quando diz, mas humilhou-se, assumindo a forma de servo, constituído a semelhança do homem e reconhecido como homem. F. L. 2,7 Ao dizer que tomou a forma de servo, temos de entender que nasceu na forma de homem e, visto que se fez semelhante ao homem e foi reconhecido como homem, o aspecto e a realidade do corpo atestam a sua humanidade. Porém, aquele que foi reconhecido como homem não conhece os vícios que se encontram no homem, pois seu nascimento se deu à semelhança da natureza, mas sem os defeitos que lhe são próprios. Por isso acrescentou o apóstolo, constituído a semelhança do homem e reconhecido como homem, para que não fôssemos levados a pensar que a realidade do nascimento incluía a possessão da natureza enfraquecida pelo vício, já que se indicava a verdadeira natividade com as palavras à forma de servo. E com as palavras reconhecido como homem, se indicava a semelhança de natureza, tendo ele, por si mesmo, nascido homem por meio da virgem e sendo reconhecido na semelhança da carne viciosa do pecado. O mesmo apóstolo, escrevendo aos romanos, atesta-o ao dizer, de fato, coisa impossível a lei porque enfraquecida pela carne. Deus, enviando seu próprio filho numa carne semelhante à do pecado e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. RM 8,3 Não foi aquela condição unicamente de homem, mas como de homem esta carne não era de pecado, mas semelhante à carne de pecado. A condição da carne existe pela realidade do nascimento, já que é semelhante à carne de pecado. Mas está isento dos vícios da paixão humana. Assim, o homem Cristo Jesus também teve um verdadeiro nascimento porque é homem e não tem pecado porque é Cristo. Quem é homem não pode deixar de ser homem, porque nasceu. Quem é Cristo, não pode perder a sua condição de Cristo. Assim, já que Cristo Jesus é homem, tem também o nascimento de homem, porque é homem, mas não tem a fraqueza humana dos vícios. Por que é Cristo? Cristo foi constituído à semelhança do homem e reconhecido como homem. Foi enviado na semelhança da carne de pecado, sendo reconhecido como homem e está na forma de servo. Porém não tem os vícios da natureza. Por existir a semelhança da carne de pecado, o verbo certamente é carne. Porém sua própria carne não é pecado. Como Jesus Cristo é homem, um TM 2,5 é na verdade homem, mas o homem não podia ser diferente do que é Cristo. Pelo nascimento corporal, nasceu como homem, sem ter os vícios do homem, que não estão na sua origem. O verbo feito carne não poderia deixar de ser carne porque se fez carne. E o verbo, mesmo que se tenha feito carne, não deixou de ser o verbo. E já que o verbo feito carne não o pode deixar de ter a natureza de sua origem, não poderia deixar de permanecer na natureza de sua origem, porque é o verbo. Não se pode pensar que o verbo não seja verdadeiramente carne, porque se fez carne. Contudo, porque habitou entre nós, esta carne não deixa de ser o verbo, mas é a carne do verbo que habita na carne. Sendo assim, vejamos se, consumada a paixão, nos é permitido pensar que existiu no Senhor a fraqueza das dores corporais. Afastadas, por enquanto, aquelas palavras as quais a heresia atribui o medo ao Senhor, confiremos os próprios acontecimentos. Pois não pode acontecer que o temor seja indicado pelas palavras de quem fundamenta a sua confiança nos fatos. A fé apostólica nos instrui para a compreensão deste mistério, demonstrando que o homem Jesus Cristo foi constituído à semelhança do homem e reconhecido como homem. Foi enviado na semelhança da carne de pecado, sendo reconhecido como homem, e está na forma de servo. Porém não tem os vícios da natureza. Por existir a semelhança da carne do pecado, o verbo certamente é carne, porém sua própria carne não é pecado. Como Jesus Cristo é homem, um TM 2,5, é na verdade homem, mas o homem não podia ser diferente do que é Cristo. Pelo nascimento corporal, nasceu como homem, que estão na sua origem. O verbo feito carne não poderia deixar de ser carne porque se fez carne, e o verbo, mesmo que se tenha feito carne, não deixou de ser o verbo. E já que o verbo feito carne não pode deixar de ter a sua natureza de sua origem, não poderia deixar de permanecer na natureza de sua origem, porque é o verbo. Não se pode pensar que o verbo não seja verdadeiramente carne, porque se fez carne. Contudo, porque habitou entre nós, esta carne não deixa de ser o verbo, mas é a carne no verbo que habita na carne. Sendo assim, vejamos se, consumada a paixão, nos é permitido pensar que existiu no Senhor a fraqueza das dores corporais. Afastadas, por enquanto, aquelas palavras as quais a heresia atribui o medo ao Senhor, confirmamos os próprios sentimentos. Pois não pode acontecer que o temor seja indicado pelas palavras de quem fundamenta a sua confiança nos fatos. 27. A ti parece, ó herege, que tivesse medo da paixão o Senhor da glória. Mas, se pelo erro desta ignorância, Pedro é satanás e escândalo. C.F. M.T. 16,23 Por amor a Cristo, que não lhe fora revelado nem pela carne nem pelo sangue, mas pelo Pai que está nos céus, Pedro teve horror ao mistério da paixão e, por esta sentença severa, foi confirmado na fé. Quanto a ti, por que te separarias da esperança, negando Cristo Deus e acrescentando ainda que teve medo da paixão? Acaso teve medo dos que vieram armados para prendê-lo, quando foi ao seu encontro? C.F. Jú. 18,6 Havia em seu corpo tal fraqueza, que os bandos de perseguidores caíram, e, sem suportar a majestade daquele que iam prender, recuaram. Que fraqueza crês existir no corpo, que tem por natureza o poder? 28. Talvez tenha temido a dor das feridas, mas pergunto se teve horror dos pregos que penetravam na carne. Quem, só ao tocar, restituiu a carne da orelha cortada? C.F. L. C. 22,31 Mostra-nos tu, que afirmas a fraqueza do Senhor, como, justamente no tempo da paixão, o poder da carne o enfraqueceu. Pois, tendo Pedro desempanhando a espada, ficou o servo do sacerdote sem a orelha. Como, ao tocar na ferida causada pelo corte da orelha, Cristo curou sua carne? Donde? Em meio ao sangue que escorre do lugar cortado pela espada afiada, enquanto o corpo sofre, mutilado, aparece o que não existia, surge o que não estava ali, volta ao seu lugar. Então, esta mão que reconstitui a orelha, sofrerá com o cravo? Sentirá em si mesmo a ferida, quem não permitiu que outro sofresse com a dor da ferida? Fica triste pelo medo de que sua carne seja machucada. Aquele para quem foi fácil reconstituir a carne amputada só ao tocá-la. Se este poder existia no corpo de Cristo, em nome de que fé, indago, se afirma que tenha sido fraco por natureza. Aquele para quem foi natural inibir a natureza de todas as enfermidades humanas. 29. Mas talvez, com estulta e impia perversidade, alguém afirme a ver nele uma natureza fraca, porque sua alma estava triste até a morte. MT 26,38 Não te censuro ainda, ó herege, por não entenderes a força da palavra. Antes indago porque não te lembras de terem lhe dito quando Judas saía para a traição. Agora glorificado o filho do homem. Ju 13,31 Pois, se a paixão iria glorificar, como o medo da paixão o tornaria triste. A não ser, talvez, que fosse tão insensato a ponto de temer aquilo que, ao fazê-lo sofrer, iria glorificá-lo. 30. Mas talvez se julgue ter ele temido a ponto de rogar para que o cálice fosse afastado, ao dizer, Abba, pai, atitude é possível, afasta de mim este cálice. MC 14,36 Para que eu não te acuse por outras coisas, pergunto se não serás acusado pela própria tolice de tua impiedade, porque leste, guarda tua espada na bainha, deixarei eu de beber o cálice, que o pai me deu. Ju 18,11 Como, pelo medo de sofrer, iria pedir que se afastasse dele o que, pelo desejo de cumprir o desígnio da salvação, deveria realizar com entusiasmo. Não é coerente que não quisesse padecer. Quem queria padecer, e se sabias que ele queria padecer, seria mais piedoso confessar que não entendes a palavra, do que atrever-te, com furor de impiaestrutice, a afirmar que pedia para não padecer aquele que sabes que queria padecer. 31. Creio que te armarás para a luta de tua impiedade também com o dito do Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? MC 15,34 Depois da ignomínia da cruz, talvez julgues ter se afastado dele o favor do auxílio paterno, e brotando daí a queixa pelo seu abandono na desolada fraqueza. Se, em teu parecer, o abandono e a fraqueza da cruz são ignomínia, seria preciso que não te lembrasses dessas palavras. Eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. MT 26,64 32. Onde, pergunto, o temor da paixão? Onde há fraqueza? Onde há dor? Onde há ignomínia? Dizem os ímpios que ele teme, mas ele mesmo declara querer padecer. É acusado de fraco? Ele se mostra poderoso, quando vai ao encontro dos perseguidores que, aterrorizados, não podem resistir-lhe. É acusado de sofrer com chagas da carne. Quando reconstituiu a carne da orelha ferida, mostrou que, sendo ele mesmo carne, está fora da natureza carnal que sofre com as chagas. Porque, quando toca com sua mão a orelha cortada, esta mão pertence ao corpo e se a mão reconstitui a orelha no lugar da chaga, isto significa que esta mão não pertence a um corpo fraco. 33. Dizem, porém, que a cruz lhe foi o trajante. No entanto, por ela, deve-se ver o Filho do Homem assentar-se à direita do poder, e depois de ter nascido como homem pelo parto da Virgem, voltar em majestade sobre as nuvens do céu. Não percebes, com teu modo de pensar e religioso, as causas do que é natural. Com espírito cheio de impiedade e de erro, não entendes o mistério da fé, e te afastas, pela estupidez herética, do próprio senso comum do mundo. Pois tudo o que é de temer deve ser evitado enquanto se teme. O fraco teme por causa de sua fraqueza, e o que sofre a dor tem em si uma natureza invariavelmente sujeita a dor. Tudo o que é outra gente é sempre desonroso. Tu, porém, por meio de que raciocínios pensas poder entender que nosso Senhor Jesus Cristo se apressa para o que teme e que, por fraqueza, treme com aquilo que faz tremer os fortes. O que não permite sofrer com as chagas, sofre ao ser ferido. Pode ser desonrado pela contumélia da cruz. Aquele para quem a cruz significa que estará sentado junto de Deus, e que voltará ao reino. 34. Talvez penses que te fui oferecido uma ocasião para a impiedade e que temeu a descida aos infernos e a própria necessidade de morrer. O que parece ser atestado pela palavra? Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Ele c. 23,46. Lendo isto sem compreender, ou bem, respeitosamente, o passarias em silêncio, ou bem terias de entendê-lo de acordo com a fé, para que não te transviasses ainda mais com afirmações atrevidas, sendo incapaz da verdade, por causa do teu ímpio furor. Segundo o teu modo de pensar, acaso se deve crer que teme o inferno, o caos, as chamas torridas, o abismo e toda espécie de castigos vingadores? Quem disse ao ladrão na cruz, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele c. 23,42. Não poderás submeter o poder desta natureza. Já não ao medo, mas até mesmo aos limites das regiões infernais. Pois, se ele desceu aos infernos, não deixou o paraíso. Assim como o Filho do Homem, falando na terra, permanece também no céu. E prometeu a seu mártir o paraíso, oferecendo-lhe as delícias da perfeita beatitude. Não é possuído pelo medo corporal quem penetra nos infernos e em toda parte se faz presente pelo poder de sua natureza. O caos não pode exigir para si, pelo terror da morte da Geena, esta natureza, senhora do mundo, e imensa na liberdade do poder espiritual, que não pode carecer das delícias do paraíso. Pois o Senhor estará nos infernos, mas também estará no paraíso. Reserva para o medo do sofrimento uma porção da natureza indivisível, para que possa temer a dor e põe nos infernos esta parte de Cristo que deve sentir dor e, no paraíso, deixa que deve reinar. O ladrão pede que se lembre dele em seu reino. Creio que fui movido a fazer esta sincera confissão de fé, ao ouvir o gemido, quando o cravo atravessava a palma da mão e que, pela dor do corpo enfraquecido de Cristo, aprendeu que seja o reino de Cristo. Aquele pede para ser lembrado no seu reino. Tu entregas ao medo da morte na cruz. O Senhor promete-lhe participar em breve da comunhão no paraíso. Tu encerras o Cristo nos infernos, sob o terror do castigo. Tua fé e a dele significam esperanças diferentes. Na cruz, o ladrão mereceu o paraíso, confessando estar no reino Cristo ainda pendente da cruz. Tu, que, ao contrário, entregas o Cristo à dor do castigo e ao medo da morte, é forçoso que sejas privado do paraíso e do reino. 35. Examinando, em seu conjunto, o valor dos seus ditos e gestos, não temos dificuldade em demonstrar que a natureza de seu corpo não possui a fraqueza da natureza corpórea, porque, em virtude desta sua natureza, podia eliminar toda a fraqueza dos corpos. Sua paixão, embora se tenha dado no corpo, não acarretou ao corpo uma natureza que sofre. Mesmo estando o Senhor na forma de nosso corpo, não se tratava. No entanto, do corpo de nossa natureza viciada, já que não teve a mesma origem, porque, tendo sido concebido pelo poder do Espírito Santo, a Virgem o deu à luz. Mesmo tendo o gerado de acordo com a função própria do seu sexo, não recebeu os elementos da concepção terrena. Gerou de si mesmo um corpo que fora concebido por obra do Espírito e que tinha em si, certamente, a realidade do corpo humano, mas sem fraqueza da sua natureza. O seu corpo é na verdade um corpo porque foi gerado pela Virgem. Mas não tem a fraqueza do nosso corpo, porque deve seu princípio à concepção espiritual. 36. Os hereges parecem apoiar-se, para lutar contra a fé apostólica. Neste dito, minha alma está triste até a morte. MT 26,38. A afirmação está triste à testa, segundo eles, a fraqueza da natureza, pois, ao tomar consciência da morte começou a estar triste. Em primeiro lugar, interroga o bom senso da inteligência humana sobre o que seja estar triste até a morte. Não significa o mesmo estar triste por causa da morte e estar triste até a morte. Quando a tristeza é causada pela morte, a própria morte é o motivo da tristeza, mas onde há tristeza até a morte? A morte já não é o motivo da tristeza, mas o seu fim. Deve-se, portanto, perguntar de onde vem a tristeza o que está triste, não por causa da morte, mas até a morte, pois está triste, não por um tempo incerto e indefinido para a humana ignorância, mas até a morte. Portanto, a tristeza não é sentida por causa da morte, já que deve ter o seu fim com a morte. 37. Para que possamos entender a causa da tristeza, vejamos o que antecedeu a esta confissão de tristeza e o que se seguiu. Todo o mistério da paixão e da fé fora consumado pelo Senhor na ceia de Páscoa. Advertiu que todos se escandalizariam por causa dele. CF. MT 26,31 a 32. Mas prometeu que os precederia na Galileia. CF. MT 26 a 33. Pedro prometeu que ainda que os outros se escandalizassem, por sua fé constante, ele não se escandalizaria. Mas o Senhor, que pela sua natureza de Deus não ignorava o que aconteceria, respondeu que ele o negaria três vezes, para que se entendesse o escândalo dos outros, ao ver Pedro, que cairia em tão grave perigo de fé, negando-o por três vezes. Então chamou a Pedro e Tiago, dois escolhidos para o martírio, e João, que devia ser confirmado para a pregação do Evangelho, e disse estar triste até a morte. Em seguida, adiantando-se, orava, dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. MT 26,39. Rogo para que se afaste o cálice que, na verdade, estava junto dele, porque então se consumaria o derramar do sangue da nova aliança, pelos pecados de muitos. Portanto, não roga que o cálice não esteja junto dele, mas que passe além dele. Em seguida, roga para que não se faça a sua vontade e pede que não lhe seja concedido aquilo que quer que seja feito. Pois diz, mas não como eu quero, mas como tu queres. O pedido com relação ao cálice significa que está unido à solicitude humana. Porém não quer afastar-se da decisão da vontade que tem em comum com o pai. Mas para que não se entendesse que rogava na intenção de si mesmo e para que o motivo pelo qual expressava a sua vontade fosse manifestado e se entendesse porque sua súplica não tinha sido atendida, começou assim a sua petição. Meu pai, se for possível, não há certeza de que não exista nada impossível ao pai. E se nada é impossível para o pai, devemos ver a que se refere esta condição se for possível que é deixada em aberto. Depois desta prece, continua. Ao voltar para junto de seus discípulos, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro, não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para não entrades em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. MT 26,4041 A causa da tristeza e o pedido para que se afaste o cálice ainda estão obscuros. Manda-os vigiar e orar com ele para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles que prometiam não se escandalizar, pela constância da consciência fiel, eles mesmos iriam sentir o escândalo, pela fragilidade da carne. Por conseguinte, não está triste por causa de si mesmo, nem ora para si, mas por aqueles que os horta a orarem vigilantes, para que sobre eles não recaia o cálice da paixão. Roga para que passe, isto é, que não permaneça neles. 38. Rogou que o cálice, se fosse possível, se afastasse dele, porque nada é impossível a Deus, como ele próprio dissera. Pai, atitude é possível, MC 14,16. Mas é impossível ao homem não ser vencido pelo terror do sofrimento e não se pode, a não ser pela provação, conhecer a fé. Por isso que é, em prol dos homens, ele, como o homem, que passe o cálice, e a sua vontade, como a de Deus que procede de Deus, se identifica com a decisão da vontade paterna. O significado da palavra, se for possível, ele o ensinou claramente quando disse a Pedro, eis que Satanás pediu insistentemente para te joerar como o trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Ele C 22,31 a 32, pois todos iriam ser tentados por este cálice da paixão do Senhor. E por Pedro, pede ao pai para que não desfaleça sua fé, para que, ao que negava por fraqueza, ao menos a dor da penitência não faltasse, pois esta fé não desfaleceria se ele se arrependesse. 39. O Senhor está triste até a morte porque na hora da morte, o tremor de terra, as trevas durante o dia, o véu rasgado, a abertura dos túmulos, a ressurreição de mortos iriam confirmar a fé dos apóstolos, que o terror da prisão noturna, os flagelos, socos, escarros, coroa de espinhos, peso da cruz, e todo o insulto da paixão e, em seguida, a condenação a maldição da cruz iriam abalar. Por isso, sabendo o Senhor que tudo ia cessar depois de sua paixão, está triste até a morte, sabe que este cálice não pode passar sem que o beba, quando diz, meu pai, se não é possível que passe este cálice sem que o beba, seja feita a tua vontade, MT 26,42, o que significa que, consumada em si a paixão, o medo do cálice passaria, já que, a não ser que o bebesse, não poderia passar, o terror da paixão a ser consumada nele iria trazer o fim do terror, porque, depois de sua morte, pela glória do seu poder, desapareceria o escândalo devido à fraqueza dos apóstolos. 40. Embora, ao dizer, seja feita a tua vontade, a respeito do escândalo que vai causar o cálice de sua paixão, entregasse os apóstolos ao arbítrio da vontade paterna, contudo, tendo repetido por três vezes esta prece, disse em seguida, dormi agora, e descansai, MT 26,45. Não parece estar fora de propósito que, antes, os tenha censurado por dormir e agora, ordene dormir e descansar. Lucas parece que nos permite compreender o sentido desta exortação. Ele, que dissera ter Satanás pedido para ajoelar os apóstolos como trigo e que o Senhor tinha orado para que a fé de Pedro não desfalecesse, acrescentou então que, depois da longa prece do Senhor, um anjo apareceu para confortá-lo, e na presença deste, começou a orar com maior insistência, de tal modo que o suor do corpo lhe caísse em forma de gotas de sangue, cf. Ele c 22,43 a 44. Uma vez que o anjo for enviado para a proteção dos apóstolos e por ele fora confortado o Senhor, para que não se entristecesse por causa deles, já sem receio nem tristeza, diz, dormi agora, e descansai. Na verdade, nem Matheus nem Marcos dizem coisa alguma sobre o anjo e o pedido do diabo. Mas, depois da tristeza da alma, da censura aos que dormiam, do pedido para que passasse o cálice, não foi sem motivo que se seguiu a exortação para que dormissem, visto que, como estivesse para afastar-se deles, já confortado pelo auxílio prestado pelo anjo, permitia que dormissem, porque seriam bem guardados. 41. Não devemos ignorar de modo algum que, em muitos códices gregos e latinos, nada se encontra referente ao suor de sangue nem à vinda do anjo. Por isso, hesita-se, sem saber se falta em algum livro ou se sobra em outros. A diferença nos livros nos deixa incertos. Porém, se alguns agrada esta heresia que afirma ser ele fraco, pois lhe for necessário ser reconfortado pelo auxílio do anjo, que se lembre de que o Criador dos anjos não precisava da proteção da sua criatura, sendo então necessário entender-se que foi confortado do mesmo modo que foi triste. Pois se, para nós, foi triste, também por nossa causa foi reconfortado. Foi reconfortado pelo mesmo motivo pelo qual estava triste. Porém, ninguém ousará atribuir o suor à fraqueza, porque a contra-natureza suar sangue não é fraqueza o que o poder de Cristo realizou contrariando o costume da natureza. Isto não pode, de modo algum, apoiar a heresia que afirma sua fraqueza, mas antes, o suor de sangue prova a verdade do corpo contra a heresia que afirma, mentirosamente, que se trata só de uma aparência. Portanto, não só a tristeza é por nossa causa, também a oração é para nós e não se poderá deixar de entender que tudo isto foi feito por nossa causa, porque tudo que foi motivo de sua oração foi por nós, pois era por nós que ele temia. 42. Os evangelhos se completam mutuamente, porquanto umas coisas se explicam pelas outras, dando todas elas testemunho de um só espírito. João, o maior dos pregadores das coisas espirituais, o demonstra quando diz que o Senhor assim orou pelos apóstolos. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Quando estava com eles, eu os guardava em teu nome. Aqueles que me deste, eu os guardei. Ju 17,11,12. Esta palavra que os demais omitem indica que não foi para si, mas para os apóstolos esta oração. Também não foi triste para si mesmo aquele que os exorta a orar para não serem tentados. Nem foi enviado para ele, o anjo. Pois, se quisesse, traria do céu doze mil legiões. Nem teme a morte aquele que está triste até a morte. Nem pede que o cálice não passe por ele, mas sim que passe dele, embora não possa passar sem que o beba. Porquanto passar não é deixar um lugar, mas sim não existir, absolutamente. O que tanto a palavra evangélica quanto a apostólica significam, ao dizer, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. MC 13,31. Também diz o apóstolo, eis que as coisas antigas passaram, e se fez uma realidade nova. 2,5,17. É, e a figura deste mundo passará 1,7,31. Por conseguinte, o cálice, que roga ao pai que passe, não pode passar sem que o beba. E o senhor roga certamente por aqueles que ele guardava enquanto estava com eles, que o pai lhe deu para que fossem salvos. E agora, indo ao encontro do mistério da morte, roga ao pai que os guarde. A presença do anjo que lhe foi enviado não é uma presença ambígua, mas significa a para a certeza de ter sido atendida a prece. O que se demonstra quando os convida ao sono, depois de ter orado. O evangelista demonstra não só o efeito da oração pedida, como a segurança que significa dormir sem perigo, durante o próprio desenrolar-se da paixão. Ao dizer que todos os apóstolos iriam se salvar das mãos dos perseguidores, para que se cumprisse a palavra que diz, daqueles que me deste, não perdi nenhum julho 18,9. Cumpriu-se, por meio dele, o que foi pedido na oração, e todos foram salvos. Rogue ao pai para que, aos que foram salvos por ele, agora, ele mesmo, salve-os, em seu nome. Na verdade, salva de tal modo que a fé de Pedro não desfalece, graças ao arrependimento subsequente, não obstante o seu terror. 43. A oração do Senhor narrada por João. O pedido do diabo relatado por Lucas. A tristeza até a morte. A censura por terem adormecido e a permissão para dormirem, que encontramos em Mateus e Marcos. Não deixam nenhuma dúvida. A oração do Evangelho de João, em que recomenda os apóstolos ao pai, esclarece a causa da tristeza e da súplica para que passe o cálice. O Senhor não roga para que se afaste dele a paixão, mas roga ao pai que guarde os apóstolos quando estiver padecendo. A prece contra o diabo transmitida por Lucas significa a confiança que permite o sono anteriormente proibido. 44. Não pertence à natureza, que está acima do humano, a ansiedade e o temor humano. Não está sujeito aos males do corpo terreno, o corpo que não foi originado de elementos terrenos. O Espírito Santo, pelo mistério da concepção, deu origem ao Filho do Homem. A virtude do Altíssimo comunicou a força ao corpo que, pela concepção do Espírito, a Virgem gerava. Pela comunhão com a alma, unida ao corpo, a sensibilidade do corpo animado vive. A alma que penetra o corpo vivifica o corpo para que sinta as dores que lhe são infligidas. Quando a alma, por causa do santo fervor da esperança celeste de sua fé, despreza o princípio da origem terrena de seu corpo, este corpo adquire, na dor, a sensibilidade e a espiritualidade da alma, de forma a não sentir aquilo que padece. Que diremos então sobre a natureza do corpo do Senhor, do que desceu do céu, do Filho do Homem? Se mesmo os corpos terrenos, por vezes, não conhecem a dor e o medo, com relação às coisas que devemos temer ou que necessariamente nos causam dor. 45. Quero saber se as chamas da Fonália da Babilônia, alimentadas e excitadas ao máximo, não provocaram temor nos jovens israelitas e se naqueles corpos, iguais aos nossos pela sua concepção, penetrou o medo de tão grande fogo. CF. DN 3,25. Pergunto também se sofreram com as chamas que os envolveram. Talvez, justamente por não terem sido queimados, nada sofreram. E se poderia pensar que naquele momento faltasse as chamas à natureza de queimar. Sem dúvida, pertencia à natureza do corpo o temor de ser queimado. E podia ser queimado. Mas, pelo espírito de fé, os corpos terrenos, isto é, originados a partir dos elementos e causas comuns a todos, não puderam queimar-se nem temer. Se aquilo que é contra a natureza do corpo, pela fé em Deus, aconteceu com o homem, o que acontece com o Senhor, em virtude da natureza de sua origem, pela força do espírito, não pode ser julgado conforme a natureza comum. Os jovens estão amarrados no meio do fogo e não têm medo do fogo. Enquanto passeiam, não sentem as chamas. Enquanto oram, não podem ser queimados, mesmo estando no fogo. Neles, tanto os corpos quanto o fogo perdem a sua natureza. Nem aqueles são queimados, nem este queima. No entanto, em tudo ou mais, existe a natureza do fogo e do corpo. Pois os circunstantes são queimados, e os que administram o castigo são castigados. Não queres, impereje, que Cristo não sentisse dor quando o cravo atravessou as palmas de sua mão, nem supões que aquela chaga, produzida pela lança, não tenha provocado qualquer dor. Pergunto por que os jovens não temeram o fogo, nem sentiram dor, que haveria na natureza de seus corpos para vencer a natureza do fogo. Por causa do fervor da fé e da glória do santo martírio, não sentem medo do que causa temor. Cristo, apesar de concebido segundo a origem de nossos defeitos, no entanto, por continuar a ser Deus na cruz e juiz futuro do mundo, e rei dos séculos eternos, estaria triste pelo medo da cruz, esquecido de tão grandes prêmios. Poderia tremer pela ansiedade de um medo, viu? 46. Daniel, que deveria ser alimentado com a comida do profeta, não temeu o fosso dos leões. C.F. D.N. 14,30 a 39. Os apóstolos, flagelados por causa do nome de Cristo, alegram-se pelo sofrimento. Para Paulo, sua libação é coroa de justiça. Tendo de ser degolados, os mártires, com rinos, estendem os pescoços aos algozes, e, cantando, sobem as pilhas de lenha armadas para o fogo. O sentimento da fé nula de tal maneira o medo natural devido à fraqueza do corpo que transforma e muda os corpos, afastando a sensação de dor. A decisão da alma acarreta a firmeza do corpo, e o corpo animado apenas sente aquilo para que o desejo da alma move. E aquilo que o espírito despreza pelo desejo da glória, o corpo, que recebe da alma sua vida, não sente. Se estas coisas são naturais nos homens abrasados pela dor da glória, a ponto de não tomarem conhecimento de seus sofrimentos, ignorar suas feridas e não perceber a morte, pensaremos então que o Senhor da glória, Jesus Cristo, cuja força se encontra até mesmo na fimbria do manto, cuja saliva e cuja palavra são de tal natureza que o manco já não é mais manco. Quando ele ordena que estenda a mão, o cego de nascença não mais sente o defeito que tem desde o nascimento. O que teve a orelha cortada já não está mais mutilado o traço. Possui a fraqueza do corpo ferido e cheio de dores que o espírito de sua fé não permitiu que tivessem aqueles gloriosos e bem-aventurados varões. 47. O Deus unigênito suportou em si mesmo todo o nosso sofrimento, que se abateu sobre ele, mas sofreu com o poder de sua natureza, como nasceu pelo poder de sua natureza. Quando nasceu, conservou, no nascimento, a natureza de sua onipotência. Nasceu como nascem os homens, mas não foi concebido como os homens. Pelo seu nascimento tem o modo de ser da condição humana, mas por causa de sua origem, está livre dos condicionamentos próprios da condição humana. Por isso sofreu, no seu corpo, como padece o nosso corpo frágil, mas de tal modo que os sofrimentos de nosso corpo foram assumidos pela força de seu corpo. Desta nossa fé, também a palavra profética dá testemunho. Ao dizer, ele levava sobre si as nossas enfermidades, e nossas dores ele as carregava, e anioso reputávamos como um ferido, chagado e humilhado. Mas foi ferido por causa de nossas iniquidades, e esmagado pelos nossos pecados, e 53,4 a 5 Engana-se, portanto, a opinião humana, quando julga que sentiu dor ao padecer. Pois, carregando nossos pecados, isto é, assumindo o corpo do nosso pecado, ele mesmo não peca. Pois foi enviado a semelhança da carne do pecado, CFRM 8,3, e, certamente, carregava, na carne, os pecados. Mas os nossos, sofre por nós, mas não sente como nós sentimos, porque, sendo reconhecido como homem, CF, FL 2,7, tinha um corpo submetido à dor, mas sem ter a natureza capaz de sofrer, porquanto sua condição é de homem, mas não a sua origem, visto que nasceu pela concepção do Espírito Santo. Por isso se considerou que sofria com as dores, as chagas e as humilhações. Assumiu a forma de servo e, nascido como homem, da Virgem, deixou-nos a impressão de que a dor de sua paixão foi natural. Ele foi ferido, mas por causa de nossas iniquidades e 53,5, embora tenha sido ferido, a chaga não é a de sua iniquidade, e tudo o que sofre, não o sofre para si, pois não nasceu como homem para si, nem por si é iníquo. O apóstolo declara a causa desta disposição divina, dizendo, por Cristo nós vos rogamos, Deus, reconcilhai-vos com Deus. Aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós. 2,5,20 Aquele que iria condenar o pecado na carne por meio do pecado, embora não tivesse pecado, foi feito pecado e, condenando o pecado por meio da carne, sem conhecer a carne, se fez carne por nós e, por causa de nossas iniquidades, foi ferido. 48 Além disso, o apóstolo não vê em Cristo medo da dor, pois, falando da economia da paixão, anunciou-a no mistério da divindade, dizendo, ele nos perdoou todas as nossas faltas, destruiu em detrimento das ordens legais o quirógrafo da sentença contra nós e o suprimiu pregando na cruz, na qual ele despojou os principados e as potestades, exibindo-as em espetáculo, levando-as em cortejo triunfal e delas triunfando em si mesmo. CL 2,3 a 15 Parece-te então que este poder sucumbiu à ferida do cravo e ficou apavorado com o golpe doloroso, transformando-se sua natureza na do que sofre. O apóstolo nos diz que nele Cristo fala. CF 2,13,3 E, lembrando a obra de nossa salvação realizada pelo Senhor, assim explica a morte de Cristo, despoja-se da carne, e, com segurança, desonra as potestades e delas triunfa em si mesmo. Se houve, em sua paixão, alguma necessidade e não o dom de tua salvação, se a cruz significa a dor do que está crucificado e não a crucificação do decreto em que está escrita a tua condenação à morte, se na sua morte está a força da morte, e não o seu despojamento das vestes de carne, pelo poder de Deus, se finalmente a morte não representa a desonra dos poderosos, a confiança e o triunfo, se nela a necessidade da natureza, se nela há violência. Desconfiança e desonra, deves atribuí-la à sua fraqueza. Se, porém, o contrário de tudo isso é proclamado pelo mistério da paixão, que loucura é esta? Pergunto eu, que modifico o significado do que cremos? Repudia a doutrina apostólica, toma como injúria de uma natureza covarde o que é amor e mistério, o que é poder, confiança e triunfo. Trata-se evidentemente de um triunfo que, ao ser procurado para ser conduzido à cruz não se suporte sua presença quando ela é oferecida, que se submeta à sentença de morte e, em seguida, se assente à direita do poder, que seja pregado à cruz pelos cravos e ouro e pelos perseguidores, que beba o vinagre, mas consume o mistério da salvação, que seja contado entre os iníquos, mas ofereça a dádiva do paraíso, que seja levantado no lenho, mas faça a tremer a terra, que fique suspenso da cruz, mas obscureça o sol e o dia, que saia do corpo, mas faça voltar as almas aos corpos, que seja enterrado como morto, mas ressurja como Deus, que, como o homem, sofra por nós todas as fraquezas, mas, como Deus, triunfe em tudo isso. 49. Ainda resta, segundo a opinião dos hereges, um importante atestado de fraqueza, principalmente por ter sido apresentado pela voz do Senhor, que clamou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? MT 27,46. Esta queixa se apresenta como um maior motivo de dúvida, queixar-se de ser abandonado e sujeito à debilidade. Esta é uma presunção forçada da inteligência ímpia, que se opõe a todas as palavras do Senhor, como se aquele que se apressava para a morte, pela qual seria glorificado e que, depois, se assentaria à direita do poder, tivesse medo de morrer e, com tantos motivos de felicidade, pudesse queixar-se de ser abandonado por Deus à necessidade de morrer, quando, passando pela morte, iria permanecer nestas alegrias. 50. Os artifícios heréticos avançam por este caminho como se tivesse sido preparado para sua impiedade. Afirmam que o Deus-verbo deixou de existir totalmente na alma de seu corpo e, por isso, o Filho do Homem e o Filho de Deus não são o mesmo Jesus Cristo, ou o Deus-verbo deixou de ser ele mesmo quando vivificou o corpo, com sua função de alma, ou que o Cristo, absolutamente, não nasceu como homem, porque nele o Verbo de Deus habitou como espírito profético. Mas o erro dessa ridícula perversidade ainda vai além. Com maior e mais audaciosa impiedade afirmam que Jesus Cristo, antes de haver nascido de Maria, não era Cristo, de tal modo que aquele que nasceu não existia antes, mas só começou a existir quando nasceu da Virgem. Por isso também se acrescenta outro absurdo, que Deus-verbo, como certa parte do poder de Deus, estendendo-se em certa continuidade, habitou naquele homem que começou a existir por Maria e recebeu os poderes próprios da divina operação, mas vive pelo movimento e natureza de sua alma. 51. Por esta sutil e pestífera doutrina são levados ao erro de afirmar que, ou Deus-verbo se converteu em alma do corpo, por uma alteração da natureza, tornando-se fraco, e o verbo, deixou de ser Deus, ou que o homem foi animado somente pela vida da alma que o move e que o verbo de Deus habitou nele como o poder da palavra que se propaga. Assim se dá lugar a toda espécie de interpretações ímpias, de modo que, ou Deus-verbo se converteu em alma e deixou de ser Deus-verbo, ou então Cristo absolutamente não existiu antes do parto de Maria, porque, sendo apenas um homem como os outros, teria somente a alma e o corpo comuns aos homens. Tendo começado a existir somente quando começou a ser homem e um poder extrínseco da palavra estendida até ele lhe deu força para agir, ao ser abandonado pelo verbo de Deus, porque o prolongamento desta força estendida. Até ele se retirou, clamou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ou então, aquele que tivera mudada a natureza do Deus-verbo, para ser a alma do corpo, e tiverem tudo o auxílio paterno, desamparado e à mercê da morte, queixou-se de sua solidão e o censurou por ter sido abandonado. Tudo isso oferece um perigo mortal para a fé, iludida, quando se julga haver no Deus-verbo a fraqueza da natureza por causa da sua queixa, ou quando se diz que, de modo nenhum, se trata do Deus-verbo, já que o Cristo Jesus deve seu início unicamente ao parto de Maria. 52. Entre estas sentenças impias e inconsistentes, a fé da Igreja, imbuída das doutrinas dos apóstolos, afirma o nascimento de Cristo, mas desconhece seu início. Conhece a economia da encarnação, mas desconhece a divisão. Não suporta que haja em Cristo Jesus uma divisão, de tal modo que Jesus não seja o Cristo, nem separa o Filho do homem do Filho de Deus, de modo a se entender que o Filho de Deus não seja Filho do homem. Não permite que o Filho de Deus seja absorvido pelo Filho do homem, nem divide em três partes a Cristo, cuja túnica inconsútil não foi cortada. C.F. Jú 19,23 Em Jesus Cristo não separa o verbo, alma e o corpo, nem dilui o Deus-verbo em alma e corpo. Para a fé, ele é inteiramente Deus e verbo inteiramente o homem Cristo. Mantém esta unidade no mistério que professa, sem crer que Cristo seja diferente de Jesus, e sem anunciar outro Jesus além de Cristo. C.F. 53 Não ignoro quanto a magnificência do mistério celeste representa um impedimento à debilidade da inteligência humana, de tal modo que não é fácil dizer com palavras, discernir com a razão, ou abarcar com a mente tais realidades. O apóstolo sabia quão árduo e difícil é para nosso juízo entender o modo de agir divino. Se assim não fosse, nosso modo de julgar seria mais agudo para entender a Deus do que Deus é poderoso para agir. Por isso, aquele seu filho é legítimo segundo a fé, que, desde a infância, conhece as sagradas escrituras. Assim escreve, se eu te recomendei permanecer em Éfeso, quando estava de viagem para Macedônia, foi para admoestares alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que a edificação de Deus que se realiza na fé. Um teme 1,3 a 4. Proíbe tratar de questões de genealogias e tocar em fábulas que provocam disputas intermináveis. Mas ensina que aquilo que serve a edificação de Deus se realiza na fé, para que o modo de exercer a reverência humana se limite a adorar, com fé, a onipotência de Deus, sem que se estenda a nossa fraqueza até pescrutar aquilo que embota a natureza do que pescruta. Porque, se a claridade do sol ofusca, nos que a contemplam, a capacidade de ver a luz e quando, com intensa curiosidade, se procura contemplar a luz irradiante, fica amortecido o sentido da visão e acontece que, quanto mais te esforças por ver, menos vês, que se poderá esperar. Então, em relação às coisas de Deus e ao sol de justiça, não correm perigo de se tornar estutos aqueles que desejam saber mais do que podem. A aguda luz da inteligência não será vencida pelo estupor da incipiência embrutecida? A natureza inferior não compreende a razão de ser da natureza superior. Nem está ao alcance do pensamento humano designo celeste, pois é limitado pela fraqueza tudo aquilo que pode ser conhecido por quem é fraco. O poder de Deus ultrapassa a capacidade da mente humana. Se a fraqueza pretender elevar-se até ele, mais fraca se tornará, já que perde mesmo o poder que tem e que a natureza mais forte das coisas celestes é capaz de debilitar, porque toda a teimosia em querer alcançá-la é vencida pela sua imensidão. Se o sol deve ser visto à medida que nos é possível suportá-lo, se devemos receber sua luz na medida justa para que não aconteça que, desejando contemplar mais, menos o consigamos. Do mesmo modo as coisas celestes só poderão ser entendidas à medida que elas o permitirem. Só devemos esperar compreendê-las enquanto consentem em ser aprendidas, porque, se não nos contentarmos com a moderação exigida, perderemos o que foi concedido por indulgência. Há em Deus algo que podes perceber, se quiseres conhecer apenas o que estiver a teu alcance. Assim como podes ver alguma coisa do sol, se queres ver o que podes e perderás o que não podes ver. Se te esforças por ver o que não podes, do mesmo modo, nas coisas de Deus, há algo que podes entender, se quiseres entender o que podes. Porém, se esperas além do que podes, não poderás nem mesmo aquilo que poderias. 54. Ainda não me referirei ao mistério de seu nascimento fora do tempo. No devido lugar tratarei dele. No momento falarei sobre o mistério da assunção da carne. Consulto agora aqueles perscrutadores dos arcanos celestes para que expliquem o mistério do Cristo nascido da Virgem, segundo sua natureza. Donde dizem provir a concepção da Virgem? Donde o parto da Virgem? Qual é a origem de sua fecundidade e o que foi que se formou no íntimo do seio materno? Donde vem o corpo e o homem? Depois disto tudo, que significa que o filho do homem tenha descido do céu permanecendo no céu? Pois não é a mesma coisa, de acordo com a natureza dos corpos. Descer e permanecer. Uma coisa é a mudança que supõe a partida. Outra coisa é permanecer imperturbável. Chora o criancinha, mas está no céu. O menino cresce, mas permanece o Deus da plenitude. Subir para onde estava antes e descer o que permanece. Que sentido tem isso para a capacidade da inteligência humana? Pois diz o Senhor. E se visseis o filho do homem subir para onde estava antes? Ju 6,63. O filho do homem soube para onde estava antes. Que lógica pode entender? Desce do céu o filho do homem que está no céu. Que razão explicará? O verbo se fez carne. Que palavras o expressarão? O verbo se faz carne. Isto é, Deus se faz homem. Quem é o homem? Está no céu. Quem é Deus vem do céu. Sobre o que desce, mas desce sem dizer. É o que era, mas não era o que é. Percorremos as causas. E a razão nos escapa. Vemos a razão e não entendemos a causa. Entendendo assim a Cristo Jesus, nós o conheceremos. Porém, julgando compreender mais, ficaremos na ignorância. 55. Como é grande, nas palavras e nos fatos, aquele mistério do pranto de Cristo, e das lágrimas que lhe correm nos olhos por causa da angústia da alma. C.F. Ele C. 19,4. De onde provém esta falha de sua alma? Para que a dor da tristeza arranque lágrimas do corpo. Que amargura e dor intoleráveis fazem o filho do homem, que desceu do céu, se desfazerem lágrimas. Que foi então o que nele chorou? O Deus verboa a alma de seu corpo. Pois, embora as lágrimas pertençam ao corpo, e a angústia da alma que faz brotar o seu pranto por intermédio do corpo. Qual foi a causa do seu pranto? A impia e parricida Jerusalém, que não iria sofrer pelo assassino de tão grandes profetas e apóstolos e a morte do próprio Senhor, teria merecido dele a honra das lágrimas. Acaso se condói com a queda desta perdida e desesperada gente? Como se lamentam as calamidades que causam as mortes humanas? Qual é, pergunto eu, o mistério destas lágrimas? A alma, que está triste, chora. Mas acaso não foi ela que enviou os profetas? Não foi ela que desejou tantas vezes reunir seus pintainhos à sombra de suas asas? CF MT 23,27 Não pertence ao Deus verbo entristecer-se, nem as lágrimas pertencem ao Espírito. Mas também não é próprio da alma fazer algo antes do corpo. E contudo, Jesus Cristo realmente chorou, sem dúvida alguma. 56 Com lágrimas igualmente verdadeiras, também chorou por Lázaro, CF. João 11,35 Pergunto então, em primeiro lugar, o que havia para se chorar em Lázaro? Não, certamente, a morte. Que não foi para a morte, e sim, para a glória de Deus. O Senhor dissera, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. João 11,4 Portanto, a morte, que tinha por causa a glorificação de Deus, não trazia a tristeza das lágrimas. Mas nem ao menos havia necessidade de chorar pelo fato de não estar presente enquanto Lázaro morria. Pois ele mesmo disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá para que creiais. João 11,14 Sua ausência, por conseguinte, não foi motivo para as lágrimas. Já que era vantajosa para a fé dos apóstolos. Porque pronunciara, com a certeza do divino conhecimento, a morte do doente. Por conseguinte, não há nenhuma necessidade de chorar. E, no entanto, chorou. Indago, pois, a que se deve atribuir este choro? A Deus, a alma ou ao corpo? O corpo, só por si, não produz lágrimas. Pois está são causadas pela tristeza da alma. É muito menos provável que Deus tenha chorado. Pois ele iria ser glorificado em Lázaro. Não faz sentido que tenha sido a alma a chamar Lázaro do sepulcro. E que, pelo poder da alma unida ao corpo, tenha chamado novamente ao corpo morto a alma já separada dele. Sofre aquele que será glorificado. Chora aquele que vai dar a vida. Não pertence ao que vai dar a vida o pranto. Nem ao que será glorificado. O sofrimento. No entanto, aquele que chorou e sofreu dá a vida. 57 Não porque sejamos obrigados pela ignorância do que foi dito. Ou porque não tenhamos muito o que dizer. Mas para que uma explicação rápida ajude na clareza da exposição. Falamos pouco de muitas coisas. O senhor age e realiza coisas que não conhecemos. O que não se ignora e se pode ignorar. Já que, por um lado as coisas são reais e, por outro, há um mistério em seu poder. Ensinaremos isso claramente com base no que diz. Por isso o pai me ama. Porque eu entrego minha alma para recebê-la de novo. Ninguém a tira de mim. Mas eu a entrego por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la de novo. Este preceito eu recebi do pai. Ju 10,17 a 18 Entrega por si mesmo a alma. E eu indago. Quem entrega? Não duvidamos ser Cristo o Deus verbo. Nem também me ignoramos que o filho do homem foi constituído de alma e corpo. Pois o anjo confirmou a José ao dizer. Levanta-te. Toma o menino e sua mãe. E volta para a terra de Israel. Aqueles que procuravam tirar a alma do menino já estão mortos. MT 2,20 De quem é esta alma? Pergunto. Do corpo ou de Deus? Se do corpo. Que poder tem o corpo? Que é animado pelo movimento da alma para a vida? Pergunto em seguida se o corpo pode receber uma ordem. Já que. Sem a alma. Está embotado e morto. Se, porém, alguém julgar que é Deus verbo que entrega a sua alma, para retomá-la de novo, mostre que o Deus verbo morreu. Isto é, que permaneceu sem sentidos nem vida. Como um corpo morto, que de novo retomou sua alma para viver, para ser de novo vivificado por ela. 58 Nenhuma pessoa que tem o uso da razão irá atribuir a Deus uma alma. Embora com frequência se tenha escrito que a alma de Deus odiava os sábados e as luas novas e, ainda, que se comprasia em algo. CF Mas é costume falar deste modo, como também se fala de mãos, olhos, dedos, braço, coração, como se Deus tivesse corpo. Como disse o Senhor, o espírito não tem carne nem ossos. CF Ele C 24 39 Já que aquele que é não muda. CF ML 3 6 E não podemos atribuir-lhe membros e partes do corpo para conferir a sua solidez, mas a simples e bem-aventurada A natureza permanece como um todo. Deus não é movido para a vida por uma alma interior a Ele. A maneira dos seres corpóreos, Ele mesmo vive sendo para si mesmo sua própria vida. 59 Como entrega sua alma, e, uma vez entregue, a reassume. Ou qual o motivo desta ordem? Deus não entrega a alma à morte nem a reassume para a vida. O corpo também não recebe a ordem de reassumi-la, pois não a reassume por si mesmo, visto que foi dito a respeito do templo de seu corpo. Destruí este templo e em três dias eu o reerguerei. Ju 2,19 É Deus que ressuscita o templo de seu corpo, e que entrega a alma para retomá-la. O corpo, por si mesmo, não a retoma, mas é ressuscitado por Deus. É ressuscitado o que está morto e não entrega a alma o que vive. Logo, Deus não morreu nem foi sepultado. No entanto disse, derramando o perfume em meu corpo. Ela o preparou para ser sepultado. MT 26,12 Foi derramado em seu corpo o perfume, para ser sepultado. E não é a mesma coisa ser, ele mesmo, e ser seu, possuir algo, como não é a mesma coisa ser ungido para ser sepultado, e ter seu corpo ungido. E não é a mesma coisa dizer que o corpo é dele e dizer que ele foi sepultado. 60. A compreensão deste mistério divino consiste em não ignorar ser Deus aquele que não se pode desconhecer como homem e não desconhecer como homem aquele que não se pode ignorar como Deus. Não dividir Jesus Cristo, porque o verbo se fez carne. Não julgar sepultado aquele que sabes ter ressuscitado. Não duvidar que tenha ressuscitado aquele que não ousas negar ter sido sepultado. Pois Jesus Cristo foi sepultado, porque morreu. E morreu aquele que, quando ia morrer, disse, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. MC 15,34 Disse isto mesmo que também iria dizer, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. MC 23,43 E o que prometi o paraíso também exclamou em alta voz, pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E isto dizendo, expirou, MC 23,46 61 A voz, agora, que dividis em três partes o Cristo, o verbo, a alma e o corpo, ou reduzis o Cristo, Deus verbo, a um homem comum. Dizemos, revelai-nos o grande mistério da piedade, que se manifestou na carne. 1 TM 3,16 Que Espírito Cristo entregou? Quem recomendou as mãos do pai o seu espírito? Quem esteve no mesmo dia no paraíso e quem se queixou de ter sido abandonado pelo pai? Pois a queixa de ser abandonado é a fraqueza do que morre. Mas a promessa do paraíso significa o reinado do Deus vivo. Recomendar o espírito significa a confiança do que recomenda. Entregar o espírito significa a morte do que estava morrendo. Pergunto então, quem morre? Certamente o que entrega o espírito. Quem entrega o espírito? Certamente aquele que recomendou ao pai seu espírito. E se é o mesmo o que recomendou seu espírito e o que, ao entregá-lo, morreu? Indago se o corpo recomenda a alma, ou se Deus recomenda a alma do corpo. Pois, como se sabe, frequentemente espírito significa o mesmo que a alma. Isto se vê neste mesmo caso. Porque Jesus, ao morrer, entregou o espírito. Se, portanto, alguém julga que a alma foi recomendada pelo corpo, a que vive pelo que iria se dissolver, a eterna pelo corruptível. A que permanece pelo que deveria ser ressuscitado. Pois não há dúvida de que quem recomendou o espírito ao pai seja o mesmo que iria estar no mesmo dia no paraíso com o ladrão. Então, pergunto-se o que foi colocado no sepulcro permaneceu no paraíso ou, então, permanecendo no paraíso, se queixou de ser abandonado por Deus. 62. Um só e o mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Verbo feito carne, revelando-se por todas estas coisas. Aquele que diz ser abandonado à morte é o homem, porém, sendo o homem, reina como Deus, no paraíso. Reinando no paraíso, encomenda ao pai seu espírito como filho de Deus e, como filho do homem, entrega à morte o espírito encomendado ao pai. Por que, então, reputamos como injúrio este mistério? Vês aquele que se queixa de ter sido entregue à morte, porque é humano. Vês que, ao morrer, declara que reinará no paraíso, porque é Deus. Por que, para favorecer a impiedade, guardamos somente o que nos disse para que entendêssemos sua morte? E, sobre o que afirmou para demonstrar sua imortalidade, nada dizemos. Se as palavras pertencem ao mesmo que se queixa de ser abandonado e declara reinar, porque nossa infidelidade nos faz dividir nossa fé, de tal modo que não possa ser o mesmo o que está morto e o que reina, quando ele atestou de si mesmo as duas coisas, ao recomendar o espírito e ao entregar o espírito. Porque se é o mesmo o que recomenda o espírito e o entrega, o que morre reinando e, morto, reina, encontramos, no mistério do filho do homem e do filho de Deus, o que morre reinando e reina morrendo. 63. Desapareça toda e religiosa infidelidade, incapaz de acolher o divino mistério, que não entende que Cristo não chorou por si mesmo, mas por nós, e que, para dar testemunho da realidade da humanidade por ele assumida, aceitou em seus sentimentos humanos, que ignora não ter Cristo morrido para si, mas para nossa vida, a fim de renovar, pela morte do Deus imortal, a vida dos mortais, que não compreende a queixa do abandonado e a confiança do que reina, e compreenda que, ao reinar como Deus e lamentar-se por morrer, morre como homem e reina como Deus. Não é um o que morre e outro o que reina, não é um o que recomenda o espírito e outro o que expira. O que é sepultado não é diferente do que é ressuscitado, assim como não é um o que desce do céu e outro o que sobe ao céu. 64. Sobre isto, escuta a doutrina do apóstolo, aprendida não pelos sentidos carnais, mas pelo dom do espírito, quando, pedindo os gregos a sabedoria e os judeus um sinal, assim diz, nós, porém, pregamos o Cristo Jesus crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, judeus e gregos, Cristo Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Cor 1,23 a 24. Acaso Cristo está dividido, de modo que sejam o Jesus crucificado, outro Cristo força e sabedoria de Deus? Isto é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para nós, porém, Cristo Jesus é a força e sabedoria de Deus, mas sabedoria não conhecida pelo mundo, nem entendida pelos prudentes do século. E até que ponto não foi entendida, aprende do mesmo santo apóstolo, ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória? Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. 1 Cor 2,7 a 8. Acaso o apóstolo ignora que esta sabedoria está escondida no mistério e não pode ser conhecida pelos príncipes deste mundo? Divide a Cristo, de forma que um seja o Senhor da Majestade, outro, o Jesus crucificado. Mas ele contradiz esta impiíssima e estuta opinião, dizendo, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. 1 Cor 2,2. 65. Coisa diferente não sabe o apóstolo nem julga saber, quanto a nós, de fraca inteligência e de fé ainda mais fraca. Separamos, dividimos, duplicamos o Cristo Jesus, querendo ser os árbitros dos mistérios e menosprezando o mistério oculto. Para nós, assim pensam, um é o Cristo crucificado, outro, a sabedoria de Deus, um é o sepultado, outro o que desceu do céu, um é o filho do homem, outro o filho de Deus. Sem entender, ensinamos e censuramos sem saber. Sendo homens, corrigimos as palavras de Deus e não nos dignamos crer. De acordo com o apóstolo, que diz, quem acusará os eleitos de Deus, é Deus quem justifica, quem condenará. Cristo que morreu, mas ainda, que ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. RM 8,33 a 34. Será aquele que pede por nós diferente daquele que está à direita de Deus? Ou aquele que está à direita de Deus não será o mesmo que ressuscitou? Ou quem ressuscitou não é o mesmo que morreu? Ou o que morreu não é o mesmo que condena? Ou o que condena não é o mesmo Deus que justifica? Separemos então, se for possível, o Cristo que condena do Deus que justifica, o Cristo morto do Cristo que condena, o Cristo assentado à direita, que intercede por nós, do Cristo morto. Se um só Cristo é realmente tudo isso e não é um o Cristo morto e outro o sepultado, ou um o que desce aos infernos e outro o que soube aos céus, de acordo com a palavra do apóstolo, que significa subiu senão que ele também desceu as profundezas da terra. O que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar todas as coisas. F 4,9 a 10. Até que ponto levaremos a ignorância, insensata de nossa falta de fé, para podemos afirmar que somos capazes de explicar aquilo que está escondido no mistério de Deus? O que desceu é o mesmo que subiu. Ainda se poderá hesitar, dizendo que não foi Jesus Cristo o homem ressuscitado dos mortos, que se elevou acima de todos os céus e está à destra de Deus. Acaso se dirá que desceu aos infernos o corpo que jazia no sepulcro? Mas, se o que desceu é o mesmo que subiu e não se acredita que o corpo tenha descido aos infernos e também não se duvida de que, ressurgindo dos mortos, tenha subido aos céus, que mais nos resta não ser a fé no mistério escondido, desconhecido pelo mundo e pelos príncipes deste mundo? Pois, sendo um e o mesmo que desceu e o que subiu, também um só há de ser para nós Jesus Cristo, filho de Deus e filho do homem, verbo que é Deus e homem que é carne, que padeceu, morreu e foi sepultado e, ressurgindo, foi recebido nos céus e está sentado à direita de Deus, que existe em si, como um e o mesmo, em virtude da encarnação e de sua natureza, na forma de Deus e na forma de servo, sem nenhuma separação em si por ser homem, e sem nenhuma divisão por ser Deus. 66. O apóstolo, ao formular a fé para que pudesse ser aceita pela nossa mentalidade imprudente e ignorante, assim proclamou este mistério, pois foi crucificado na fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, 2 cor 13,4, proclamando que o filho do homem é o filho de Deus e que, sendo homem, pela economia da salvação, permanece Deus por natureza, afirma que aquele que pela fraqueza foi crucificado é o mesmo que vive pela força de Deus. A fraqueza procede da forma de servo, mas a natureza permanece pela forma de Deus, como o que existia na forma de Deus assumiu a forma de servo. Não pode haver dúvida quanto ao mistério pelo qual sofreu e está vivo. No mesmo existia a fraqueza para sofrer e o poder para a vida de Deus. Assim, aquele que sofreu e está vivo não está dividido em si mesmo nem é outro. 67. O Deus unigênito realmente sofreu o que os homens podem sofrer. Mas se temos a fé e as palavras do apóstolo, eu vos transmiti em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras 1 Cor 15,3 a 4. Não emprega simples definições, propícias ao erro, mas adverte que a morte e a ressurreição devem ser afirmadas, não com palavras, mas com a força das escrituras. De tal modo que nossa compreensão da morte seja a mesma apresentada pelas escrituras, sem dar lugar a pensamentos mesquinhos e falsas afirmações de uma fé escrupulosa, acrescenta as palavras finais, mostrando que a morte e a ressurreição devem ser professadas segundo as escrituras, para que, agitados pelo vento das vãs disputas ou embaraçados por inéptas argúcias em questões falazes, não perdêssemos as forças. O apóstolo reconduz sempre a fé e lesa a este porto de sua religião, para que se crê e se confesse a morte e a ressurreição do Filho do Homem e Filho de Deus, Jesus Cristo, segundo as escrituras, opondo-se às calúnias, propõe a segurança da fé para que se possa resistir, já que se deve entender, tal como foi escrito, que Jesus Cristo iria morrer e ressuscitar. A fé não corre perigo e toda piedosa profissão de fé está guardada no secreto mistério de Deus. Cristo nasceu da Virgem, mas, segundo as escrituras, foi concebido por obra do Espírito Santo. Cristo chorou, mas segundo as escrituras, e justamente por isto, alegrou-se. Cristo teve fome, mas, segundo as escrituras, quando não tinha alimento porque a árvore não tinha frutos, agiu como Deus. Cristo sofreu, mas, segundo as escrituras, devia sentar-se à destra do poder de Deus. Queixou-se de ser entregue à morte, mas, segundo as escrituras, recebeu no paraíso aquele que o confessara. Morreu, mas, segundo as escrituras, ressurgindo, assentou-se como o Senhor à direita do Senhor. Na fé destes mistérios está a vida. Esta confissão de fé não suporta calúnia. 68. O apóstolo não deixa margem à dúvida. Para que se diga, Cristo nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou, de que modo, por que poder, por que divisão, em que partes, quem chora, quem se alegra, quem se queixa, quem desce, quem soube. Para mostrar que o valor da fé deve-se unicamente à inabalável confissão da verdadeira doutrina, diz, mas a justiça que vem da fé assim diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu. Isto é, para fazer Cristo descer, ou, quem descerá ao abismo. Isto é, para ressuscitar Cristo dentro dos mortos. Mas que diz a escritura, perto de ti está a palavra em tua boca e em teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. R.M. 10,6 a 9 A fé leva a perfeição justo, segundo o que foi dito. Abrão creu em Deus, e lhe foi imputado como justiça. G.N. 15,6 R.M. 4,3 Acaso Abrão duvidou de Deus, quando lhe prometeu a herança das nações e uma descendência tão numerosa como as estrelas e os grãos da areia? A fé verdadeira não duvidou da onipotência de Deus nem considerou a fraqueza humana. Sem fazer caso daquilo que nele era caduco e terreno, teve fé na divina promessa que ultrapassava em muito a constituição do corpo. Porque, de modo algum, poderia o poder de Deus ser governado pelas leis humanas. A liberalidade demonstrada por Deus, ao realizar suas promessas, é tão grande quanto sua benevolência ao fazê-las. Nada é mais justo do que a fé, porque, enquanto a equidade e o governo dos atos terrenos merecem aprovação, no entanto, nada de mais justo para o homem do que crer na onipotência de Deus, reconhecendo seu poder infinito. 69 Esperando o apóstolo que, em nós, a justiça que vem da fé tenha removido a irreligiosidade causada pela incerta e infiel ambiguidade e proibindo que deixemos entrar no coração a preocupação dos pensamentos inquietos, mostra-nos a autoridade da palavra profética, dizendo, Não digas em teu coração, quem subiu ao céu. RM 10,6 Após citar o profeta, continua a explicação da pergunta, isto é, para fazer Cristo descer. A força da mente humana não alcança a ciência das coisas celestiais, mas nem por isso a fé religiosa duvida das obras divinas. Cristo não precisou de auxílio da força humana para que seu corpo descesse da sua sede felicíssima, por obra de alguém que tivesse subido ao céu. Não o trouxe à terra nenhum poder exterior. Deve-se crer que tenha vindo tal como veio. E até a verdadeira religião, confessar que Cristo não foi trazido ao mundo, mas que disseu. O tempo e o modo de vir fazem parte de seu mistério. Não se deve crer que, por ter vindo deste modo, tenha sido trazido por outro. Nem se entenda estar sujeita ao poder de alguém que o tenha conduzido sua vinda no tempo. Também não se deve tolerar a incredulidade fundamentada em outra ambiguidade. Em seguida vem as palavras do profeta, quem desceu ao abismo. DT 30,13 E logo acrescenta, isto é, para ressuscitar Cristo dentre os mortos. RM 10,7 A liberdade de poder voltará ao céu vem da liberdade de descer à terra. Desaparece toda dúvida e hesitação. A fé traz o conhecimento. A razão vem do poder de Deus. O efeito do poder se mostra nas coisas. A causa está no poder de Deus. 70 Para isto é necessário que a fé não vacile. Pois o apóstolo, expondo todo o mistério da escritura, diz, perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração. RM 10,8 DT 30,14 A palavra da fé não deve tardar nem deve ser esperada por muito tempo. Não se deve deixar nenhuma distância entre o coração e a boca, para impedir que a afirmação da fé seja considerada uma ambiguidade infiel. É preciso que esteja próxima de nós. E em nós não aconteça que, por alguma distância entre o que está no coração e na boca, nossa fé talvez não esteja no pensamento como está na palavra. Deve-se fazer concordar a boca e o coração para que ela se mantenha inabalável, tanto no pensamento como na palavra. O apóstolo dá o motivo destes ditos proféticos, como de outros. Acrescentando, esta é a palavra da fé que pregamos. Porque, se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. RM 10,8 a 9 A religião consiste em não duvidar, a justiça, em crer, a salvação, em confessar. Não se perder em incertezas, não se irritar com palavras tolas, não discutir por nenhum motivo as ações poderosas de Deus, não limitar o seu poder, nem esquadrinhar as indizíveis causas dos mistérios. Confessar o Senhor Jesus e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Eis a salvação. Porém, a loucura é perguntar com leviandade quem é e como é Jesus, quando a salvação consiste em crer nisto somente, que ele é o Senhor. É igualmente um erro da futilidade humana provocar disputas sobre sua ressurreição, já que basta, para a vida, crer ter sido ressuscitado por Deus. Na verdade, a fé está na simplicidade, na fé está a justiça, na profissão de fé está a piedade. Deus não nos chama a vida bem-aventurada por meio de difíceis questões, nem nos solicita com múltiplos gêneros de eloquência. Claro e fácil é para nós o caminho da eternidade, crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos por Deus e confessar que ele é o Senhor. Portanto, que nossa ignorância em relação ao que foi dito não seja usada como ocasião para a impiedade. Pois é necessário saber que Jesus Cristo morreu, para vivermos nele. 71. Se, na verdade, para que pudéssemos entender sua morte, disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, MC 15,34, LC 23,46. Seria, acaso, para auxiliar nossa profissão de fé, mais que para eliminar nossas dúvidas, que ele confessou que era fraco. Antes de ressuscitar a Lázaro, orou ao Pai. Teria necessidade de orar o que diz. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que tu sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me cerca, para que creiam que tu me enviaste. João 11,41 a 42. Portanto, orou para que nós não ignorássemos que era o Filho, já que este pedido não era necessário para ele. Falou para fortalecer a nossa fé. Ele não precisava de auxílio, mas nós precisamos do seu ensinamento. Pediu para ser glorificado e logo se ouviu a voz do Pai glorificando-o. Diante da admiração causada por aquela voz, disse, esta voz não veio por minha causa, mas por vossa causa. Ju 12,30. Por nós ele roga ao Pai, por nós o Pai fala, tudo isso é feito para que receba a nossa confissão de fé. Como a resposta, afirmando que Deus o glorifica, não foi dada por ter pedido a glória, mas por causa da ignorância dos ouvintes. Como não se entenderá que a queixa da paixão na suprema alegria do sofrimento destinou-se ao esclarecimento de nossa fé. Cristo roga pelos perseguidores, porque não sabem o que fazem. Cristo, na cruz, promete o paraíso. C.F. Ele c. 23,34.43. Porque reina como Deus. Cristo, na cruz, ao beber o vinagre, se alegra porque tudo está consumando. C.F. Ju 19,30. Pois, ao morrer, cumpriu a profecia. Por nós nasceu, por nós sofreu, por nós morreu, por nós ressuscitou. E se para nós o único meio de salvação é confessar que ele é o Filho de Deus ressuscitado dos mortos. Porque, indago, morrermos nesta impiedade. Se Cristo, permanecendo na segurança que lhe dava a sua divindade, mostrou que morria com toda a confiança, para mostrar a verdadeira assunção da humanidade. Porque aquilo que o Filho de Deus afirma a respeito de si mesmo, isto é, que se tornou o Filho do homem e morreu por nós, deve servir principalmente para negar a sua divindade. Livro XI O apóstolo, ao explicar, de muitos modos, o mistério total e absoluto da fé evangélica, entre outros preceitos da ciência divina, declarou, assim como fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. F 4,4 a 6 Não nos deixou perdidos em meio aos ensinamentos ambíguos de uma doutrina incerta, nem permitiu que a mente humana seguisse opiniões vagas e inseguras, mas estabeleceu limites à liberdade da inteligência e da vontade, de modo a não nos deixar querer saber se não aquilo que pregara. Porque a definição clara da fé imutável não permite crer em coisas que se contradizem. Pregando um só Senhor, afirma uma só fé. Em seguida, lembrando a única fé no único Senhor, mostra também que há um só batismo. Porque, se há uma só fé no único Senhor, também será um só o batismo. Por esta fé em um só Senhor, todo o mistério do batismo e da fé se fundamenta em um único Deus e um só Senhor. A profissão de fé em um só Deus leva à plenitude a nossa esperança e, como há um único batismo e uma só fé em um só Senhor, assim também deve haver um só batismo e uma só fé em um só Deus. Um e outro são só, não na unicidade de pessoa, mas em sua propriedade pessoal, pois é próprio de cada um ser um. É próprio do pai ser pai, e do filho ser filho. Ser cada um, em sua propriedade pessoal, constitui o mistério da sua unidade recíproca. Porque o único Senhor Cristo não retira de Deus para que seja o Senhor, também o único Deus Pai não quer negar ao Senhor Cristo ser Deus. Se, pelo fato de Deus ser um, parece não ser próprio a Cristo ser Deus, é forçoso que se pense, por isso mesmo, que, por ser Cristo um só Senhor, não corresponda a Deus ser Senhor. Assim seria, com efeito, se o ser um não expressasse o mistério, mas sim a unicidade pessoal. Portanto, há um só batismo e uma só fé em um só Senhor, assim como em um só Deus Pai. 2. A fé já não é una, se não se mantém na afirmação convicta de um só Senhor, como de um só Deus Pai. Pois, como poderá confessar um só Senhor e um só Deus Pai uma fé que não seja una? 3. Em tamanha diversidade de doutrinas, já não pode haver uma só fé em crer que o Senhor Jesus Cristo gemeu de dor, ao lhe cravarem os pregos nas palmas das mãos, por causa de nossa fraqueza humana e, carecendo-o, por sua natureza, de coragem e poder, sentiu o terror diante da morte iminente. Outro nega o mais importante, isto é, que tenha nascido, e declara que foi criado. Outro diz que é Deus com suas palavras, mas não pensa que seja realmente Deus. Outro pensa que falar de deuses é compatível com a religião, mas considerá-lo Deus significa conhecer sua natureza divina. Assim sendo, o Senhor Cristo já não seria um só, se para um, sendo Deus, não sofre, para outro, por ser fraco, tem medo, se, para um, é Deus por natureza, para outro, só pelo nome, para um é filho por geração, para outro, porque assim é chamado. Nem Deus Pai seria um, segundo a fé, se uns acreditam que é Pai pelo poder, outros porque gerou o Filho, visto que Deus é Pai de todas as coisas. Quem duvidará estar separado da fé, quem está fora da única fé, porque na única fé há um só Senhor Cristo e um só Pai. O Senhor Cristo é um, não pelo nome, mas pela fé, se é filho, se é Deus, se é imutável, se nunca, em tempo algum, deixou de ser Deus ou de ser filho. Quem proclamar um Cristo diferente, um Cristo que não seja nem filho nem Deus, pregará outro Cristo e não estará na fé única do único batismo, porque, de acordo com a doutrina do apóstolo, a fé única do único batismo é daquele para qual o único Senhor Cristo é filho de Deus e é Deus. 3. Já não se pode negar que Cristo seja o Cristo, nem se pode deixar que o mundo ignore. Os livros proféticos o consignam, a plenitude dos tempos, progredindo cada dia, o atesta. Os sepulcros dos apóstolos e dos mártires o demonstram por meio dos milagres. 4. O poder de seu nome o prova, os espíritos imundos o confessam, os rugidos dos demônios punidos o proclamam. Em todas estas coisas está a manifestação do seu poder e deve ser anunciado tal qual é por nossa fé, para que não pelo nome, mas pela confissão, da única fé do único batismo, seja para nós o único Senhor. Porque há um só Deus Pai, do mesmo modo que há um só Senhor Cristo. 4. Agora, estes novos pregadores de Cristo, negando tudo o que é de Cristo, pregam outro Cristo Senhor, bem como outro Deus Pai, porque este não gerou, mas criou, e aquele não nasceu, mas foi criado. Segundo eles, Cristo não é Deus verdadeiro porque não lhe vem da natividade o ser Deus. Sua fé não reconhece a Deus como Pai, pois não gerou o Filho. Louvam, com razão, o que é digno de Deus Pai, isto é, sua natureza inacessível, invisível, inviolável, inenarrável, infinita, providente, poderosa, benigna, ágil, que tudo atravessa, móvel, imanente e transcendente, que deve ser considerado como tudo e todas as coisas. C. F. 1 Cor 15,28 Mas, quando acrescentam a excelência do louvor, o único bom, o único poderoso, o único imortal, quem não compreenderá que este predoso louvor tem por objetivo excluir o Senhor Jesus Cristo desta beatitude que, para honrá-lo, se atribui somente a Deus. Pois Cristo, para eles, não só é mortal, mas fraco e mal e só ao Pai pertencem àqueles atributos. Por conseguinte, para negar que tenha, por força da geração, aquela felicidade que pertence a Deus por natureza, nega-se o seu nascimento natural, de Deus Pai. Porque todo o que nasce tem de ter, por natureza, o poder daquele que gerou. 5. Não são instruídos pelas pregações apostólicas e evangélicas e querem engrandecer a magnificência de Deus Pai, não pela fé religiosa, mas por artifícios da impiedade. Para dar uma falsa aparência à sua impia profissão de fé, quando proclamam que nada pode ser comparado à natureza do Pai, afirmam que, visto ser impossível a comparação, o Deus unigênito possui uma natureza degenerada e fraca. Dizem que Deus, a imagem viva do Deus vivo, forma perfeita da bem-aventurada natureza, filho único da substância que não pode nascer, não pode possuir a verdade da imagem do Pai se não tem a glória perfeita de sua bem-aventurança e não reflete a expressão plena de sua natureza. Porém, se o Deus unigênito é a imagem do Deus inascível, nele habita a realidade plena e total da sua natureza, pela qual é a imagem verdadeira do Pai. O Pai é poderoso, se o filho é fraco, já não é a imagem do poderoso. O Pai é bom, se o filho possui uma natureza de gênero diferente, a natureza do mal não pode reproduzir a imagem do que é bom. O Pai é incorpóreo, se o filho, quanto à sua divindade, está circunscrito a um corpo, o que é corpóreo não será a forma do incorpóreo. O Pai é inefável, se as palavras podem exprimir o filho, a natureza que pode ser descrita não pode ser imagem da que é indescritível. O Pai é verdadeiro Deus, se o filho é um Deus falso, não é verdadeira a imagem porque é falso. O apóstolo não diz que seja uma imagem parcial nem que tenha uma forma de Deus, em parte, mas afirma a ser imagem do Deus invisível e forma de Deus. C.F. C.L. 1,15 O apóstolo não poderia afirmar com maior clareza que a natureza da divindade está no Filho de Deus, que quando diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, no que Deus tem de invisível porque, na substância do que pode ser visto, não se pode obter uma imagem da natureza invisível. C.F. 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 Por vezes, oculta-se sob o véu da ambiguidade, para, com dignidade, defender aquilo que, sem escrúpulos, conservem seu pensamento. Porém, naquilo que apresentam com impriedade para desmerecer a fé na divindade de Nosso Senhor, não há mais lugar para modéstia nem falsas desculpas, pois, cessando a desculpa para a ignorância, apenas se revela o desejo de explicar as coisas de modo contrário à fé. Ainda que por pouco tempo, deva adiar a explicação desta palavra do apóstolo, é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado pelos anjos, proclamado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. 1 TM 3,16 Haverá ainda alguém com uma inteligência tão estreita, que entende que a economia da assunção da carne pelo Senhor não seja o mistério da piedade. Está excluído da fé em Deus quem se afastar desta confissão, pois o apóstolo não duvida de que todos devem afirmar que o mistério de nossa salvação não é ofensa à divindade, mas o mistério da grande piedade. Nele não há necessidade, mas misericórdia, não é fraqueza, mas sim mistério da grande piedade, não mais oculto no segredo, mas sim manifestado na carne. Não é mais fraco pela natureza da carne, mas justificado no espírito, de tal modo que, pela justificação do espírito deve desaparecer totalmente de nossa fé a ideia da fraqueza da carne. O apóstolo manteve esta ordem na exposição da fé, havendo piedade, a mistério, havendo mistério, se dá o conhecimento na carne, havendo conhecimento na carne, a justificação no espírito. Porque a mistério da piedade, que se manifesta na carne, manifesta-se na carne pela justificação no espírito, para que seja verdadeiramente mistério. Para que não se ignore de que maneira a manifestação na carne é a justificação no espírito. O mistério foi visto pelos anjos, e pregado aos gentios, acreditado, neste mundo e exaltado na glória. Depois de ter sido visto, foi pregado. A fé vem depois da pregação e tudo se completa com a assunção na glória. Porque a assunção na glória é o grande mistério da piedade. Por esta fé na economia, nos preparamos para tornar-nos conformes à glória do Senhor e ser nela recebidos. Portanto, o grande mistério da piedade é a assunção da carne. Porque, pela assunção da carne, o mistério é manifestado na carne. A manifestação na carne não difere do mistério da grande piedade. Porque sua manifestação na carne é a justificação no espírito e a exaltação da glória. Com que esperança podemos crer que o mistério da manifestação da piedade seja a fraqueza da divindade? Quando se deve anunciar o mistério da grande piedade pela assunção na glória, não há a fraqueza, mas sim mistério. E não há necessidade, mas piedade. Agora, será preciso indagar qual é o sentido da palavra do Evangelho, para que o mistério de nossa salvação e glória não dê ensejo a uma impia pregação. 10. Muito importante é para ti, ó herege, e imperecível, a declaração do Senhor, acerca de si mesmo. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ju 20,17. Porque, se para nós e para ele há um só Pai e um só Deus, deve haver nele aquela fraqueza que também é nossa. Se, pelo mesmo Pai, nos igualamos como filhos, também pelo mesmo Deus somos igualados como servos. Se somos criação pela origem, e servos por natureza, se temos em comum com ele o mesmo Pai e o mesmo Deus, ele é, como nós, criatura por natureza, tendo em comum conosco a servidão. É esta a loucura da impia pregação, que ainda se serve deste outro dito profético. Deus, o teu Deus, te ungiu. S. Ele 44,8. Para dizer que nele não há a força da natureza pela qual Deus age, porque o fato de ter sido ungido por Deus faz com que o seu Deus seja superior a ele. 11. Aquele que desconhece o Deus que nasceu, desconhece o Cristo Deus. Pois nascer como Deus não é diferente de ter a natureza de Deus. Nascer demonstra a origem do que nasce, não indica que tem uma natureza diferente daquela de quem lhe dá o ser. Se não tem uma natureza diferente, certamente deve o princípio do nascimento ao que o gerou e não deixa de ter a natureza daquele de que se origina. É filho de Deus, não tem outra origem nem outra natureza. Se viesse de outra origem, já não seria filho. Se tivesse outra natureza, já não seria Deus. Como Deus procede de Deus, o Pai é Deus para o Filho, pela natividade, e Deus, pela natureza, porque o que nasce de Deus procede de Deus e nele está a natureza pela qual é Deus. 12. Aqui, como em tudo o que disse, o Senhor harmonizou de modo predoso e justo suas palavras. Assim, a afirmação da sua natividade não poderia ser entendida como injúria à divindade e o respeito reverente não pareceria ofender a natureza da majestade. Quis, como filho, demonstrar honra devido àquele de quem recebeu seu subsistir. Quis também que a confiança natural mostrasse a convicção de que possuía a natureza que subsistia nele, por ter nascido como Deus. Daí as palavras, quem me vê, vê também o Pai, e, as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo. Ju 14,9 e 10. Já que não as diz por si mesmo, forçoso é que devo o que diz aquele que é o seu princípio. Se quando ele é visto, o Pai é visto, isto significa o reconhecimento de sua natureza que não subsiste de modo alheio a Deus. Portanto, nascido como Deus, diz ainda, o que meu Pai me deu, é maior do que todas as coisas. Ju 10,29. E, eu e o Pai somos um. Ju 10,30. A doação paterna expressa a natividade recebida pelo Filho, e porque são um, por causa da natividade, o Filho tem a natureza divina. Diz ainda, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Ju 5,22 a 23. Quando se dá o julgamento, afirma-se a natividade, e quando se iguala a honra, reconhece-se a igualdade de natureza. Ou ainda, eu estou no Pai, e o Pai em mim. Ju 14,10. E, o Pai é maior do que eu. Ju 14,28. Por questão um no outro, deves reconhecer a divindade de Deus nascido de Deus. Se o Pai é maior, deves reconhecer a primazia paterna. Diz também, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer, tudo o que ele fez. O Filho faz igualmente. Ju 5,19. Se não o faz por si, o Pai é princípio do que faz, em virtude de sua natividade. Contudo, se o que o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Não subsiste em uma natureza diferente da natureza de Deus. E a natureza da onipotência do Pai subsiste nele para que possa fazer tudo aquilo que Deus Pai faz. Tudo isso se demonstrou a partir da unidade do Espírito e da natureza que lhe pertence por nascimento. De tal modo que o Filho proclama o Deus que lhe dá ao ser. Mas, por outro lado, o fato de ter recebido o ser não oculta a consciência de sua natureza divina. Deus Filho declara ser Deus seu Pai porque dele nasceu. E, porque nasceu, tem, por natureza, o que Deus é. 13. A economia do grande mistério da piedade fez com que o que era Pai pela natividade divina fosse também Senhor pela condição humana assumida. Pois aquele que existia na forma de Deus foi encontrado na forma de servo. Não era servo, porque, segundo o Espírito, era Deus, Filho de Deus. E, conforme o senso comum, onde não há servo, também não há Senhor. Deus é Pai pela natividade do unigênito e não podemos dizer que este tem um Senhor, a não ser enquanto é servo. Se antes, por natureza, não era servo e depois começou a ser o que não era por natureza, não existe outra causa para se entender um domínio do Pai a não ser a servidão do Filho que tem um Senhor. Porque, pela assunção da natureza humana, apresentou-se como servo. 14. Estando na forma de servo, o homem Cristo Jesus, que antes permanecia na forma de Deus, assim disse, Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ju 20,17 Se o servo assim falou aos servos, como esta declaração não será do servo? Como se transferiria para aquela natureza que não é a de servo? Se aquele que, existindo na forma de Deus, assumiu a forma de servo, não pode estar em comunhão com os outros servos a não ser enquanto é servo. Por conseguinte, o Pai, para ele, é Pai, como é para os homens. E é Deus, para ele, como é Deus para os servos. E como o homem em forma de servo Jesus Cristo, fala, deste modo, a homens que são servos, não há dúvida de que o Pai é Pai para ele enquanto o homem, como é para os outros, e a Deus para ele como é para todos, em virtude da natureza pela qual é servo. 15. Enfim, este mesmo discurso tem como exódio as palavras, vai, pois, a meus irmãos e diz-lhes, Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ju 20,17 Pergunto, agora, como se deve entender que tem irmãos, se na forma de Deus ou na forma de servo, haverá algum consórcio de nossa condição corpórea com ele quanto a plenitude da divindade que nele habita para que sejamos chamados de irmãos enquanto ele é Deus? O Espírito profético não ignora em que sentido são irmãos do Deus unigênito. Ele falou, não tanto como homem, mas como verme, narrarei teu nome a meus irmãos. É-se ele 21,23 Como verme, que não vive pela concepção das origens comuns, ou sai vivo das profundezas da terra, disse isso para indicar a carne assumida e vivificada por ele, predizendo, no Salmo, pelo Espírito profético, todos os mistérios de sua paixão. Portanto, era necessário que, pela economia, pela qual sofreu, tivesse irmãos. O apóstolo também reconhece o mistério dos irmãos, ao proclamá-lo primogênito dentre os mortos. CL 1,18 Assim como o primogênito entre muitos irmãos é RM 8,29 Portanto, é primogênito entre muitos irmãos como é primogênito dentre os mortos. E como o mistério da morte se dá no corpo, também o mistério da fraternidade se dá na carne. São irmãos de Deus pela carne porque o verbo se fez carne e habitou entre An e Os. João 1,14 Mas o Deus unigênito, na sua condição exclusiva de unigênito, não tem irmãos. 16 Tendo em si, por natureza, tudo o que é nosso, por ter assumido a carne, é o que nós somos sem perder o que era. Tinha, então, a Deus como pai, pela natividade, agora o tem, pela criação, pela criação, agora, porque tudo vem de Deus pai. Deus é pai de todos os seres, porque tudo vem dele e tudo existe nele. Mas, para o Deus unigênito, porque o verbo se fez carne, não é pai só por isso, mas porque o verbo feito carne no princípio estava junto de Deus. Como o verbo se fez carne, é pai para ele pelo nascimento como verbo de Deus e pela assunção da carne. Deus é pai de toda carne, mas não como é pai para o Deus verbo. O Deus verbo nem deixou de ser o verbo, nem deixou de assumir a carne, pois o verbo que se fez carne e habitou entre nós não deixa de ser verdadeiramente o verbo enquanto habita entre nós. Porque o verbo se fez carne, Deus não deixa de ser verdadeiramente homem, pois é preciso que habite entre nós aquele que permanece sendo o que é e deve-se entender que fazer-se carne é próprio daquele que nasce. Habitar entre nós significa que assumiu nossa carne, porque, quando o verbo feito carne habita entre nós, Deus existe na realidade de nosso corpo. Se o homem Jesus Cristo segundo a carne privasse o Deus verbo de sua natureza, ou se o Deus verbo não fosse o homem Jesus Cristo, pelo mistério da piedade, sua natureza sofreria injúria, por terem-lhe a Deus como Deus e ao pai como pai, do mesmo modo que nós. Porém, se o Deus verbo, como o homem Jesus Cristo, não deixou de ser o Deus verbo, nós e ele temos o mesmo pai e Deus, somente no que diz respeito à natureza, pela qual ele é nosso irmão. As palavras subo para meu pai e o vosso pai, e para meu Deus e vosso Deus, não são ditas aos irmãos pelo fato de ser ele o Deus unigênito, o verbo, mas porque o verbo se fez carne. 17. A palavra apostólica não usa expressões imprecisas nem ambíguas, que possam dar ocasião à impiedade. O evangelista, comentando o dito do Senhor a respeito dos irmãos, ensinou que se refere à comunhão com sua natureza, pela qual é irmão, porque o discurso se destina aos irmãos. Não se julgue tratar-se de injúria à divindade, o que se dizia sobre o mistério da piedade. Nossa comunhão com ele, pela qual o pai é pai para nós e para ele Deus, para nós e para ele, fundamenta-se na economia da encarnação, pois devemos considerar nos seus irmãos pela natividade corporal. Por conseguinte, ninguém dúvida de que Deus Pai seja também o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta nossa piedosa profissão de fé não dá lugar à impiedade. É seu Deus, não porque seja um Deus diferente dele pela natureza, mas sim porque nasceu do Pai como Deus e é servo pela economia da salvação. Tenha Deus como Pai porque é Deus nascido dele, e o tem como seu Deus porque, tendo nascido da Virgem, é carne. O apóstolo expressa isto com palavras breves e claras, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Ef 1,16 a 17. Onde fala de Jesus Cristo, fala de seu Deus, onde fala da glória, fala do Pai. Aquele que, para Cristo, segundo a glória, é Pai, é Deus para Cristo, enquanto ele é Jesus. Pois o anjo denomina Jesus o Cristo Senhor, que Maria iria dar à luz. C.F. M.T. 1,21. Ademais, a profecia dá a Cristo Senhor o nome de espírito. Para muitos, este dito parece muito obscuro em latim, porque o latim não usa os artigos que o grego sempre emprega por necessidade e com dignidade. Pois assim escreve, o Teósto Quirio e Mães ou Cristou Patertis Doxis. Ef 1,17. Se nós usássemos pronomes, diríamos, aquele Deus daquele nosso Senhor Jesus Cristo, daquele Pai daquela glória. As expressões o Deus de Jesus Cristo e o Pai da glória referem-se que é próprio de sua natureza, de modo adaptado à capacidade de nossa inteligência. Onde está a glória de Cristo? Aí se fala de Deus como seu Pai. Onde, porém, está Jesus Cristo? Aí se fala do Pai como seu Deus. Ele o tem como seu Deus na economia, enquanto é servo, e como Pai na glória, enquanto é Deus. 18. Os tempos e as circunstâncias não acarretam diferenças no espírito. O mesmo Cristo que está num corpo é o mesmo que esteve no espírito nos profetas. Quando disse, falando pela boca do santo patriarca Davi, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. De preferência e teus companheiros SL 44,8. Não falou de outro mistério, a não ser da economia do corpo assumido. Aquele que confiava aos irmãos que o Pai deles é o seu Pai e que o Deus deles é o seu Deus, dizia então ter sido também ungido por seu Deus. De preferência aos companheiros. Cristo. Deus verbo unigênito. Enião tem companheiros mas podemos saber que tem companheiros por aquela assunção da carne. A unção não foi dada àquela natureza nobre, incorrupta e bem-aventurada de Deus que nele permanecia pelo nascimento. Mas tinha em visto o mistério do corpo e a santificação do homem assumido. Como atesta o apóstolo Pedro. Coligaram-se nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, a quem ungiste. Ate 4,27. E ainda, sabeis o que se anunciou por toda a Judéia. Começando pela Galiléia. Depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus. O Nazareno ate 10,37 a 38. Portanto, Jesus é ungido para o mistério da regeneração da carne. E de que maneira foi ungido com o Espírito Santo e poder está claro? Pois, quando subia do Jordão, se ouviu a voz de Deus Pai que dizia. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. S. L. 2,6. C. F. L. 3,22. Para que, pelo testemunho de ter sido nele santificada a carne, fosse conhecida a unção da força espiritual. 19. Como no princípio o Deus-verbo estava junto de Deus. Não há nenhuma causa ou explicação para a sua unção naquela natureza. Da qual nada mais se diz. Senão que existia no princípio. Deus nunca teve necessidade de ser ungido pelo Espírito e poder de Deus. Pois é Espírito e poder de Deus. Deus é ungido por seu Deus de preferência a seus companheiros. Se, antes da encarnação, muitos, segundo a lei, são ungidos. Cristo, que agora é ungido de preferência aos seus companheiros, é posterior no tempo. Mas antecede seus companheiros ungidos. A palavra profética refere-se a esta unção que haveria de ser dada no futuro. Dizendo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isto Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria e de preferência a teus companheiros. É se ele 44,8. Um fato posterior que deriva de outro não pode vir antes dele. Porque merecer algo a posterior a existência de quem poderia vir a merecer. Diz-se que mereceu aquele que adquire algo para si. Se, portanto, referirmos a natividade do Deus unigênito a unção. E se a unção é concedida pelo mérito de ter amado a justiça e odiado a iniquidade. Entender-se-á que o Deus unigênito foi elevado a essa dignidade pela unção. Mas não foi gerado como tal. E que, pelo crescimento e progresso, chegou à perfeição. Não tendo nascido como Deus. Foi ungido para ser Deus por seu merecimento. E, assim sendo, haveria uma causa para que Cristo fosse Deus. E já não existiriam todos os princípios por meio de Cristo Deus. Onde fica a palavra do apóstolo, segundo a qual tudo foi criado por ele. E nele, ele é anterior a todos. E tudo nele subsiste. C.F. C.L. 1,16 a 17. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Não por causa alguma, ou mediante algo. Mas é Deus que nasceu como Deus. Quem, pela geração, é Deus. Não passou a ser Deus depois do nascimento, por alguma causa. Mas, porque nasceu, é Deus. Quando, por algum motivo, é ungido. A unção não traz proveito algum para quem não precisa de progresso. Mas é dada ao que, pelo crescimento no mistério. Necessita do progresso trazido. Cristo foi ungido para ser santificado pela unção. Enquanto é homem como nós. Se agora o profeta mostra a economia de sua condição de servo. Pela qual é ungido por seu Deus de preferência a seus companheiros. Porque amou a justiça e odiou a iniquidade. Não estaria iludindo a natureza na qual Cristo tem companheiros pela assunção da carne. Além disso, deve-se considerar que o espírito de profecia dispôs de tal modo as palavras que, ao dizer que Deus é ungido por seu Deus, se refere à condição humana na qual é ungido, ao dizer seu Deus, e a natureza divina, ao dizer Deus. Por conseguinte, Deus é ungido. Mas pergunto-se o verbo, que no princípio era Deus, foi ungido. Não, certamente. Pois a unção é posterior a seu ser divino. E como não foi ungido o Filho, que é o Deus-verbo, que no princípio estava junto de Deus. É preciso que seja ungido quem Deus é posterior, na economia da salvação, a seu ser divino. Quando Deus é ungido por seu Deus, é ungido o que foi assumido por ele no mistério da encarnação, em forma de servo. 20. Que ninguém profane, com seu modo ímpio de pensar, o grande mistério da predade que se manifestou na carne. Que ninguém se iguale ao unigênito em sua natureza divina. Que ele seja para nós irmão e companheiro, enquanto o verbo que, feito carne, habitou entre nós, enquanto o homem, Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. 21. Cf. 1 TM 2,5 Que nós, servos, tenhamos um Pai e um Deus em comum com ele e que ele seja ungido de preferência aos companheiros, ainda que de modo privilegiado, naquela natureza, na qual os seus companheiros são ungidos e seja Deus verdadeiro, como é o homem verdadeiro, quanto ao mistério de sua mediação, sendo Deus nascido de Deus, tendo em comum conosco o Pai Deus, naquela comunhão pela qual é nosso irmão. 21. Talvez a submissão e a entrega do reino. O reino e as palavras depois será o fim. 1 Cor 15,24 Deem a entender que se dará a desaparição de sua natureza, a perda do seu poder ou enfraquecimento da sua divindade. Pois muitos querem que, ou não seja a Deus, por causa de sua submissão, visto que, quando tudo estiver submetido a Deus, também ele se submeterá. Ou então que, ao entregar o reino, já não estará na sua possessão. Ou que, quando chegar o fim, desaparecerá. 22. Convém estudar o sentido da exposição apostólica a respeito destas coisas, para que, exposto e examinado o sentido de cada afirmação, possamos penetrar todo o mistério e chegar à sua total compreensão. Pois diz, porque por um homem veio a morte, por um homem a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um em sua ordem, como primícias, Cristo, em seguida, os que são de Cristo por ocasião de sua vinda. Depois, será o fim, quando entregar o reino a Deus e Pai, depois que tiver destruído toda a dominação e todo o poder. Pois é preciso que ele reine, até que ponha todos os inimigos sob seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando disser, tudo está submetido, evidentemente excluir-se àquele que tudo lhe submeteu. Então ele mesmo se submeterá àquele que o submeteu para que Deus seja tudo em todas as coisas. 1 Cor 15,21 a 28. 23. Os segredos das celestes disposições são apresentados pelo apóstolo, eleito como mestre dos gentios. Não por homens, nem por meio de um homem, mas por Jesus Cristo. 24. C. F. G. L. 1,1 Na medida do possível, aquele que, arrebatado ao terceiro céu, ouviu coisas inenarráveis, narrou ao espírito da inteligência humana somente o que esta podia entender, por não ignorar que algumas coisas não podem ser entendidas no momento em que são ouvidas, porque devido à nossa fraqueza, a mente recebe com atraso e custa elaborar um juízo verdadeiro e claro a respeito daquilo que é comunicado ao ouvido. 25. A compreensão depende, mais do que o ouvido, de uma reflexão demorada, pois a audição se segue à voz, e o entender vem da razão. 26. É Deus quem revela o sentido aos que sentem desejo de compreender. 27. Atmóteo, instruído desde a infância pela avó e pela mãe, nas letras sagradas, a respeito da gloriosa fé, o apóstolo escreveu muitas coisas, e acrescentou, entendo o que digo, pois Deus te dará compreensão em todas as coisas. 27. A exortação a compreender vem da dificuldade da inteligência. Contudo, o dom da inteligência que vem de Deus é dado à fé, pela qual a fraqueza da inteligência merece a graça da revelação. 28. Sitimóteo, homem de Deus segundo testemunho apostólico. 1. TM 6,11. Filho legítimo de Paulo, pela fé, é exortado a entender, porque o Senhor vai dar-lhe a compreensão de tudo. 28. Nós também devemos lembrar-nos de que fomos advertidos pelo apóstolo a procurar a inteligência, sabendo que o Senhor nos dará a compreensão de todas as coisas. 29. Se, devido à fraqueza própria da condição humana, estivermos enganados, não recusemos um progresso de nossa compreensão proporcionado pela graça da revelação. O fato de não haver entendido uma vez, em determinado sentido, alguma coisa, não deve levar-nos a nos envergonhar de mudar nossa opinião para entender melhor. Por isso se deve usar de prudência e moderação, como o santo apóstolo escreve aos filipenses, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, em alguma coisa, pensais de modo diferente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegarmos, conservemos o rumo. FL 3,15 a 16. Nossa maneira de pensar anterior não determina a revelação de Deus. Pois o apóstolo sabe como hão de pensar aqueles que pensam de maneira perfeita, mas para os que pensam de modo diverso, espera a revelação de Deus, para que venham a saber o que é perfeito. Se, portanto, alguns entenderam de modo diverso o profundo desígnio deste mistério oculto, e se por nós lhes foi apresentado algo reto e provável, não se acanhem em procurar conhecer de modo perfeito, pela revelação divina, segundo o ensinamento do apóstolo. Não devem preferir desconhecer a verdade a ter de arrepender-se de permanecer na inverdade. O apóstolo exorta aqueles que pensam de modo diverso e aos quais Deus revelou, a perseverarem no que começaram, para que, tendo abandonado o modo de pensar da ignorância anterior, consigam enxergar a perfeita compreensão da revelação, ingressando no caminho, pelo qual nos apressamos em correr. Se, talvez, por termos errado o caminho, nos atrasarmos, quando tivermos entrado de novo, nele, procuremos seguir adiante, sem mudar de direção, pois apressamos-nos para o Cristo Jesus, Senhor da glória e Rei dos séculos eternos, em quem são restauradas todas as coisas nos céus e na terra, por quem tudo subsiste, no qual e com o qual permaneceremos sempre. Portanto, se entramos nesse caminho, conhecemos perfeitamente, e se sabemos algo de outro modo, Deus nos revelará o que deve ser conhecido perfeitamente. Por conseguinte, estudemos de novo, de acordo com a fé apostólica, o mistério destes ditos, do mesmo modo como acima foram tratados por nós todas as coisas. Esclareceremos assim, a partir da verdade da mesma fé apostólica, as interpretações motivadas por uma vontade ímpia, as quais pretendem estar fundamentadas nas palavras apostólicas. 25. De acordo com a ordem das questões, são três os ditos a ser questionados, primeiro o fim, em seguida a entrega do reino, por último, a submissão, segundo estes ditos, ou Cristo desaparece no fim, ou deixa de ter o reino, pois o entrega, ou, porque se submete a Deus, não possui a natureza de Deus. 26. Primeiramente, deve-se considerar que esta ordem não é a mesma da doutrina apostólica, pois primeiro vem a entrega do reino, em seguida, a submissão, por último, o fim. Cada uma destas coisas, segundo sua natureza, está submetida a causas que lhe dão origem, de forma que, quando algo deixa de existir para transformar-se em outra, uma causa anterior fica sempre subjacente ao que vem depois. 27. Virá o fim, mas depois que o reino tiver sido entregue por ele a Deus, o reino será entregue, mas depois que tiver sido aniquilado todo o principado e todo o poder, e aniquilará todo o principado e todo o poder, porque é preciso que ele reine, e reinará, porém, até que ponha debaixo de seus pés todos os seus inimigos, e porá os inimigos debaixo de seus pés, porque Deus submeteu todas as coisas debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, foi para que a morte fosse vencida por ele, como o último inimigo. Em seguida, tudo lhe estará submetido, com exceção daquele que lhe submeteu todas as coisas. Ele, então, se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. A causa da submissão é que Deus seja tudo em todas as coisas. C. F. 1 Cor 15,24 a 28. O fim, portanto, é que Deus seja em tudo em todas as coisas. 27. Agora deve-se procurar saber se fim significa desaparecimento, se entrega significa perda, se submissão significa fraqueza, se nestas coisas não estiverem subentendidos seus contrários, então poderão ser entendidas no seu verdadeiro sentido. 28. O fim da lei a Cristo. RM 10,4. Quero saber se Cristo é a abolição da lei, ou sua perfeição. Se Cristo, que é o fim da lei, não a anula, mas leva à perfeição, de acordo com o que diz, não vim suprimir a lei, mas levá-la à perfeição, MT 5,17. O fim não será desaparecimento, mas perfeição consumada. Todas as coisas tendem para seu fim, não para que deixem de existir, mas para que continuem sendo aquilo para que tendem. Tudo existe por causa do fim, porém o fim não está referido a outra coisa. Como o fim é tudo, permaneça inteiramente ele mesmo, e como não sai de si não traz vantagem a nenhuma outra coisa ou tempo, a não ser a si mesmo, toda a tendência da esperança está sempre voltada para ele. Por isso, o Senhor exorta a paciência da fé religiosa que espera até o fim. Bem-aventurado aquele que permanecer até o fim. MT 10,22. Não quer dizer, na verdade, que a desaparição seja bem-aventurada, que não existir seja uma vantagem e que a recompensa da fé seja a abolição daquilo que a constitui. Mas, como o fim da desejada felicidade não conhece interrupção, felizes são aqueles que permanecem até o fim, que é a felicidade consumada, porque a expectativa da esperança fiel não vai além, visto que o fim é o estado de permanente imobilidade para o qual se tende. Por fim, o apóstolo prediz o fim dos ímpios para fazê-los ter medo da desaparição, dizendo, o fim deles é a morte, mas nossa esperança está nos céus. F. L. 3,19 e 20. Se o fim dos santos e dos ímpios é o mesmo e se o fim significa a desaparição, o fim iguala a religião ou a impiedade, porque ambas estão destinadas ao mesmo fim. Ou seja, ambas deixarão de existir. O que acontecerá, então, com a nossa expectativa de um céu, se, no fim, deixarmos de existir, do mesmo modo que os ímpios? Porém, se dissermos que para os santos há uma esperança e o fim dos ímpios significa aquilo que lhes é devido, mesmo assim não se pode crer que o fim seja uma desaparição, porque deixar de existir impede de receber o castigo merecido pela impiedade, visto que a desaparição do que deveria sofrer a pena elimina toda a possibilidade de padecer-se por causa do desaparecimento do que devia padecer não existe. O fim é a definitiva permanência da condição imutável, reservada para os bem-aventurados e preparada para os ímpios. 29. Não se pode mais duvidar de que o fim não seja o desaparecimento, mas sim uma condição que não desaparecerá, embora algumas coisas permaneçam sem explicação na interpretação dos textos, demonstradas somente estas para fazer ver seu sentido. 30. Vejamos se a entrega do reino deve ser entendida como a perda do seu reinado, de modo que o filho, porque entregou ao pai o reino, não o possua por entregá-lo. 31. Se alguém, com a loucura da estuta impiedade, contestar isto, deverá necessariamente confessar que o pai, quando entregou tudo ao filho, perdeu o que entregou. 32. Se entregar significa deixar de ter o que foi entregue. Mas o senhor disse, tudo me foi entregue por meu pai, ele c 10,22, e, todo poder me foi dado no céu e na terra. MT 28,18. Se, portanto, entregar significa deixar de ter, também o pai ficou privado do que deu. Mas se o pai não deixou de ter o que entregou, também não se pode entender que o filho tenha sido privado daquilo que entregou. Nada mais resta senão reconhecer, na entrega, o motivo da economia da salvação, pela qual o pai não deixa de ter o que entrega, nem o filho deixa de ter o que dá. 30. Esta passagem relativa à submissão parece especialmente adequada para que não se alegue, a partir dela, algo de vergonhoso para o filho, ainda que muitas outras passagens auxiliem nossa fé. 31. Primeiro, interrogo o bom senso, para saber se aqui a submissão deve ser entendida no mesmo sentido em que se entende a escravidão a um poder ou a submissão da fraqueza à força e da desonra à honra, como qualidades contrárias. De acordo com isso, o filho estaria submetido a Deus Pai pela diversidade de natureza. No entanto, a prudência da palavra apostólica vem opor-se a esta errónea opinião humana. Pois, quando tiver submetido tudo a si, então tudo será submetido àquele que submeteu a si todas as coisas. Ao dizer que então se submeterá, o apóstolo indica o plano divino realizado no tempo. Pois, se pensássemos de modo diferente, acreditando que ainda deveria submeter-se, isso significaria que agora não está submetido e nós julgaríamos ser um dissidente, desobediente e ímpio. Aquele a quem a força do tempo deverá reduzir a uma obediência tardia, depois de ter sido quebrado e submetido o seu orgulho de impredade despótica. Que seria das suas palavras, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ju 6,38 Por isso o Pai me ama, porque faço sempre o que lhe agrada. Ju 10,17 Pai, que se faça a tua vontade, MT 26,40 Ou da palavra do apóstolo, humilhou-se, feito obediente até a morte, FL 2,8 O que se humilha não sofre humilhação por sua natureza, e o que se faz obediente aceita por sua própria vontade a obediência, pois pelo fato de se humilhar se faz obediente. Por isso, o Deus unigênito se humilha e obedece ao Pai até a morte de cruz. Como se entenderá que deve submeter-se ao Pai quando tudo foi submetido a Ele? Só se pode compreender porque esta submissão não significa uma nova obediência, mas sim o mistério da economia da salvação. Porque a obediência já existe e a submissão tem lugar no tempo. A submissão, portanto, significa a revelação do mistério. 31 Devemos entender que mistério é este, de acordo com a esperança de nossa fé. Não podemos ignorar que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, está assentado à direita de Deus. O apóstolo testemunha, ao dizer, conforme a ação do seu poder eficaz, que ele fez operar em Cristo ressuscitando-o de entre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania e de todo nome que se pode nomear não só neste século, mas também no vindouro. Tudo lhe pós debaixo de seus pés. Ef 1,19 a 22 A palavra apostólica se refere a fatos futuros, como já tendo acontecido, como corresponde ao poder de Deus. Pois o que se há de cumprir na plenitude dos tempos já tem consistência em Cristo, no qual está a plenitude. Tudo o que ainda deve acontecer será menos uma novidade do que a realização progressiva do desígnio salvífico. Deus tudo submeteu debaixo de seus pés, embora todas as coisas ainda lhe devam ser submetidas. Enquanto já estão submetidas, manifesta-se o poder imutável de Cristo. Enquanto ainda hão de ser submetidas, na plenitude dos tempos, indica-se o caminho das idades sucessivas da fé. 32 Não é difícil entender que todas as potências contrárias, o príncipe dos ares e o poder da maldade espiritual devem ser entregues à destruição. Conforme foi dito, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que o meu pai preparou para o diabo e seus anjos. MT 25,41 Eliminação Portanto, não é o mesmo que submissão, pois eliminar as potências adversas é atirar-lhes o direito ao poder, para que não possam subsistir, e abolir, pela eliminação do seu poder, o domínio do reino. Deu testemunho disto o Senhor, ao dizer, o meu reino não é deste mundo. Ju 18,38 Antes já declarara que aquele que tem o poder deste reino é o mesmo príncipe deste reino, cujo poder desaparecerá, uma vez eliminado o poder do seu domínio. CF Ju 12,31 Já a submissão própria da obediência e da fé é a demonstração de uma entrega livre ou de uma mudança. 33 Uma vez eliminados os principados, seus inimigos lhe serão submetidos, de tal maneira que ele mesmo os submeterá a si, mas submeterá de forma a que Deus lhe os submeta. Acaso ignorava o apóstolo a força da palavra evangélica que diz, ninguém vem a mim, se o pai que me enviou não o atrair. Ju 6,44 Também está escrito, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Ju 14,61 Agora ele mesmo os submete a seus inimigos, e, no entanto, é Deus que os submete, testemunhando, assim, que tudo isso é obra de Deus nele. E, como não se vai ao pai, a não ser por ele, ninguém vai a ele, a não ser que o pai o atraia. Pois, quando é reconhecido como filho de Deus, a realidade da natureza paterna se revela nele. Quando ele é reconhecido como filho, o pai nos atrai, e quando acreditamos no filho, o pai nos recebe, porque recebemos a revelação e o conhecimento do pai no filho pela revelação nele de Deus pai, que nos torna perfeitos na adoração do filho pela adoração do pai. O pai nos conduz ao filho quando acreditamos no pai. No entanto, ninguém vai ao pai a não ser pelo filho, porque, quando não acreditamos no filho, o pai não pode ser conhecido por nós. Não podemos adorar o pai se, primeiro, não aceitarmos adorar o filho. Por isso, conhecido o filho, o pai nos conduz à vida eterna e nos acolhe. Ambas as coisas acontecem por intermédio do filho, porque seu ensinamento sobre o pai nos conduz a ele, e ele mesmo nos conduz ao pai. Para uma compreensão mais completa desta palavra, foi necessário recordar este mistério. O pai nos conduz e nos recebe pela mediação do filho. Assim podemos entender que ele submete a Deus tudo o que submete a si mesmo, porque a natureza de Deus está nele. Ele age de tal maneira que Deus age nele e, não obstante, ele faz o mesmo que Deus faz, porém de tal maneira que, quando ele age, deve-se entender que o filho de Deus age. E quando Deus age, deve-se saber que, nele, como filho, está aquilo que é próprio da natureza do pai. 34. Uma vez eliminados os principados e as potestades, seus inimigos lhe serão submetidos, debaixo de seus pés. De que inimigos se trata? O mesmo apóstolo nos ensina, ao dizer, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, eles são amados por causa de seus pais. 3. R. M. 11,28 Sabemos que se trata dos inimigos da cruz de Cristo. C. F. F. L. 3,18 Porém, porque são amados por causa dos pais, sabemos que estão reservados para submissão. Segundo o que foi dito, não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. De Sião virá o libertador, e afastará a impredade de Jacó, e esta será minha aliança com eles. Quando eu tirar seus pecados, R. M. 11,25 a 27 C. F. E 59,20 a 21 Os inimigos, portanto, serão submetidos sob seus pés. 35. Deve-se entender o que se seguirá a esta submissão. O último inimigo a ser vencido será a morte. 1 Cor 15,26 A vitória sobre a morte nada mais há do que a ressurreição dos mortos. Quando, tendo acabado a corrupção da morte, a natureza se tornar eterna e celestial. Como já foi dito, com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e este ser mortal revista a imortalidade. 1 Cor 15,53 Quando este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então se cumprirá a palavra da escritura. A morte foi absorvida no combate. Morte, onde está teu aguilhão? Morte, onde está teu combate? 1 Cor 15,53 a 55 A morte é vencida pela submissão dos inimigos. Vencida a morte, sobrevém a vida da imortalidade. Qual seja a característica própria desta perfeita submissão da fé? O mesmo apóstolo ensinou, ao dizer, ele transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao corpo de sua glória, pela força que lhe dá ao seu poder de submeter a si todas as coisas. F. L. 3,21 Existe também outra submissão que consiste na passagem de uma natureza para outra. Quando algo, deixando de ser o que é, se submete àquilo de que aceita a forma, deixa de ser o que era, não para deixar de existir, mas para tornar-se melhor, submetendo-se, com a mudança, a passar para a condição da outra natureza que recebe. 36. Finalmente, para esclarecer totalmente o sentido deste mistério, depois de afirmar que a morte no fim será vencida, diz, quando disser, tudo lhe está submetido, evidentemente excluir-se àquele que tudo lhe submeteu. Então, ele mesmo se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todas as coisas. Um cor 15,26 a 28 O primeiro grau do mistério é que tudo lhe será submetido, e então ele próprio se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que, assim como nós nos submetemos à glória de seu corpo que reina, ele, por sua vez, reinando, pelo mesmo mistério. Na glória de seu corpo, se submeta àquele que lhe submeteu todas as coisas, pois nos submetemos à glória de seu corpo para estar na mesma glória em que ele reina com seu corpo, porque seremos conformados a seu corpo. 37. Os evangelhos não deixam de falar da glória de seu corpo que agora reina. Assim está escrito o que disse o Senhor. Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. MT 16,28 Seis dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e ali Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram alvas como a neve. MT 17,1 a 2 A glória do corpo que vem em seu reino se mostrou aos apóstolos, pois, pela gloriosa transformação de seu aspecto, o Senhor revelou a glória de seu corpo de rei. 38. Prometendo aos apóstolos uma participação na sua glória, diz o Senhor, assim será na consumação do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. O que tem ouvidos para ouvir? Que ouça MT 13,4043 Acaso todos os ouvidos corporais não se abrem para ouvir o que é dito, de modo a ser necessária a exortação do Senhor para que ouçam? O Senhor propõe o conhecimento do mistério e, por isso, exige que se ouça a doutrina de fé. Na consumação do mundo, os escândalos serão retirados de seu reino e teremos, então, o Senhor a reinar na glória de seu corpo. Também nós, conformados à glória de seu corpo no reino do pai, brilharemos com um fulgor semelhante ao do sol. Foi com esta glória que o Senhor transfigurado no monte se mostrou aos apóstolos. 39. O Senhor entregará o reino a Deus pai, mas não de tal forma que, entregando-o, vá perder o seu poder, e nós, tornados semelhantes à glória de seu corpo, seremos o reino de Deus. Pois não disse, entregará seu reino, mas, entregará o reino, um cor 15,24, o que significa que nós, pela glorificação de seu corpo, nos converteremos em reino a ser entregue a Deus. Entregará como reino também a nós, de acordo com o que foi dito nos evangelhos, vinde, benditos de meu pai. Tomai posse do reino para vós preparado desde a criação do mundo, MT 25,34. Portanto, os justos fugirão como sou no reino de seu pai, CF. MT 13,43. O filho entregará a Deus, como seu reino, àqueles que chamou para seu reino, aos quais prometeu também a felicidade deste mistério. Ao dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, MT 5,8. Reinando, afastará os escândalos, e, então, os justos fugirão como sou no reino do pai, pois entregará o reino a Deus pai. E aqueles que entregar como reino a Deus verão a Deus. De que reino se trata? Ele mesmo explicou, ao dizer aos apóstolos, pois em vós está o reino de Deus. Ele C 17,21. Reinando, entrega o reino. E se alguém quiser saber quem entrega o reino, ouça, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Porque por um homem veio a morte, e por um homem, a ressurreição dos mortos. 1 Cor 15,21. Aqui todo o nosso discurso tem como tema o mistério do corpo. Porque Cristo ressuscitou como dentre os mortos. Para conhecermos o mistério pelo qual Cristo ressuscitou dentre os mortos, ouçamos o que diz o apóstolo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Da descendência de Davi. 2 TM 2,8. Ensinando que a morte e a ressurreição dizem respeito somente à economia salvífica, pela qual ele é carne. 40. Reina, pois, neste mesmo corpo glorioso, que já é seu, até que sejam eliminados os principados e, vencida a morte, Submeta-se os inimigos. O apóstolo conservou esta disposição, afirma que eliminados os principados e potestades, serão submetidos a ele os inimigos. Submetidos estes, tudo se submeterá aquele que submete tudo a si, isto é, o Senhor. Para que Deus seja tudo em todas as coisas. 1 Cor 15,28. Quando a natureza da divindade paterna for comunicada à natureza de nosso corpo assumido. Deus será tudo em todas as coisas, porque o mediador entre Deus e os homens, por sua submissão, receberá em todos os aspectos o que é de Deus, para que não seja Deus em parte, mas inteiramente Deus ele que, pelo mistério da encarnação, procede de Deus e do homem. Pois tem, graças à encarnação, o que é próprio da carne. Não há outro motivo para a submissão a não ser este, que Deus seja tudo em todas as coisas, sem que permaneça coisa alguma da natureza do corpo terreno. De modo que, se anteriormente tinha duas naturezas, agora é somente Deus. Não porque o corpo tenha sido expulso, mas sim porque foi transformado pela submissão. Não foi abolido por dissolução, mas mudado pela glorificação, adquirindo para si, enquanto Deus, o que é do homem. Em vez de perder o que é de Deus, enquanto é homem, submete-se, não para deixar de existir, mas para que Deus seja tudo em todas as coisas. Continua a ser o que não é no mistério da submissão. Seu ser não será abolido, de modo que deixe de existir. 41. Para confirmar a nossa fé nesta doutrina, é suficiente a autoridade apostólica, que ensina que, no tempo e pelo mistério da encarnação, o Senhor Jesus Cristo, primícias dos que dormiram. CF. 1 Cor 15,20. Deveria submeter-se ao Pai, para Deus ser tudo em todas as coisas. Isto não se dá por fraqueza da divindade, mas representa a elevação da natureza assumida porque o que é o homem Deus, agora já é inteiramente Deus. Mas para que não se creia que nos fundamentamos nos evangelhos porque acreditamos que Cristo é glorificado no corpo enquanto reina no corpo e que depois deverá se submeter, a fim de que Deus seja tudo em todas as coisas. Devemos basear o testemunho de nossa fé não somente nas palavras do apóstolo, mas nas do Senhor, pois o que Paulo diz, o próprio Cristo já dissera antes de Paulo. 42. O Senhor revelou o desígnio divino referente à glória usando palavras claras, quando disse, agora o Filho do homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Ju 13,31 a 32. Temos, primeiro, a glória do Filho do homem e, em seguida, no Filho do homem, a glória de Deus. Nas palavras, agora o Filho do homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Em primeiro lugar, refere-se à glória do corpo, que, pelo consórcio com a natureza divina, recebe a glória. Segue-se a elevação a uma glória mais plena que deve ser alcançada com o aumento da glória já concedida ao corpo. Se Deus foi nele glorificado, também Deus o glorificou em si mesmo e agora o glorificou. Ju 13,32. Deus o glorificou em si, porque nele Deus é glorificado. Porém, a glorificação de Deus nele se refere à glória do corpo, pela qual a glória de Deus é conhecida através do corpo, pois a glória de Deus é conhecida mediante a glória do Filho do homem. Porque nele Deus foi glorificado, isto significa que Deus o glorificou em si mesmo mediante o aumento da glória de Deus nele, porque já reina na glória que procede da glória de Deus. Ele próprio, a partir de agora, há de passar para a glória de Deus, pois Deus o glorificou em si mesmo, isto é, naquela mesma natureza pela qual Deus é o que é, para que Deus seja tudo em todas as coisas. Ou seja, ele há de existir inteiramente como Deus, em consequência da economia da salvação, pela qual é homem. Não deixou de falar também do tempo, em que isto ia acontecer, ao dizer, e Deus o glorificou em si mesmo e Deus agora o glorificou. Indicou como presente a glória e a futura, ou seja, a que iria obter depois da paixão, depois da ressurreição, porque Judas já se apressava para a traição. Aquela glória com que, em si mesmo, Deus o glorificaria, é reservada para o futuro, isto é, a glória de Deus revelada nele pelo poder da ressurreição. Porém, ele mesmo permanecerá para sempre na glória de Deus, sendo inteiramente Deus, em virtude do desígnio salvífico, pelo qual se submeteu. 43. Como a grande insensatez da louca heresia, que não pode esperar para Deus o que satisfaz suas humanas esperanças, como se Deus tivesse o poder de fazer para o homem o que não tem o poder de fazer para si mesmo. Nenhum raciocínio sensato pode provar que, por alguma necessidade de sua natureza, esteja obrigado a cuidar de nós, mas não possa proporcionar alguma felicidade a si mesmo. 44. Aquele que possui uma natureza e um poder imutáveis não tem necessidade de crescimento, mas, porque, pela economia da salvação e o mistério da grande piedade, o que é Deus é homem, talvez não fosse capaz de dar a si mesmo ser inteiramente Deus, podendo, no entanto, dar-nos, sem dúvida alguma, a graça de ser aquilo que não somos. 45. Pois o fim da vida e da morte humana é a ressurreição e a certíssima recompensa de nossa luta é a incorrupta eternidade, não para que perdure nosso castigo, mas para que o fruto feliz da perpétua glória não tenha fim. 46. Que nossos corpos, de origem terrena, passarão para uma condição superior e se tornarão semelhantes ao corpo glorioso do Senhor, e Deus, na forma de servo, embora já glorificada no corpo, no que diz respeito à forma de servo, acaso não será semelhante a Deus? 47. Aquele que nos concederá a condição de seu corpo glorificado acaso não poderá dar a seu corpo senão que é comum a ele e a nós? 48. O que foi dito? Então ele mesmo se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas para que Deus seja tudo em todas as coisas. 49. Um cor 15,28, é interpretado por muitos herejas como se fosse a afirmação de que o filho deve submeter-se a Deus Pai, a fim de que o Pai, pela submissão do filho, seja tudo em todas as coisas, como se ainda faltasse a Deus alguma perfeição que alcançaria pela submissão do filho. Assim, se Deus ainda deve passar a ser tudo em todas as coisas com o progredir do tempo, devemos pensar que lhe falta a absoluta e bem-aventurada divindade. 44. Quanto a mim, que acredito conhecer a Deus somente pela adoração, não me parece menos ímpio responder a estas doutrinas do que defendê-las. Parece-me ímpio pensar que podemos fazer afirmações sobre aquela natureza, que ultrapassa o que o senso humano pode conceber, com palavras cujo significado fica aquém da nossa compreensão. 45. Em primeiro lugar, parece empiluvidar da perfeição de Deus, perguntando se lhe falta algo ou não, se é perfeito ou, se, sendo perfeito, falta-lhe ainda uma perfeição maior. Se Deus, a quem não vem de nenhuma outra parte o ser Deus, deve progredir de alguma forma, para que, em algum momento, possa chegar a uma perfeição maior, então nunca poderá atingir uma perfeição tal que nada lhe falte. Pois não se pode conceber que a natureza que tem a possibilidade de progredir tenha progredido sem que lhe reste alguma possibilidade de progresso. Pois a natureza é submetida ao progresso, embora progredindo sempre, continua sendo capaz de progredir mais. Porém, aquele que tem a plenitude perfeita e nela permanece, não tem possibilidade de ser mais perfeito, porque a perfeita plenitude não comporta acréscimo. Assim deve pensar sobre Deus uma inteligência piedosa. A Deus nada falta. Ele é perfeito. 45. O apóstolo não ignora com que palavras se deve dar testemunho de Deus, quando diz, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro, ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca. Porque tudo é dele. Por ele e para ele. A ele é a glória pelos séculos. RM 11,33 a 36. Deus não pode ser circunscrito pela mente humana. A inteligência mais penetrante não pode atingir a profundeza de sua sabedoria. Seus juízos não podem ser compreendidos por aqueles que os perscrutam. Os caminhos inacessíveis de seu conhecimento não estão abertos às investigações dos que o procuram. Tudo o que é seu está mergulhado nas profundezas inacessíveis. Nada do que é seu pode ser encontrado. Ninguém conhece seu pensamento. Ele dispensa todo o conselho alheio. Tudo o que dizemos é válido para nós. Mas não para aquele, por quem tudo existe. CF. 1 Cor 8,6. Ele é o anjo do grande conselho. CF. 9,6. Ele XX. E ele disse. Ninguém conhece o filho, se não o pai. E ninguém conhece o pai, se não o filho. A quem o filho quiser revelar. MT 11,25. Deve-se recorrer à profissão de fé do apóstolo contra nossas fraquíssimas mentes, que, para definir e circunscrever a natureza divina, submerge nas profundezas, para que nenhuma opinião temerária pretenda saber algo sobre Deus além daquilo que devemos aprender. 46. É considerado normal, quando se trata de coisas que pertencem à natureza, que os sentidos só possam captar o que se acha no seu âmbito, como algo que se apresente diante de nossos olhos, ou qualquer fato posterior a nossos sentidos ou a nossa mente. No primeiro caso, porque o que se pega ou olha permite ter uma ideia e formular uma opinião a respeito do que pode ser examinado pelo tato ou pela vista. No outro caso, porque o que acontece no tempo é gerado ou criado, com um início posterior ao nosso, não é anterior ao nosso entendimento e está submetido à nossa capacidade de julgamento. Nossa vista não julga o invisível, já que sua mente pode discernir o que vê. Nossa mente não pode voltar atrás, até o tempo em que não existia, e investigar o que é anterior a seu nascimento, já que sua mente pode ter uma opinião a respeito do que lhe é posterior. Por causa de suas limitações naturais, nossa mente, na maior parte das vezes, está incerta e não consegue obter um conhecimento exato das causas. De modo algum poderá perceber aquelas coisas que lhe são anteriores, por um desígnio eterno, pois nesse caso deveria poder retroceder até um tempo anterior ao seu nascimento. 47. Porque só podemos conhecer o que é posterior à nossa capacidade de conhecimento. O apóstolo, depois de referir-se à profundidade da sabedoria de Deus, à imensidão de seus juízos imperscrutáveis e infinitos, a seus caminhos misteriosos e inacessíveis, a seu pensamento secreto e incompreensível, a seu conselho oculto, acrescentou, quem primeiro lhe fez dom para receber em troca. Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. RM 11,35 a 36. Deus, que é eterno, não está sujeito a nenhum limite, nem pode ser antecipado por nenhum movimento anterior ou da inteligência anterior a ele. Por isso, é uma imperscrutável profundeza, de tal sorte que não pode ser limitado de modo algum. É entendido como imenso porque não recebeu de ninguém o que é e ninguém antes lhe deu algo, para que tenha a obrigação de retribuir. Pois dele e por ele e nele tudo existe. Não necessita de nada do que existe a partir dele e por meio dele e nele. Ele é a origem, é o pífice, é aquele que tudo contém, que tudo transcende, é o criador de tudo o que foi feito. Não tem necessidade do que é seu. Nada existe antes dele. Nada tem outra origem. Nada existe fora dele. Portanto, de que aumento de plenitude precisará, para que, no tempo, Deus venha a ser tudo em todas as coisas? Ou, de onde receberá aquele, fora do qual nada existe? Não havendo nada fora dele, é eterno. E que se deverá acrescentar, para que seja completado ou mudado, aquele que sempre é, fora de quem nada existe. Pois diz, eu sou, e não mudo. M.L. 3,6 Nele não há lugar para mudança nem motivo para progredir. Nada anterior a sua eternidade. Nada além de sua divindade. Logo, Deus não será tudo em todas as coisas pela submissão do Filho. Nem será levado à plenitude por nenhuma causa. Porque é a partir dele, por ele e nele que subsistem todas as causas. Deus permanece sempre o que é e não precisa progredir. Pois é sempre o que é, por si para si. 48. Também para o Deus unigênito não há necessidade de mudança da natureza. É Deus. E este nome indica a plena natureza da plena e perfeita divindade. Como acima ensinamos. A razão para pedir a glória e a causa da submissão é que Deus seja tudo em todas as coisas. Que Deus seja tudo em todas as coisas é mistério. Não necessidade. Permanecendo na forma de Deus. Assumiu a forma de servo. Não se transformou. Despojou-se de si mesmo. Ocultou-se dentro de si. Esvaziou-se. Mantendo. No entanto. O seu poder. Adaptou-se ao modo de agir humano. Porque a fraqueza da natureza humana assumida não aguentaria a poderosa e imensa natureza divina. Mas o poder ilimitado devia ficar circunscrito somente à medida que fosse preciso para obedecer e suportar o padecimento do corpo unido a ele. Ao esvaziar-se. Manteve-se em si mesmo. Por isso seu poder não sofreu detrimento. Visto que. Na humilhação de seu esvaziamento. Exerceu em si mesmo o poder de que se tinha despojado. 49. Que Deus seja tudo em todas as coisas significa a elevação de nossa natureza assumida. Aquele que, existindo na forma de Deus, foi achado na forma de servo, de novo deve ser louvado na glória de Deus Pai. Para que se entenda, sem nenhuma dúvida, que permanece na forma daquele em cuja glória deve ser louvado. Trata-se do desígnio de salvação, não de mudança, pois continua a existir na natureza em que existia. Mas, tendo havido, entretanto, um tempo intermediário em que começou a existir, isto é, seu nascimento como homem. Tudo é adquirido para aquela natureza que antes não foi Deus. Porque se mostra que Deus é tudo em todas as coisas. Depois do mistério da economia. É proveito e lucro para nós. Pois somos conformados à glória do corpo de Deus. CF. FL 3,21. 2,11. Além disso, o Deus unigênito, ainda que tenha nascido como homem, não é outro senão Deus que é tudo em todas as coisas. Pois aquela submissão do corpo, pela qual aquilo que ele tem de carnal é absorvido pela natureza espiritual, faz com que aquele que, além de Deus, é também homem, seja Deus, tudo em todas as coisas. É nossa humanidade que é assim elevada. Nós também havemos de progredir até ser conformados à glória daquele que é homem como nós. E, renovados para o conhecimento de Deus, seremos reformados à imagem do Criador, de acordo com o dito do apóstolo, despidos do homem velho com seus atos, e vestidos com o novo, que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a imagem de seu Criador. CL 3,9 a 10. 2,11. Livro 12,1. Dirigimos-nos já, guiados pelo Espírito Santo, para o abrigado e tranquilo porto de uma fé segura. Como acontece muitas vezes, os que são balançados pelo mar agitado e pelo vento, ao aproximar-se do litoral, são impedidos e retardados por altíssimas ondas, mas, finalmente, são arremessados por um forte e terrível impulso das águas, para a conhecida e segura praia. E que ele não existe por geração, mas por criação. Porque, pela sabedoria, foi dito, o Senhor me criou para o início de seus caminhos. PR 8,22. Esta é a maior de suas ondas. Esta é a mais forte vaga do tortuoso turbilhão. Mas, depois de enfrentada e dominada por nossa poderosa nau, chega conosco a seguro porto da praia desejada. 2. Não nos apoiamos, porém, em esperanças vagas e ociosas, como navegantes que muitas vezes são conduzidos mais por seus desejos do que pela confiança, ou são abandonados ou impelidos por ventos instáveis. Nós temos assistência do Espírito, dom do Deus unigênito, que nos conduz por um caminho imutável para a tranquilidade, pois afirmamos que o Senhor Jesus Cristo não é criatura, visto que não o é. Ele é o Senhor de tudo o que foi feito e nós o conhecemos como Deus, Filho verdadeiro, geração de Deus Pai. Nós, pela condescendência de sua bondade, somos clamados e adotados como filhos de Deus, mas ele é o verdadeiro e único Filho de Deus Pai, a verdadeira e absoluta natividade, que permanece oculta e somente é conhecida pelos dois. Nossa fé consiste unicamente em confessar que o Filho não é adotivo, mas nascido, não é eleito, mas gerado. Não o pregamos como feito nem como não nascido, porque nem comparamos o Criador às criaturas, nem enganamos com uma natividade sem geração. Não existe por si mesmo quem existe em virtude do nascimento e quem é filho não poderá sê-lo, a não ser nascendo, porque é filho. 3. Ninguém dúvida de que as razões da impriedade sejam sempre opostas às razões da verdadeira fé. Não se pode aceitar religiosamente o que se revela ter sido impiamente recebido, como acontece agora com estes novos reformadores da fé apostólica, que dividem e opõem o espírito evangélico e o profético, e os consideram separados por litígios, dizendo que uns profetizam umas coisas, e outros, outra diferente. 4. Porque Salomão nos convida a venerar a criatura, e Paulo censura os que servem à criatura. 5. Segundo a compreensão da impriedade, estas coisas não parecem combinar, pois para os hereges, o apóstolo, instruído pela lei e separado antecipadamente, c.f. G. L. 1,15 E que falava por Cristo, que nele falava, teria ignorado a profecia, ou, conhecendo-a, tê-la-ia rejeitado. Não conheceu o Cristo como criatura, ao chamá-la de Criador, e proibiu a adoração à criatura, advertindo que só o Criador se deve servir. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e serviam à criatura, deixando de lado o Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. R. M. 1,25 4. Acaso Cristo Deus, que fala em Paulo, não censura fortemente a impriedade de tais mentiras? Condena pouco a mentira que distorce a verdade? Por meio do Senhor Cristo, tudo foi criado e por isso lhe é próprio o nome de Criador. Não convém a ele a natureza e o nome de sua criatura. Para nós, é testemunha disso meu quiser de aqui, que anuncia a Deus, o Criador do céu e da terra. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. G. N. 14,19 Testemunha também é o profeta Oséias. Eu sou o Senhor teu Deus, que firmei e criei a terra, cujas mãos criaram toda a milícia do céu. Os 13,4 E Pedro escreve, confiam suas almas ao fiel Criador. Um pd. 4,19 Por que impor ao artífice o nome da obra? Por que dá nossos nomes a Deus? É nosso Criador, o Criador de toda a milícia celeste. 5. Referindo-se estas palavras ao Filho, por quem tudo foi feito, que é o que se deve entender pela fé evangélica e apostólica. Como poderá ser ele igual às coisas que fez e como poderá receber o nome que corresponde à natureza de todas elas? Em primeiro lugar, o simples bom senso rejeita que o Criador seja criatura porque a criação vem do Criador. Mas, se fosse criatura, também estaria sujeito à corrupção, dependendo da esperança, e submetido à escravidão. Pois diz o mesmo santo apóstolo Paulo, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade, mas pela vontade daquele que a submeteu, na esperança de também ela ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. R.M. 8,19 a 21 Se, portanto, Cristo for criatura, forçoso será que esteja na incerteza de uma longa expectativa e sua longa espera tenha por objeto o que nós receberemos e que, enquanto espera, esteja submetido à vaidade, e que, sendo a sujeição obrigatória, não lhe seja submetido por sua vontade. Mas, se não está submetido por sua vontade, então tem de ser necessariamente servo e, sendo servo, permanecerá também na corrupção da natureza, pois tudo isso é próprio da criação, que, ao ser libertada destas coisas pela longa expectativa, será glorificada com a glória humana, conforme ensina o apóstolo. Trata-se de uma imprudente e impiedeclaração sobre Deus a que lhe atribui o nome de criatura, de maneira ofensiva, acreditando que esteja obrigado a esperar e servir, que possa ser coagido, que deva ser libertado, naquilo que corresponde a nós, não a ele, quando nós somos elevados a outra coisa a partir do que pertence a ele. 6. A impiedade progrede e aumenta em falsidade pela audácia desta palavra ilícita. Se o filho é criatura, o pai não será diferente da criatura. Cristo, que existia na forma de Deus, assumiu a forma de servo. Mas se a criatura, o que existe na forma de Deus não é distinto da criatura, porque a criatura está na forma de Deus. Mas existir na forma de Deus não significa outra coisa se não permanecer na natureza de Deus. Sendo assim, Deus também seria criatura, porque a criatura existe na sua natureza. Porém, aquele que existia na forma de Deus não reteve viciosamente o ser igual a Deus, porque, sendo igual a Deus, isto é, existindo na forma de Deus, rebaixou-se até a forma de servo. Não podia rebaixar-se de Deus para ser homem, a não ser que se esvaziasse da forma de Deus. Mas ao esvaziar-se de si mesmo não se aniquilou, de forma a não existir, pois passou a ser algo diferente do que era. Nem deixou de ser o que era, por ter se esvaziado de si mesmo, já que o poder de sua força permanece no mesmo poder esvaziar-se de si mesmo. Passar para a forma de servo não significa perder a natureza de Deus, pois esvaziar-se da forma de Deus manifesta o poder da força divina. 7. Existir na forma de Deus não é diferente de ser igual a Deus. De sorte que a mesma honra é devida ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Ju 5,23 Não há diversidade entre os seres, se não há diversidade na honra que lhes é devida. São objeto da mesma veneração, porque a honra é prestada, indignamente, a inferiores, ou, com injúria, aos superiores, por serem igualados a inferiores. Na honra quanto ao Filho, se existe por criação em vez de nascimento e é igualado em honra ao Pai. Não se prestará honra devida ao Pai, pois, lhe foi prestada tanta veneração quanto à criatura. Mas, porque é igual ao Deus Pai pelo motivo de ter nascido dEle, como Deus, será também igual a Ele na honra. Porque é filho, não é criatura. 8. Sobre isto a admirável palavra do Pai é, do Senhor antes da luz, eu te gerei, é se Ele 109,5. Como já dissemos muitas vezes, devido à fraqueza da nossa inteligência, não podemos emitir julgamentos sobre Deus. Não podemos pensar que, por ter dito que o gerou de seu seio, consiste de partes internas e externas unidas pelos membros, Como acontece com os corpos que se originam das causas materiais, pois o Senhor de todas as coisas acha-se absolutamente livre em relação às leis que regem as causas naturais. Com estas palavras indica a propriedade do nascimento de seu unigênito, decorrente do poder de sua imutável natureza. Pois, nascendo o Espírito do Espírito, nasce com a propriedade do Espírito, pela qual também ele é Espírito. Porém não há outra causa do seu nascimento, a não ser aquela dos princípios perfeitos e imutáveis. Nascendo de um princípio, embora perfeito e imutável, é forçoso que, a partir deste princípio, nasça com as características deste princípio. Pelas características da natureza humana, o nascimento se dá a partir do seio materno. Mas Deus é perfeito, sem partes, e imutável pela sua natureza espiritual, porque Deus é Espírito. Ju 4,24 E não está submetido à necessidade natural de causas internas. Contudo, porque anunciava a natividade do Espírito a partir do Espírito, quis instruir nossa inteligência pelo exemplo tirado das causas materiais. Não para indicar-nos como se dá a natividade, mas para que se compreenda a geração. De modo tal que este exemplo não mostre uma necessidade, mas esclareça o seu sentido. Se, portanto, o Deus unigênito fosse criatura, que quereria dizer esta comparação? Que, a partir do modo normal do nascimento humano propõe uma ideia da divina geração. 9 Muitas vezes, pela comparação com os membros de nossos corpos e pelo uso dos modos comuns de entendimento, Deus quis mostrar a importância de suas operações, a nós, a quem queria ensinar. Assim disse, cujas mãos criaram toda a milícia do céu. Os 13,4 Ou, os olhos do Senhor estão sobre os justos, sl 33,16 E de novo, encontrei Davi, filho de Jessé, varão segundo meu coração. 1 SM 13,14 At 13,22 A vontade é indicada pelo coração, ao qual Davi agradou pela probidade dos costumes o conhecimento de todas as coisas, pelo qual nada está fora da ciência de Deus. Se enunciou com a palavra olhos, a eficácia de suas ações, já que tudo vem de Deus. Foi comparada às mãos. Pela comparação com os órgãos do corpo devemos compreender que Deus quer, prevê e realiza todas as coisas sem uso dos membros corporais. Ao dizer que gerou do seu seio, deve-se entender que se trata de um nascimento que não se dá a partir de um princípio corporal. Do mesmo modo que a referência a outros membros do corpo aponta para o efeito de outras ações divinas. 10 O coração significa a vontade, os olhos a visão, a mão a realização. No entanto, Deus quer, prevê e realiza de um modo que vai muito além da comparação incompleta com os membros do corpo. As palavras coração, olhos, mãos expressam o que foi sugerido. Porque então a afirmação de que gerou de seu seio não mostra a verdadeira natividade. Não se quer dizer que Deus tenha gerado de seu seio, pois também não age com as mãos, não vê com os olhos, não quer com o coração. Mas com esta comparação se indica que tudo realiza, vê e quer. Assim também pela menção do seio se demonstra que verdadeiramente gerou de si mesmo aquele a quem gerou. Não para insistir na palavra seio, mas para afirmar a verdade. Assim como não é por meio de membros do corpo que Deus quer, vê ou age. Os nomes desses membros se empregam para que, por meio das ações corporais, aprendamos o valor de suas operações. 11. Os costumes humanos não permitem, e a palavra do Senhor não aceita que o discípulo passe à frente do mestre, ou que o servo dê ordens ao Senhor. Porque um se submete ao outro, seja pela ignorância, como o ignorante ao conhecedor, seja pela fraqueza de sua condição, como o servidor ao Senhor que o domina. Sendo assim o modo comum de julgar, como diremos agora que Deus é a criatura e que o Filho foi feito por Deus. Quando nunca o nosso mestre e Senhor disse tal coisa de si mesmo a nós. Seus servidores e discípulos, nem ensinou que o seu nascimento tenha sido uma criação ou que ele tenha sido feito. Também o Pai jamais declarou outra coisa a não ser que ele, o Cristo, é o Filho. E o Filho afirmou unicamente que o Pai é seu próprio Pai, e que nasceu e não foi feito nem criado. Quando disse, aquele que ama o Pai, ama também o Filho, que dele nasceu. 1. Gil 5,1. 12. O que foi feito é criatura, não é filho, nascido por geração. O céu não é filho, a terra não é filha, e o mundo não nasceu. Sobre ele se disse, tudo foi feito por ele. 1. Gil 1,3. E o profeta disse, os céus são obras de tuas mãos. S. L. 101,26. Também disse o mesmo profeta, não abandones a obra de tuas mãos. S. L. 137,8. Será acaso a pintura filha do pintor? O ferreiro terá por filho a espada? A casa será filha do arquiteto? Todas essas coisas são obra dos que as fabricam, mas o Pai tem somente um filho, que nasceu dele. 13. Quanto a nós, na verdade, somos filhos para Deus, mas porque fomos feitos filhos? Pois, em certo tempo, fomos filhos da ira. F. 2,3. E fomos feitos filhos para Deus pelo espírito de adoção. C. F. R. M. 8,14,17. E, antes, somos filhos porque foi-nos concedido ser chamados de filhos, do que pelo fato de termos nascido. E porque tudo o que se faz, antes de ser feito, não existia. Como não éramos filhos de Deus, fomos feitos o que somos. Antes não éramos filhos, mas, depois que nos foi concedido ser filhos, nós os somos. Não somos por nascimento, mas porque fomos feitos filhos, não enquanto gerados, mas como adquiridos. Pois Deus adquiriu para si um povo. C. F. 1. P. D. 2,9. E por isso nos gerou. Que Deus tenha gerado filhos, mas nunca no sentido de serem filhos por natureza. Bem o sabemos, pois não disse. Gerei e exaltei meus filhos. Mas, gerei filhos e os exaltei. I. 1,2. 14. Por causa das palavras, filho primogênito meu, Israel. I. 4,22. Talvez alguém entenda que tenha dito primogênito meu para negar ao filho a geração que lhe é própria. Por ter dito também, meu em relação a Israel, não teria sido substituída pela geração a adoção dos que foram feitos filhos. E por isso não seria próprio somente do filho de Deus o que dele se disse. Este é o meu filho de Leto. M. T. 17,5. Já que meu foi dito a respeito daqueles que, é evidente, não nasceram de Deus. Que não nasceram como filhos, apesar de serem assim chamados. Também se vê por aquilo que foi dito. O povo que há de nascer, que o Senhor fez. S. L. 21,32. 15. O povo de Israel nasce para ser feito. Pelo fato de se dizer que nasceu. Não se deve entender que não tenha sido feito, pois é filho por adoção, não por geração. Não é filho por natureza, mas porque recebeu esse nome. Embora esteja escrito a seu respeito primogênito meu, é grande a diferença entre meu filho de Leto e filho primogênito meu. Onde há natividade, aí está meu filho de Leto. Quando se trata de eleição dentre as nações, e a adoção vem da vontade, aí se diz, filho primogênito meu. Aqui, a palavra se refere ao primogênito, lá, ao filho. Na natividade, filho é, em primeiro lugar, seu e, por isso, de Leto. Na eleição, é, em primeiro lugar, primogênito, depois a seu. Porque foi adotado como filho entre todos os povos, é próprio de Israel ser primogênito. Já o filho único, que nasceu como Deus, é próprio ser filho. Não há verdadeira e perfeita natividade, onde a geração é apenas atribuída. Não há dúvida de que aquele povo que nasceu como filho tenha sido feito filho. Porque se fez o que não era, e porque dele foi dito que nasceu como filho. Porque foi feito filho, não se trata de verdadeira natividade, visto que, antes de nascer, era outra coisa. Por isso não era filho antes de nascer, isto é, antes que fosse feito filho. O filho retirado dentre os povos é mais um povo do que um filho. Não é verdadeiro filho, visto que não foi sempre filho. Ao contrário, o Deus unigênito nem existiu em tempo algum. Sem ser filho, nem foi coisa alguma antes de ser filho. Como é sempre filho, não se pode entender que não tenha existido em algum tempo. 16. Os homens, quando nascem, não existiam no tempo. Primeiro, porque todos nascem daqueles que não existiam antes. Embora cada um dos que nascem tenha na sua origem alguém que existia, este mesmo do qual ele nasce não existia antes de ter nascido. Além disso, aquele que nasce nasceu depois de não ter existido. Porque antes que nascesse já existia tempo. Pois, tendo nascido hoje, não existia ontem. Começou a ser a partir do que não era. Vê-se claramente que o que hoje nasce não existia ontem. E assim, seu nascimento, pelo qual existe, vem depois do tempo no qual não existia. Porque é forçoso que ontem venha primeiro e depois venha hoje. Deve ter havido um tempo em que não tenha existido. Isso é comum a origem da existência humana. Tudo teve seu início, porque antes não existia. Isto acontece em primeiro lugar, como ensinamos. Em relação ao tempo, em seguida em relação à causa. Quanto ao tempo, não há dúvida de que aquilo que agora começa a ser antes não existia. Quanto à causa, porque consta que sua existência não é devida a uma causa. Estuda todas as causas das origens e volta a tua inteligência para o que é anterior. Nada encontrarás que tenha começado por uma causa. Tudo é criado para ser o que é pela força de Deus. Não nasce de outra coisa. Pertence à natureza de cada gênero de seres. Por esta mesma sucessão, não ter existido e começar a ser. Pois existem depois do tempo e no tempo. Como todas as coisas começaram a existir depois do tempo. Recebem seu princípio daquilo que antes não existia. Pois nascem dos que em algum tempo não existiam. O próprio pai do gênero humano, Adão, saiu da terra, que veio do nada, e depois do tempo, isto é, depois do céu, da terra, do dia, do sol, da lua e dos astros. Não teve origem pelo nascimento e começou a existir depois de um tempo em que não existia. 17. Como não existiu tempo algum anterior ao Deus unigênito, não se pode admitir que, em algum tempo, não tenha existido, pois ele mesmo é anterior a algum tempo. Além disso, não ter existido já se refere ao tempo e, portanto, o tempo não começaria a existir depois dele. Mas ele mesmo teria começado a ser depois do tempo, pois se não existisse antes do tempo anterior ao seu nascimento, este tempo em que não existia seria anterior a ele. Em seguida, não se pode entender que o que nasceu daquele que é tenha nascido daquele que não foi, porque aquele que é a causa do seu ser, e o não ser não pode ser origem do seu nascimento. Portanto, se ele não existe no tempo, de tal maneira que tenha deixado de existir, e se também não está no Pai, isto é, no Criador, subsistindo a partir do nada, então não é possível que tenha nascido do nada, nem que não tenha existido antes de nascer. 18. Bem sei que muitos deles têm a mente obscurecida pela impriedade. Sua mente não entende o mistério de Deus e, dominada pelo espírito adverso, simulando professar a verdadeira religião, são levados a caluniar a Deus com furor. Costumam encher os ouvidos dos mais simples, dizendo, nós dizemos que o filho sempre existiu e que nada lhe faltou em tempo algum. Ensinamos que não nasceu porque sempre existiu, porque, em conformidade e consenso comum humano, o que sempre existiu não pode ter nascido, já que a causa de nascer é que venha existir o que não existia, e o nascimento é o começo da existência do que não era. Acrescentam ainda esta sentença muito arguta e agradável aos ouvidos. Se nasceu, começou a ser. Se começou a ser, enião era e, se não era, não se aceita que tenha sido. Por isso, defendem estar de acordo com a fé sua interpretação, segundo a qual, não existia antes de nascer, porque o que não existia nasceu para existir, pois não existia. O que existia não precisou nascer, já que nasceu para existir, porque não existia. 19. Em primeiro lugar seria necessário que os homens, que a tudo preferem o conhecimento da ciência religiosa das realidades divinas, quando se mostra a verdade da pregação evangélica e apostólica, rejeitassem as tortuosas questões de uma filosofia astuciosa, e seguissem a fé que tem seu fundamento em Deus. 20. Porque o sofismo da interrogação silogística deixa, facilmente, desprotegida a fé de uma inteligência fraca. 21. A proposição capciosa apresentada em forma de interrogação pode privar de todo sentido uma resposta simples e condizente com a pergunta. De sorte que aquilo que se perde pela afirmação já não será sentido pela consciência, pois o que estaria mais de acordo com a interrogação de quem pergunta se algo existe antes de nascer, do que dizer que não existia antes de nascer. Nem pela natureza, nem pela necessidade o que deve nascer, pois nascer é necessário somente para que algo exista e não porque já existe. Se isto for aceito por nós, porque temos razões para concedê-lo, ficaremos privados da consciência da fé e, já capturados, concordaremos com os ensinamentos ímpios e estranhos. 20. Prevendo isso, o santo apóstolo Paulo, como muitas vezes já demonstramos, nos adverte dizendo, Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 20. Cl 2,8 a 9 É preciso precaver-se contra a filosofia, e as tradições humanas não devem ser apenas evitadas, mas refutadas. Não se pode permitir que, além de enganar, consigam convencer porque, pregando-nos a Cristo, virtude de Deus e sabedoria de Deus, convém-nos não tanto fugir das doutrinas humanas quanto repelí-las. 21. Aos mais simples, para que não se deixem espoliar, será preciso protegê-los e instruí-los. 22. Já que a sabedoria é tudo pode e Deus pode fazer tudo sabiamente. 23. Não faltará a força a sua razão nem razão a sua força. É necessário que aqueles que pregam Cristo ao mundo oponham as doutrinas irreligiosas e imperfeitas do mundo à ciência da sábia onipotência. Conforme as palavras do bem-aventurado apóstolo, nossas armas não são carnais, mas são o poder de Deus para destruir fortalezas. 24. Destroem os raciocínios presunçosos e todo o poder ativo que se levanta contra o conhecimento de Deus. 25. Dois cor 10,4 a 5. O apóstolo não permite que a fé se veja desarmada e destituída de razão. Porque, embora seja importantíssima para a salvação, se não for instruída pela doutrina, oferecerá, na verdade, um refúgio seguro contra a diversidade. Mas não conservará sempre a firmeza para resistir. Será o que é o acampamento para os fracos que, depois da fuga, já não têm a impávida coragem dos invasores. Por isso, devem ser esmagadas as insolentes afirmações contra Deus, destruídos os falazes argumentos e subjugados os espíritos que se elevam com impredade. Não por meio de armas carnais, mas espirituais. Não pela doutrina terrena, mas pela sabedoria celeste. De tal modo que o conhecimento das coisas celestes seja tão diferente das invenções terrenas quanto é diferente o divino do humano. 21. Cesse. Portanto, esta pérfida solicitude não julgue que, pele fato de não ser entendido por ela o que somente nós entendemos e cremos corretamente, nós o negamos. Quando afirmamos ter o filho nascido, não professamos que não tenha nascido, pois não é a mesma coisa não ter nascido e nascer. Não ter nascido significa não proceder de ninguém. Nascer significa vir de outro. É diferente o ser sempre eterno, e ser coeterno com o pai, isto é, o princípio. Onde está o pai, como princípio, há e há nascimento. E onde o princípio é eterno, há eternidade de nascimento. Porque, como o nascimento vem do que é o seu princípio, o nascimento eterno vem do princípio eterno. Tudo o que é, sempre, também é eterno. Mas nem tudo o que é eterno é também não nascido. Porque o que nasce do eterno é eterno porque nasceu. Porém, o que não nasceu não nasceu eternamente. Se, porém, o que nasceu do eterno não nasceu como eterno, o pai não será o princípio eterno. Se o que nasceu do pai eterno não possui a eternidade, também aquele que é o seu princípio não a possui. Porque o que é infinito para o que gera também é infinito para o que nasce. Nem a razão nem o bom senso admitem um meio termo entre a natividade de Deus filho e a geração de Deus pai. Porque na geração está o nascimento e, no nascimento, a geração. Ambos existem inseparavelmente, porque um não existe sem o outro. Portanto, o que não tem consistência a não ser a partir de ambos, não pode permanecer senão em ambos. Já que um não pode existir sem o outro de modo algum. E não se pode considerar um independentemente do outro. 22. Mas, afirmar a alguém, incapaz de entender o mistério. O que nasceu não existia antes. Porque para isto nasceu, para ser. 23. Quem duvida, na verdade, de que, no que se refere às coisas humanas, quem nasceu antes não tenha existido. Mas, uma coisa é nascer daquele que não era. Outra coisa é nascer daquele que sempre é. Toda a infância, que antes não era, começa a existir do tempo. E ainda, cresce, a partir dela, na poerícia. Depois até a adolescência, e chega a tornar-se pai. E aquele que chegou à adolescência, vindo da poerícia, a qual chegou vindo da primeira infância, não foi sempre pai. Portanto, aquele que nem sempre foi pai não gerou sempre. Onde? Porém, o pai existe sempre. O filho também existe sempre. Se tens no pensamento ou no coração um Deus. E seu mistério do seu conhecimento é próprio ser pai. Mas não ser sempre pai do filho gerado. Também sabes e conheças que aquele que foi gerado nem sempre é filho. Porém, se é próprio do pai ser sempre pai, forçoso é que seja sempre próprio do filho ser filho. E como se ajustará as nossas palavras e a nossa inteligência que aquele a quem é próprio sempre ter nascido não tenha existido antes de nascer. 24. O Deus unigênito, que tem em si a forma e a imagem de Deus invisível, pela plenitude da verdadeira divindade que tem em si, se iguala ao pai em tudo que é próprio de Deus. Pois, como assim me ensinamos, por seu poder e dignidade ele, como o pai, também é digno de honra e é poderoso. Como o pai existe sempre, também o filho, por ser filho, existe sempre em comunhão com o pai. Conforme o que foi dito a Moisés, enviou-me a voz aquele que é. Es 3. 14. Não há dúvida de que é próprio de Deus ser, porque não se pode dizer nem entender que o que é não seja. Ser e não ser são contrários, e estes significados diferentes não podem unir-se um só e o mesmo. Porque, existindo um, não há o outro. Por conseguinte, onde há ser, não podemos pensar nem dizer que não haja nada. Quando o nosso pensamento retrocede até as origens e procura compreender o que é Deus, o próprio fato de ser é anterior a tudo que se possa pensar. Por mais que o pensamento retroceda no tempo ou no espaço, Porque o que é infinito em Deus sempre se esquiva nosso espírito, que tenta abranger o infinito. E nosso esforço para recuar até o princípio não consegue perceber nada anterior a isto. Deus sempre é. Quando tentamos avançar para a eternidade, só nos vem ao encontro, para que se possa entender a Deus, o fato de que ele existe sempre. Os evangelhos nos ensinam o mesmo que é dito por Moisés a respeito de Deus. E o bom senso não permite entender nada de diferente. É próprio do Deus unigênito o ser, porque no princípio era o verbo, e estava junto de Deus, e era a luz verdadeira. E o Deus unigênito está no seio do Pai, e Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas. 25. O verbo era e é porque procede daquele que sempre é o que é. Proceder dele, isto é, do Pai, é nascer dele. E ser sempre, vindo daquele que sempre é, significa eternidade, que não vem de si mesma, mas do eterno. Do que é eterno, não vem nada que não seja eterno. Se não é eterno, também o Pai, que é o princípio da sua geração, não é eterno. É próprio do Pai ser sempre Pai, e é próprio do Filho ser sempre Filho. Como ser significa a eternidade, é próprio dele ser eterno, pela mesma razão pela qual ele é aquilo que lhe é próprio. Ninguém tem dúvida de que a geração indica a natividade, e a natividade não indica o que não é, mas sim o que é. Também não se pode duvidar de que quem já existia não nasce, porque não haveria razão para que nascesse aquele que por si já existe desde sempre. O Deus unigênito que também é sabedoria e poder de Deus e é o verbo de Deus, tendo nascido, dá testemunho de que o Pai é seu princípio. Portanto, nascido antes dos tempos eternos, com seu nascimento se antecipa todo o entendimento. Por isso, não se pode dizer que não existia antes de nascer. Se pudéssemos dizer que não existia antes de nascer, então, a nossa razão e o tempo seriam anteriores ao seu nascimento porque tudo que não existiu em algum momento está submetido ao tempo e a nossa razão, justamente pelo próprio fato de não ter existido, visto que não ter existido já se refere a um período de tempo. Aquele, porém, que é desde a eternidade, e sempre existiu, nem existe sem nascer, nem deixou de ser, já que ter existido sempre significa transcender o tempo, e ter nascido significa ser filho. 26. Professamos, sim, que o Deus unigênito nasceu, mas nasceu antes dos tempos eternos porque é necessário dar testemunho daquilo a que nos obrigam as palavras dos apóstolos e dos profetas. 27. Contudo, a mente humana não apreende a ideia da natividade intemporal, porque o poder ter nascido antes de todos os tempos não se ajusta às realidades terrenas. Mas como é justamente isso que nós pregamos e afirmamos, como podemos dizer, segundo a mesma doutrina, que não existia antes de nascer? 28. Se, segundo o apóstolo, o Deus unigênito existe antes dos tempos eternos, cf. 2TM 1,9, TT 1,2, a afirmação de que tenha nascido antes dos tempos eternos não é uma afirmação da razão humana, mas é profissão de fé prudente, porque a natividade vem de um princípio, e o que ultrapassa os tempos é eterno. A inteligência terrena não apreende o que nasceu antes dos tempos eternos. Por isso exaltamos com impia vontade a capacidade da razão humana quando afirmamos, a semelhança do que ocorre no mundo, que não existia antes de ter nascido, porque bem além da capacidade de compreensão da mente humana e da inteligência do mundo, nasce o que é eterno. Pois é eterno o que ultrapassa o tempo. 27. Podemos abranger todos os tempos, seja com a imaginação, seja com o entendimento. O que existe agora, sabemos que não existiu ontem, porque aquilo que existiu ontem, agora não existe. Aquilo que agora existe, existe somente agora, não existia ontem. De tal forma medimos com o pensamento as coisas passadas que, achando-nos diante de uma cidade já construída, não duvidamos de que tenha havido um tempo no qual esta cidade ainda não existisse. E já que o tempo está submetido ao conhecimento ou imaginação, julgamos de acordo com a capacidade da inteligência humana, e acreditamos ter sido dito com razão, a respeito de alguma coisa, que não existiu antes de nascer, porque o tempo existe sempre, antes da origem, seja do que for. Contudo, no que diz respeito às coisas de Deus, isto é, a natividade de Deus, tudo existe antes do tempo e é eterno. Não é possível dizer antes de ter nascido em relação àquele a quem é prometida a eternidade dos tempos. De acordo com o que disse o Santo Apóstolo, na esperança da vida eterna, antes dos tempos eternos, prometida pelo Deus que não mente, tt. 1,2. Não se pode compreender que tenha começado a existir depois de outra coisa aquele que é preciso confessar como existente antes dos tempos eternos. 28. Se não pertence à natureza humana nem pode ser compreendido pela mente do homem que algo nasça antes dos tempos eternos. 29. Cremos, no entanto, nas declarações de Deus a respeito de si mesmo, como, usando a compreensão humana, a infidelidade repete em nosso tempo que não existiu antes de nascer aquele de quem é fé apostólica, mesmo sem a capacidade de compreender o eterno. 30. Afirmou que sempre nasceu, isto é, que existe antes dos tempos eternos. O que nasceu antes dos tempos existiu sempre como nascido, pois o que existe antes dos tempos eternos existe sempre. E o que existe sempre como nascido não pode não ter sido em algum tempo, porque não ter sempre existido significa não existir sempre, pois existir sempre exclui o não ter sido sempre. Excluído o não ter sido sempre, dado que nasceu desde sempre, não tem sentido pensar que não tenha sido antes de nascer. Deve-se pensar que aquele que nasceu antes dos tempos eternos nasceu desde sempre, embora não possamos compreender o que significa ter nascido antes dos tempos. Porém, como se deve afirmar, com toda certeza, que nasceu antes de toda criatura, invisível o corpórea, antes de todos os séculos e tempos eternos e antes de todo pensamento. De modo algum se pode conceber que não tenha existido antes de nascer aquele que sempre existe por ter nascido antes dos tempos eternos. Porque o que nasceu antes dos tempos eternos é anterior a todo pensamento e não se pode pensar que não tenha existido alguma vez aquele de quem se deve confessar ter existido sempre. 29. Com argúcia. Porém, esta questão capciosa se antepõe. Se, diz ela, não tem sentido pensar que não existia antes de ter nascido, só nos resta crer que o que já existia nasceu. 30. Responderei ao opositor. Acaso tu te lembras de ter me ouvido dizer outra coisa a não ser que nasceu? Acaso existir antes dos tempos eternos é o mesmo que nascer aquele que já existia? Porque nascer o que existia já não é nascer, mas mudar-se a si mesmo por ter nascido. Ter nascido sempre quer dizer anteceder. No nascimento, toda ideia de tempo significa a total impossibilidade de pensar que em algum tempo não tenha nascido. Na verdade não é a mesma coisa ter nascido antes dos tempos eternos e existir antes de nascer. Pois, ter nascido sempre antes dos tempos eternos exclui o não ter existido antes de nascer. 31. Além do mais, não é possível dizer que existia antes de nascer, porque aquilo que ultrapassa o pensamento em nada se submete ao pensamento. Se o ter sempre nascido está além do pensamento, também não é possível pensar que não tenha existido antes de nascer. Como temos de reconhecer que ter sempre nascido não é diferente de ter nascido, não podemos saber se existia ou não antes de nascer, porque o próprio fato de ter nascido antes dos tempos eternos ultrapassa a nossa compreensão. Portanto, nasceu e existe sempre, porque, a seu respeito, nada se pode entender ou dizer, a não ser que nasceu, como é anterior ao tempo no qual se pode pensar, porque o tempo eterno é anterior ao pensamento. Não se pode aceitar que o pensamento julgue, a seu respeito, se existia ou não antes de nascer, porque existir antes de nascer não é compatível com o nascimento e não ter sido já pertence ao tempo. O infinito dos tempos eternos exclui toda ideia de tempo, isto é, a existência antes de nascer, porque, se sua existência ou não existência estivessem submetidas à nossa capacidade de julgamento, seu próprio nascimento viria depois do tempo, já que o que não existe sempre necessariamente teria de começar a ser depois de alguma coisa. 32. A conclusão da fé e do discurso, bem como do pensamento, é que o Senhor Jesus Cristo nasceu e existe sempre, porque, se a mente retroceder às origens para perscrutar o que se disse sobre o Filho, nada virá ao pensamento de quem perscruta a não ser que nasceu e existe sempre. Por conseguinte, como é próprio de Deus Pai existir sempre, sem nascimento, também pertence ao Filho existir sempre pelo nascimento. O nascimento não indica outra coisa a não ser que há um Pai, e a palavra Pai nada indica a não ser o nascimento. Nem o nome nem a natureza permitem que haja um termo médio, pois o Pai não é sempre o Pai quando não há sempre um Filho, mas se Ele é sempre Pai, também existe sempre o Filho. Enquanto se negará ao Filho que seja Filho, também se negará ao Pai o ser Pai, e assim não será sempre Pai. Neste caso, mesmo tendo sido sempre Deus, não possuiria, como Pai, aquela infinidade pela qual é Deus. 33. A impia profissão de fé chega a tal ponto que não só atribui ao Filho o ter nascido no tempo, mas também privo o Pai da geração, porque a geração se dá no tempo da natividade. 34. Julgas, ó herege, estar de acordo com a predade e a religião confessar que Deus sempre existiu, sem confessar que seja Pai. 35. Se pensas que isto está de acordo com a predade, condenas a impredade de Paulo, que diz que o Filho existe antes dos tempos eternos. 35. Cf. 2. Teme 1,9. Também acusas a sabedoria, que atesta, a respeito de si mesma, ter sido fundada antes dos séculos e diz que estava ao lado do Pai, quando criava o céu. 35. Cf. Pr. 8,23. Lxx. 8,27. Mas tu, para atribuir ao Pai um início, enquanto o Pai, distingue antes o início dos tempos em que começaram, porque, se começaram, o apóstolo, que os declarou eternos, é mentiroso. 36. Costumas contar os tempos pela criação do Sol e da Lua porque sobre eles está escrito, e sejam sinais para os tempos e para os anos. 37. Gn 1,14. Mas o que existe antes do céu, o que, na vossa opinião, também é anterior ao tempo, é ele mesmo, anterior aos séculos. 38. E não é apenas anterior aos séculos, mas também às gerações e gerações anteriores aos séculos, porque aprisionas nas coisas caducas, terrenas e estreitas, as divinas e infinitas. 38. Em Cristo, Paulo não conhece senão a eternidade dos tempos. 39. A sabedoria não diz que é posterior a algo, mas que é anterior a tudo. 39. Em teu parecer, os tempos foram estabelecidos a partir do Sol e da Lua. 40. No entanto, Davi mostrou que Cristo existe antes do Sol, quando disse, o seu nome é anterior ao Sol, S. L. 71,17. 40. Para não julgares que o que de Deus começou com o início da Lua, o mesmo Davi disse, e antes da Lua, as gerações de gerações. 41. S. L. 71,5. Os tempos, aqui, não são levados em consideração por homens tão ilustres, dignos do espírito da profecia, e não resta à inteligência humana nenhuma possibilidade de estender-se até aquilo que existe antes da natividade e que ultrapassa os tempos eternos. Mas a fé verdadeira só tem este modo de ver. O Senhor Jesus Cristo é Deus unigênito e é preciso professar a sua perfeita natividade, sem ignorar que é eterno na adoração da sua divindade. 35. Quando somos acusados de mentir, também é censurada a doutrina apostólica, que professa a natividade e, igualmente, a eternidade do nascimento, pois a natividade atesta que existe um Pai. 35. Mas, por outro lado, a eternidade no mistério da divina natividade e a sede o modo humano de pensar, serviu de argumento aos hereges a palavra da sabedoria sobre si mesma, que, segundo eles, diz ter sido criada. 36. O Senhor me criou para o início de seus caminhos. P.R. 8,22. 36. Tu, ó miserável herege, empregando as armas que foram concedidas à igreja para opor-se à sinagoga, investes contra a fé da pregação eclesiástica para usá-la contra a salvação universal. 37. Pretendes provar com estas palavras ser Cristo a criatura, em vez de fazer calar o judeu, que nega a divindade de Cristo antes dos séculos eternos e a ação do poder de Deus em todas as suas obras e ensinamentos. 38. Para isso usas estas palavras da sabedoria subsistente. 39. Ela disse que foi criada para o início dos caminhos de Deus e para suas obras desde o começo dos séculos, para que não se julgasse que existiu antes de Maria. 40. Porém não disse que tinha sido criada para indicar sua natividade, porque foi criada para o início dos caminhos de Deus e suas obras. 41. Para que ninguém cresse que o começo dos caminhos, que, na verdade, é o começo do conhecimento humano das coisas divinas, significa sujeição da natividade infinita ao tempo, declarou ter sido constituída antes dos séculos. 42. Já que não é a mesma coisa ser criada para o início dos seus caminhos e para as suas obras e ser constituída antes dos séculos, deve-se entender que a sua constituição é anterior à criação, e o fato de ter sido constituída para as suas obras antes dos séculos demonstra o mistério da sua criação, porque a constituição é anterior ao tempo, e a criação para o início dos caminhos e para as obras é posterior ao tempo. 37. Não só disse isto, mas para que nem a criação nem a fundação prejudicassem a fé na divina natividade, acrescentou, antes que se fizesse a terra, antes de serem implantados os montes, antes de todas as colinas, foi gerada. 38. Pr. 8,25. Foi gerado antes que existisse a terra aquele que foi estabelecido antes dos séculos. Antes, não apenas da terra, mas também dos montes e das colinas, porque a sabedoria fala de si mesmo e diz mais do que o que se ouve. 39. Tudo o que se diz para dar a conhecer o infinito deve ser de tal modo que não resulte posterior no tempo a nenhuma coisa ou espécie. 40. Aliás, nenhuma coisa temporal é adequada para indicar o que seja a eternidade, porque, justamente, por serem posteriores a outras coisas, por si mesmos não dão a conhecer a origem do infinito, já que tiveram um início temporal. 41. Pois, que há de tão extraordinário no fato de que Deus tenha gerado o Cristo Senhor antes da terra, se a origem dos anjos é mais antiga que a criação da terra, ou, porque aquele que se diz gerado antes da terra se revela como nascido antes dos montes, e não só dos montes, mas também das colinas, se as colinas são mencionadas depois dos montes, e é evidente que os montes existem depois da terra. Por tudo isso não se pode pensar que tais coisas são ditas para que se entenda que existe antes das colinas, dos montes e da terra aquele que, em virtude de sua eternidade infinita, precede até mesmo o que existe antes da terra, dos montes e das colinas. 38. A palavra divina não nos deixou sem uma explicação, pois mostrou a razão do que foi dito. Com as palavras que se seguem, Deus fez as regiões e os lugares habitáveis e inabitáveis e os cimos que são habitados debaixo do céu. Quando preparava o céu e quando escolhia a sua morada, eu estava com ele. Quando, acima dos ventos e nas alturas dos céus, fazia as nuvens poderosas e colocava as fontes sobre o céu e estabelecia os fortes fundamentos da terra, eu estava junto dele dispondo todas as coisas. PR 8,26 A30. Ele XX. Como pode haver aqui lugar para o tempo? Até onde é permitido a inteligência humana estender-se para além da natividade infinita do Deus unigênito? Não se pode compreender sua geração pela comparação com as coisas que a mente pode conceber, porque ele é anterior a todas elas. Os hereges atribuem-lhe somente o ter nascido antes das coisas temporais, pois, embora seja anterior a elas no tempo, não é infinito. Como estas coisas estão submetidas ao tempo, pelo próprio fato da criação, ele, embora seja anterior a todas elas, não está livre do tempo, porque a criação temporal dessas coisas mostra que ele nasceu no tempo ainda que tenha nascido antes. Pois, o que precede as coisas temporais é temporal como elas. 39. A palavra de Deus e a doutrina da verdadeira sabedoria dizem coisas perfeitas e revelam a verdade absoluta quando ensinam que ele não é anterior àquilo que é temporal, mas sim ao que é infinito. Ao ser criado o céu, ele estava junto de Deus. Acaso a criação do céu está, para Deus, encerrada no que é temporal, como se, de repente, lhe brotasse o pensamento na mente, antes adormecida, e, de modo humano, fosse buscar os instrumentos necessários para fabricar os céus? É bem diferente a ideia do profeta sobre as operações de Deus, quando diz, pela palavra do Senhor se firmaram os céus, e pelo sopro de sua boca, todos os seus exércitos, S.L. 32,6. Os céus precisaram, para se firmarem, da ordem de Deus, pois sua grandeza e sua força, na constituição de sua firmeza inalterável, não vieram de alguma combinação e mistura de matérias, mas existem pelo sopro dos lábios divinos. Que significa que a sabedoria gerada por Deus estava a seu lado quando preparava o céu, já que a criação do céu não resulta de uma preparação. Não pertence à natureza de Deus deter-se no pensamento do preparo da obra. Nada do que existe deixou de estar sempre com Deus, pois, embora todas as coisas tenham começado, no que se refere à sua criação, no que diz respeito à ciência e ao poder de Deus, não tiveram início. Disso o profeta nos dá testemunho ao dizer, Deus, que fizeste tudo o que há de existires 45,11, LXX. As coisas futuras, embora ainda estejam para ser criadas do ponto de vista da criação, já estão feitas, para Deus, para quem nada há de novo nem de repentino naquilo que há de ser criado. Pois o desígnio divino realizado no tempo é de que sejam criadas. Já foram criadas na presciente eficácia do divino poder, e por isso, a sabedoria, ao ensinar ter nascido antes dos séculos, não só se declara anterior ao que foi criado, mas afirma ser coeter nas coisas eternas, isto é, a preparação do céu, como também a separação da morada de Deus. A morada de Deus não foi separada quando foi feita, porque uma coisa é separar a sua morada, outra é a orná-la. O céu não foi criado quando foi preparado, mas ela estava junto do que preparava e separava. Depois, dispõe as coisas com o que preparava. Revela a sua eternidade por estar junto do que prepara, e a seu serviço, quando dispõe as coisas junto com o que as cria. Por isso também diz que foi gerada antes da terra, dos montes e das colinas. Porque ensinava que também estava presente na preparação do céu para demonstrar que já então, quando o céu era preparado, todas estas coisas já estavam feitas em Deus. Para quem nada é novo. 40. A preparação dos seres que devem ser criados é eterna. O conjunto do universo não foi planejado por partes, de forma que primeiro Deus tenha planejado o céu, depois tenha refletido e pensado na terra, e que tenha pensado em cada coisa por sua vez. De sorte que primeiro tenha estendido as planícies. Em seguida, depois de pensar melhor, tenha feito elevar-se os montes. E depois as colinas trouxessem uma variação. E numa quarta vez também os cumes se tornassem habitáveis e, uma vez feito o céu, Deus separasse a morada para se as nuvens do alto se tornassem poderosas para conter as rajadas do vento. Em seguida as fontes teriam jorrado com segurança e, por último, a terra se afirmaria sobre sólidos fundamentos. A cada um de todos estes, a sabedoria se declara anterior. Já que tudo o que há debaixo do céu foi feito por Deus e a seu lado, quando se fundava o céu, estava Cristo, anterior à própria eternidade da preparação do céu. Não é possível pensar a ver em Deus ideias parceladas das coisas, porque a preparação de tudo isto é coeterna a Deus. Pois, embora tenham sua própria ordem, segundo Moisés, a consolidação do firmamento, o surgimento da terra seca, a reunião dos mares, a constituição dos astros, a geração das águas e da terra para produzir a partir de si mesma, os animais. C. F. G. N. 1,6 a 25 Contudo na criação do céu e da terra e dos outros elementos nem por um mínimo intervalo de tempo se pode separar a ação de Deus, porque sua preparação se realizou em Deus na eternidade. 41. Cristo, embora estivesse presente junto a Deus nessas coisas infinitas e eternas, somente nos permitiu o conhecimento de sua natividade. De modo que, assim como o conhecimento da natividade é vantajoso para a fé em Deus, da mesma forma o conhecimento da eternidade aproveita a religião recebida, porque nem a razão nem o bom senso admitem que se afirme a existência de mais de um filho daquele Pai que é eterno. 42. Perturba-nos a palavra criação e sua confissão. A palavra criação poderia abalar-nos, se não houvesse sido proclamada a natividade antes dos séculos, e a criação para o início dos caminhos de Deus e para as suas obras. Não se pode substituir a palavra criação por natividade, porque a natividade é anterior a qualquer causa, mas a criação tem sempre uma causa. Aquele que é criado para o início dos caminhos de Deus e das suas obras existia antes da preparação do céu e já estava estabelecido antes dos séculos. Terá o mesmo sentido, ter sido criado para o início dos caminhos de Deus e das suas obras e nascer antes de todas as coisas. A primeira afirmação diz respeito ao tempo em que se opera, a outra, porém, tem um sentido intemporal. 43. Talvez queiras entender que ser criado para uma obra significa ter sido criado por causa das obras, isto é, que Cristo tenha sido criado por causa das obras a ser realizadas, sendo, assim, um servo e realizador material das coisas criadas. Seria mais o servo e o executor do mundo do que aquele que nasceu como senhor da glória. 43. Pareceria ter sido criado para o serviço de criar o mundo, não tendo sido sempre o filho da dileção do rei dos séculos. C. F. A. 5,3. Embora a opinião comum recuse este teu ímpio modo de pensar, já que uma coisa é ser criado para o início dos caminhos de Deus e para as suas obras e outra, nascer antes dos séculos. Assim, para que não afirmes de modo enganoso que o Senhor Cristo foi criado por causa da obra do mundo. Este mesmo texto se opõe às tuas opiniões, porque mostra a Deus e Pai como autor e criador de tudo o que existe. Isto é certo, porque Cristo estava presente dispondo com ele todas as coisas. Porque toda a escritura iria falar do Senhor Jesus Cristo como criador do mundo. Agora aparece a sabedoria para eliminar qualquer ocasião de impriedade. Também ela declarou ser Deus Pai o artífice do mundo, porém ensinou que estava presente junto daquele que preparava. A sabedoria dispunha junto com ele, e estava junto do que preparava. Por isso mesmo deve-se entender não ter sido criada para as obras, porque estava presente na preparação eterna das obras futuras, e, porque compunha com o que dispunha, demonstra que a escritura não é mentirosa. 44. Pela revelação da doutrina católica, reconhece, ó herege, em primeiro lugar o que significa ter sido criado para o início dos caminhos de Deus e para as suas obras. Deves admitir pelos ditos da própria sabedoria a insensatez de tua impriedade, pois ela assim começa. Se eu vos dissesse o que se faz cada dia, lembrar-me e a denunciar aquelas coisas que existem desde o começo dos séculos. PR 8,22 LXX Antes já tinha dito, a voz, ó homens, suplico, e levanto minha voz para os filhos dos homens. Entendei, ó simples, a sagacidade. Ignorantes, abri o coração. PR 8,4 a 5 E, por mim, reinam os reis, e os poderosos decretam o que é justo. Por mim, os príncipes se engrandecem e por mim os soberanos governam a terra. PR 8,15 a 16 E de novo, ando pelas veredas da equidade e vou pelo caminho da justiça, para repartir a riqueza com os que me amam, e encher de bens os seus tesouros. PR 8,20 a 21 A sabedoria não esconde sua obra diária. Em primeiro lugar, exorta com instância a todos para que os simples entendam a sagacidade, e os ignorantes abram o coração, para que o leitor diligente concedere atentamente os diversos sentidos das palavras. Ensina que todas as coisas se realizam, se louvam, se alcançam, se obtêm, com seus métodos e que estão nela os reinos dos soberanos, a prudência dos poderosos, as obras grandiosas dos príncipes e o direito de governar a terra concedido aos reis. Mostra que não tem parte na iniquidade nem pode ser encontrada no meio da injustiça, para oferecer aos que amam o tesouro dos bens eternos e das riquezas incorruptíveis. Quando anuncia o que acontece todo dia, lembra-se de enumerar aquelas coisas que existem a partir do início do tempo. E agora, que tolice esta de imaginar que aquelas coisas que disse que existiam desde o princípio foram feitas antes dos tempos. As coisas que existem desde o princípio do mundo foram feitas depois do começo do tempo. Mas o que é anterior ao tempo veio antes da criação do mundo que lhe é posterior. A sabedoria, que declarou que iria lembrar as coisas que existem desde o começo dos tempos, disse, o Senhor me criou para o início dos seus caminhos e para as suas obras. Este é o sentido das coisas feitas desde o começo. Este ensinamento não diz respeito à geração, da qual se disse que é anterior aos tempos. Mas sim ao plano salvífico que teve início desde o começo dos tempos. 45. É preciso perguntar o que significa que o Deus nascido antes dos séculos tenha sido para o início dos caminhos de Deus e para as suas obras. Visto que onde há a natividade antes dos séculos, há também a eternidade da infinita geração. Porém, se há também criação desde o início, para os caminhos de Deus e para as suas obras. A causa da criação está relacionada às obras e aos caminhos. Em primeiro lugar, sendo Cristo a sabedoria, devemos perguntar se é ele o início dos caminhos das obras de Deus. Penso que não há dúvida, pois ele disse, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ju 14,6 O caminho guia os que andam, permite a corrida dos que têm pressa, oferece segurança aos ignorantes e mestre das coisas desconhecidas e desejadas. Portanto, é criado para o início dos caminhos para as obras de Deus, porque é caminho e conduz ao Pai. Deve-se procurar a razão desta criação que vem desde o início. Trata-se do mistério do desígnio salvífico definitivo, pelo qual Cristo, também criado no corpo, declarou ser o caminho das obras de Deus. Foi criado para os caminhos de Deus desde o início do tempo. Quando, sujeitando-se à forma visível de criatura, assumiu o estado de criação. 46 Vejamos, então, para que caminhos de Deus e para que obras foi criada no início dos tempos a sabedoria nascida de Deus antes dos séculos. Quando Adão ouviu a voz daquele que passeava no paraíso, julga-as que os passos do que passeava no paraíso foram ouvidos de outro modo a não ser sob a aparência da criação assumida. Subsistindo em alguma criatura o que se ouviu passear. C. F. G. N. 3,8 Não indago sobre que aparência falava com Caim e Abel, ou com Noé, e como seria aquele que abençoou Enoque. C. F. G. N. 4,6 6,13 5,24 O anjo conversa com H. C. F. G. N. 16,8 A. 13 E é certamente o mesmo Deus. Acaso a aparência sob a qual o anjo se mostra é a mesma daquele que possui a natureza de Deus? Certamente se mostra sob a aparência de anjo, no mesmo lugar em que depois se fala da natureza de Deus. Mas, por que falo de anjo? Um homem veio ao encontro de Abraão. C. F. G. N. 18,2 Cristo enquanto é homem, no modo de ser de criatura, está presente tal como enquanto é Deus. Fala como homem, tem um corpo, toma alimentos, no entanto é adorado como Deus. Certamente quem antes se mostrou como anjo, agora também é homem. Para que não se entenda serem estas diversas formas assumidas de sua criação. O aspecto que corresponde à natureza de Deus aparece em forma humana a Jacó, a ponto de lutar corpo a corpo com ele, segurar as suas mãos, esforçar-se com seus membros e inclinar-se para os lados, realizando todos os nossos movimentos e gestos. C. F. G. N. 32,24 a 30 Depois, mostra-se a Moisés como fogo. C. F. X. 3,2 Para aprender-se que a fé, na natureza criada, se refere mais à figura da natureza criada do que à substância própria da sua natureza. Teve, então, o poder de queimar, sem que estivesse submetido à necessidade natural de consumir-se, de modo que o fogo não causou a sarça nenhum dano. C. 47 Percorre os tempos, e procura entender como foi visto por Josué, filho de Num, profeta que tinha seu próprio nome. C. F. J. 1,1 Ou por Isaías, que disse tê-lo visto, como testemunho o evangelho. C. F. I. 6,1 J. 12,41 Ou por Ezequiel, a quem foi dado o conhecimento da ressurreição. C. F. X. 37,1 a 14 Daniel confessou o filho do homem no eterno reino dos séculos. C. F. D. N. 7,13 a 14 A muitos outros se apresentou sob o aspecto de várias criaturas, para o conhecimento dos caminhos de Deus e para as obras de Deus. Isto é, para o conhecimento de Deus e para o bom êxito de nossa eternidade. Por que, então, a economia da salvação humana provoca um ataque tão ímpio contra o nascimento eterno? Esta criação pertence ao princípio dos tempos. Porém, o nascimento infinito tem lugar antes dos tempos. Contesta, com razão, nossas afirmações, se o profeta, se o Senhor, se o apóstolo, se qualquer palavra referente à eterna natividade empregou o nome de criatura. Pois em todos os casos, Deus, que é fogo abrasador, tomou a forma de uma criatura para voltar a deixá-la com o mesmo poder com que assumiu e é poderoso para eliminar de novo aquilo que fora feito apenas para que ele pudesse ser visto. 48. A santa e verdadeira natividade da carne concebida no seio da Virgem foi dita pelo apóstolo feito e criada porque nasceu a natureza e aparência própria de nossa condição de criatura. 48. Certamente, segundo ele, o nome de criatura corresponde à verdadeira natividade, enquanto homem. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, feito a partir de uma mulher, feito sob a lei, para redimir aqueles que estão sob a lei para conseguirmos a adoção de filhos. 49. Gl 4,4 Portanto, aquele que existe como criatura no homem como homem, sendo não somente feito, mas criado, é o Filho de Deus. Pois foi dito, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, precisais despojar-vos do homem velho que se corrompe sobre o efeito das concupiscências enganosas. 49. Precisais ser renovados pela transformação espiritual de vossa inteligência e revestir o homem novo, criado segundo Deus. 50. F 4,21 a 24 Temos de revestir aquele homem novo, que foi criado segundo Deus, pois o que era Filho de Deus também nasceu como Filho do homem. Não se trata de nascimento da divindade, mas de criação da carne. Por isso, o homem novo, criado segundo Deus, nascido antes dos séculos, recebe o nome de seu gênero. O apóstolo mostrou como foi criado o homem novo segundo Deus, quando acrescentou, na justiça e santidade, que vem da verdade, F 4,24. Nele não havia dor e tornou-se, para nós, justiça e santificação, CF 1,30. Ele mesmo é a verdade. Revestimos, portanto, este Cristo criado como o homem novo segundo Deus. 49. A sabedoria. Quando diz que se lembra de que foi feita desde o início, afirma que foi criada para as obras de Deus e para os seus caminhos, ensina ter sido criada antes dos séculos, para que não parecesse que o mistério pelo qual assumiu, de modo tão variado e frequente, a criação, mudasse sua natureza. Na verdade, a firmeza de sua constituição não permite uma perturbação que afete seu ser. Por outro lado, para que não se pensasse que o ter sido constituída fosse uma alusão a algo diferente da natividade, declarou o ter sido gerada antes de todas as coisas. Porque agora a criação é referida à natividade, se aquela que foi gerada antes de todas as coisas foi constituída antes dos séculos, e aquela que foi constituída antes de todos os séculos foi criada desde o início dos tempos para o início dos caminhos de Deus e suas obras. De tal modo que se pode entender que a criação no começo dos tempos é diferente daquela natividade que é anterior aos séculos e a todas as coisas. Não tem nenhuma desculpa à impiedade que pretende disfarçar o erro. 50. A fraqueza da inteligência pode dificultar a compreensão da fé de forma a não se poder entender a natureza da criação. Contudo, segundo o dito do apóstolo, que atribui à verdadeira natividade o nome de obra, deve-se pensar que a criação, de maneira imprecisa mas não ímpia, deve levar a fé na geração eterna. Parece que o apóstolo, quando ia anunciar o nascimento do que é um e procede do que é um, isto é, o nascimento do Senhor concebido pela Virgem, sem paixões humanas, não julgou-o ser fora de propósito dizer que aquele sabia como tinha nascido e que frequentemente anunciava que fora feito de mulher. GL 4,4 Pretendia, porém, que a natividade nos mostrasse a verdade da geração e que a palavra feito afirmasse a natividade do que é um procedendo do que é um, porque a palavra feito exclui a concepção de uma vida originada de uma união humana, e por saber-se o que foi feito de uma Virgem aquele a respeito de cujo nascimento não havia dúvidas. Vê, ó herege, como és ímpio que Jesus Cristo tenha sido criado por Deus, não foi dito por nenhuma palavra evangélica ou apostólica, foi dito, sim, que nasceu, mas tu negas a natividade e afirmas que ele é criatura. Não o dizes de acordo com o sentido dado pelo apóstolo, que afirma ter sido feito para que não se duvidasse de que tinha nascido como um do que é um, mas no sentido mais ímpio, de tal modo que, em tua opinião, Cristo não subsistiria como Deus por natividade natural, mas, antes, existiria como criatura, vindo do nada. É este o primeiro veneno da tua mente infeliz, não dizer que é também criatura o que nasceu, mas dizer que crês na criação e não na natividade. Isto é próprio de uma inteligência mesquinha, mas talvez não seja de uma mente de todo e religiosa. Podes ter dito criado para que se conhecesse sua natividade, vindo de Deus, sem nenhuma paixão, como o nascimento daquele que é um procedendo do que é um. 51. A fé apostólica não aceita nada disto, pois sabe que Cristo foi criado no tempo em vista da economia da salvação. Também sabe como nasceu na eternidade, anterior aos tempos. Tendo nascido de Deus, é Deus. Não há dúvida de que nele está a divindade da verdadeira natividade perfeita geração. Quanto à divindade, nada mais professamos, a não ser que nasceu e que é eterno. Não nasceu depois de alguma coisa, mas antes de tudo, a natividade só atesta que é um princípio. Não indica nenhuma outra coisa posterior a este princípio. No modo de ver comum, certamente o filho é o segundo em relação ao pai, porque vem de Deus. Mas não pode ser separado do pai que lhe dá origem. Porque sempre que nossa inteligência tentar ir além da ideia de natividade, nesta mesma medida terá de ir além da noção de geração. A única linguagem predosa sobre Deus é esta, conhecer o pai e conhecer, com ele, aquele que procede dele, como filho. Só queremos ensinar, sobre Deus, que é pai do Deus unigênito e criador. Que a fraqueza humana não tem que ir além e diga somente isto. Porque somente nisto a salvação, que tenha nascido o Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. 52. Enquanto estiver animado pelo Espírito que, por ti, me foi concedido, eu te confessarei, com todas as minhas forças, Pai Santo e Onipotente, como Deus Eterno e como o Eterno Pai. Nunca me deixarei levar pela impia insensatez de querer julgar os mistérios da tua onipotência. Jamais permitirei que a fraqueza de meu espírito pretenda elevar-se acima da noção verdadeira da tua infinidade e da fé na tua eternidade, como me foram reveladas. Nunca afirmarei que possas ter existido sem tua sabedoria, tua força, teu verbo, Deus unigênito, meu Senhor Jesus Cristo. Que a palavra fraca e imperfeita de nossa natureza não prejudique meu pensamento a teu respeito, de tal modo que a indigência do meu falar faça calar a fé. Como a palavra, a sabedoria e a força agem em nós por um movimento interior, assim também teu verbo, tua sabedoria e tua força são, em ti, geração perfeita do Deus perfeito. É sempre inseparável de ti aquele que, por estes nomes eternos das tuas propriedades, demonstra ter nascido de ti, de tal modo, porém, que indica a seres somente tu seu pai, e mais ninguém, para que não se perca a fé na sua infinidade, ao afirmar que nasceu antes dos tempos eternos. Tu nos apresentas, nas coisas humanas, numerosos exemplos, nos quais, embora a causa sejam ignoradas, o efeito não é desconhecido. A fé deve existir onde existe o desconhecimento próprio da nossa natureza. Quando elevo aos seus estes meus olhos fracos, somente posso pensar que o céu é teu. Contemplando os astros em seus círculos e retornos anuais, as pleiades, a estrela da manhã, a ursa maior em seus movimentos determinados, eu reconheço a ti, ó Deus, sem que minha inteligência possa abranger estas coisas. Ao ver os maravilhosos movimentos de teu mar, não consigo aprender a origem das águas, nem medir suas alternâncias, percebendo, no entanto, a fé da razão, apesar de serem impescrutáveis as suas causas, mesmo naquilo que ignoro, não te desconheço. Quando volto o pensamento para as terras, que, devido a causas ocultas, dissolvem o que é semeado, vivificam o que é dissolvido, multiplicam o que é vivificado, fortificam o que é multiplicado. Nestas coisas nada encontro que minha inteligência possa entender, minha ignorância permite-me, no entanto, entender-te, pois não compreendendo a natureza que aí está para servir-me, reconheço-te, nesta natureza que me serve. Sem conhecer-me a mim mesmo, eu te admiro tanto mais quanto ignoro o que me diz respeito. Se, prestando atenção ao movimento, à razão ou à vida de minha mente, não os entendo, mas sem entendê-los sinto-os, sentindo, sei que é a ti que os devo, pois me concedes os sentidos para apreciar a natureza que me deleita, ainda que não entenda a origem de meu ser. Ignorando o que me diz respeito, entendo-te, entendendo, adoro. Não quero que, por não reconhecer o que é teu, a fé em tua onipotência se enfraqueça, para que minha inteligência não deseje possuir nem submeter-se à origem de teu unigênito, e para que em mim não haja nada que me faça querer ir além daquele que é meu Criador e meu Deus. 54. Seu nascimento é anterior aos séculos eternos. Se existe algo que preceda a eternidade, haverá algo que cede o sentido da eternidade. Ele é teu, é teu unigênito, não é porção, não é extensão, não é um nome vazio de conteúdo, para explicar tuas operações, mas é o Filho, nascido de ti, Deus Pai, verdadeiro Deus, gerado por ti na unidade de tua natureza, deve ser confessado depois de ti, junto contigo, porque és o princípio eterno de sua origem. Enquanto procede de ti, és segundo em relação a ti, a medida, porém, que é teu, não podes ser separado dele, porque ninguém pode confessar que tenhas existido sem o que é teu, para que não sejas dito imperfeito sem a geração, nem sejas acusado de ser supérfluo, depois da geração. Deste modo, a natividade eterna nos faz saber que és o eterno Pai do Filho Unigênito, que procede de ti antes dos tempos eternos. 55. É pouco, para mim, negar, por minha palavra ou minha fé, que meu Senhor e meu Deus, Jesus Cristo, o teu unigênito, seja uma criatura. Também não suportarei que se atribua esse nome ao teu Espírito Santo, que vem de ti, enviado por meio de teu Filho. Grande é minha reverência para com aquilo que te diz respeito, pelo fato de reconhecer que somente tu és inassível e que o teu unigênito nasceu de ti, não direi nunca ser o Espírito Santo gerado, nem criado. Receio da injura contida neste nome que tenho em comum com as outras criaturas tuas e que é dirigida também contra ti. Tudo o que há em ti é teu, e não é alheio a ti o que está no teu interior, com poder para perscrutar teu ser. 56. Para mim, é indescritivo aquele cujas palavras em meu favor são inenarráveis, como, a respeito daquele que, antes dos tempos eternos, nasceu de ti como teu unigênito, afastado a toda ambiguidade. Das palavras e toda dificuldade em entendê-las, apenas permanece que tenha nascido. Também estou certo de que, por meio dele, procede de ti o teu Espírito Santo, embora isto não me seja perceptível. Pelos sentidos, sou destituído de talento para as coisas espirituais, e já teu unigênito havia dito, não te admires de te haver dito, deveis nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu pela água e pelo Espírito Santo. Ju 3,7 a 8. Tenho fé em minha regeneração, porém não a conheço, e o que ignoro, já o possuo. Sem que entenda, nasce de novo, e é eficaz o meu renascer. O Espírito não pode ser contido, fala quando quer, diz o que quer e onde quer. Se a causa de seu ir e vir não é conhecida, embora se saiba que está presente, iria-o colocar sua natureza entre as criaturas, estabelecer-lhe limites e determinar sua origem. Tudo foi feito por meio do Filho, visto que João diz que no princípio o Deus-verbo existia junto de ti, Deus, CF. Ju 1,1 a 3. Paulo enumera todas as coisas criadas, as do céu e as da terra, as visíveis e as invisíveis, CF. Cl 1,16 e, tendo relembrado que tudo foi criado em Cristo e por Cristo, julgou o suficiente dizer sobre o Espírito Santo o que é teu Espírito. Pensarei o mesmo que estes homens eleitos por ti, como eles, nada direi que excedo o entendimento humano sobre o Espírito Santo, a não ser que é o teu Espírito. Quero que esta não seja uma inútil luta de palavras, mas a constante confissão da inabalável fé. 57. Conserva, eu te suplico, intacto e inabalável esta minha fé e, até o último suspiro, dá-me testemunhar minha convicção. Que mantenha sempre fielmente aquilo que, no símbolo do meu novo nascimento, ao ser batizada no Pai e no Filho e no Espírito Santo, professei, que a ti, nosso Pai, e a teu Filho, juntamente contigo, sempre adore, e que eu receba como dom o teu Espírito Santo, que procede de ti, por meio do teu unigênito. Porque tenho como testemunha e dona de minha fé aquele que diz Pai, tudo o que é meu é teu, e o que é teu é meu. Ju 17,10 Meu Senhor Jesus Cristo, que permanece em ti, procede de ti, está junto de ti e é sempre Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Coleção Patrística 1 Padres Apostólicos Clemente Romano Inácio de Antioquia Policarpo de Esmirna Pseudo Barnabé Hermas Papias Traço de Daquê 2 Padres Apologistas Carta a Diogneto Aristides Taciano Atenágoras Teófilo Hermes 3 Apologias e Diálogo com Trifão Justino de Roma 4 Contras Heresias Ireneu de Leão 5 Explicação dos Símbolos Da Fé Sobre os Sacramentos Sobre os Mistérios Sobre a Penitência Ambrósio de Milão 6 Sermões Leão Magno 7 A Trindade S. Agostinho 8 O Livre Arbítrio S. Agostinho 9 1 Comentário aos Salmos Salmos 1 a 50 S. Agostinho 9 2 Comentário aos Salmos Salmos 51 a 100 S. Agostinho 9 3 Comentário aos Salmos Salmos 101 a 150 S. Agostinho 10 Confissões S. Agostinho 11 Solilóquios A Vida Feliz S. Agostinho 12 A Graça E. S. Agostinho 13 A Graça E. S. Agostinho 14 Homilias sobre Lucas 12 Homilias sobre a imagem do homem Tratados sobre o Espírito Santo Basílio de César Basílio de Cesareia 15 História Eclesiástica Eusébio de Cesareia 16 Os Bens do Matrimônio A Santa Virgindade Consagrada Os Bens da Viuves Cartas à Proba e a Juliana S. Agostinho 17 A Doutrina Cristã S. Agostinho 18 Contra os Pagãos A Encarnação do Verbo Apologia ao Imperador Constâncio Apologia de sua fuga Vida e Conduta de S. Antão S. Atanásio 19 A Verdadeira Religião O Cuidado Devido aos Mortos S. Agostinho 20 Contra Celso Orígenes 21 Comentário Gênesis S. Agostinho 22 Tratados sobre a Santíssima Trindade S. Hilário de Poitiers 23 Da Incompreensibilidade de Deus Da Providência de Deus Cartas Olímpia São João Crisóstomo 24 Contra os Acadêmicos A Ordem A Grandeza da Alma O Mestre S. Agostinho 25 Explicação de algumas proposições Da Carta aos Romanos Explicação da Carta aos Gálatas Explicação em Coado da Carta aos Romanos S. Agostinho 26 Exameirão Os Seis Dias da Criação S. Ambrósio 27 Comentário às Cartas de São Paulo Barra 1 Homilias sobre a Carta aos Romanos Comentários sobre a Carta aos Gálatas Homilias sobre a Carta aos Eféxios São João Crisóstomo 27 2 Comentário às Cartas de São Paulo Barra 2 Homilias sobre a Primeira Carta aos Coríntios Homilias sobre a Segunda Carta aos Coríntios São João Crisóstomo 27 3 Comentário às Cartas de São Paulo Barra 3 Homilias sobre as Cartas Primeiro e Segundo a Timóteo A Tito Aos Filipenses Aos Colossenses Primeiro e Segundo aos Tessalonicenses A Filemon Aos Hebreus São João Crisóstomo 28 Regra Pastoral S. Gregório Magno 29 A Criação do Homem à Alma e a Ressurreição à Grande Catequese S. Gregório de Nissa 30 Tratado sobre os Princípios Origens a 31 Apologia contra os Livros de Rufino S. Jerônimo 32 A Fé e o Símbolo Primeira Catequese aos Não Cristãos A Disciplina Cristã Continência S. Agostinho